Eu pergunto a vocês se a gente ainda tem uma série de convidados para chegar, se a gente já vai compondo a mesa, se a gente aguarda mais, qual a opinião de vocês? Podemos começar? Então vamos começar. Então a presidência solicita que deputados façam registro biométrico e nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a relevância hídrica e socioambiental do Parque Nacional da Serra do Gandarela e região, e o potencial para a preservação de toda a biodiversidade existente nesse parque e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal, 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa, que evitem pronunciamentos e abordagens em temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos. Agora entendi. Achei que era manifestação do povo. Não, manifestação do povo pode ter. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Vou chamar, então, o Frederico Drummond Martins, coordenador regional do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, CR11, Lagoa Santa. É isso. Maria Tereza Viana de Freitas Corujo, presidente do Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté, Macaca, integrante do movimento Salve a Serra da Gandarela. Paulo César Horta Rodrigues, geólogo, pesquisador e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia das Radiações Minerais e Materiais do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear. Paulo Batista, professor aposentado do Departamento de Fotografia e Cinema da UFMG, pesquisador da As Áreas de Paisagem e Patrimônio Cultural. André de Lima Andrade, chefe do Parque Nacional da Serra do Gandarela. Gisela Herrmann, doutora em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela UFMG. Oi. Eu vou registrar também a presença do Frei Jovander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Valeu, Frei. Da Gianine Renate Souza Oliveira, mobilizadora do Projeto Manuelzão e representante do movimento Mexeu com a Serra do Curral, Mexeu Comigo. Júlio César Dutra Grilo, vice-presidente do Fórum Permanente São Francisco e ex-conselheiro da Câmara de Atividades Minerárias do COPAM, ex-superintendente regional do IBAMA e membro do Gabinete de Crise da Sociedade Civil. Lê tudo, porque o currículo é grande mesmo. Verônica Viana de Souza, assessora do mandato da deputada federal Célia Chacriabá. Célia vai estar com a gente online daqui a pouco. A gente fez também outros convites, na medida em que as pessoas forem... Ah, acabei de te anunciar. À medida em que as pessoas forem chegando, a gente passa a convidá-los também para essa mesa. Vamos lá. Seria o Poliano que ia falar do movimento, o companheiro para a deputada, a deputada de isso, a nossa aula é o seguinte, seria então o Paulo. Quer que eu fale isso? Não, não, pode deixar. Na sequência, seria o Poliano, queria trazer como é que foi essa caminhada, mas como ele não chegou, seria então o Paulo que vai falar da revelação. Depois do Paulo, é o Paulo Batista. Tá. Dois Paulos. Tá bom. Mas primeiro a sociedade civil, depois poder fazer o que você quer falar... Ah, não. Tá bom. É. Ela está convidada. Não sei se vai participar online. Vamos lá, então, gente. Além das presenças ilustres anunciadas, nós temos ali a preguiça gigante do Parque da Gandarela, presente também. Afinal de contas, essa luta é pela memória, pela memória de Minas Gerais e pelo futuro das nossas gerações. O Parque Nacional da Serra do Gandarela foi uma das lutas mais importantes feitas nos últimos anos, nos últimos períodos, pelo movimento socioambiental. Ele é de uma importância hídrica para a segurança de Belo Horizonte extraordinária. Eu primeiro conheci o Parque Nacional da Serra do Gandarela porque eu gosto muito de trilha e cachoeira. Então, sempre me banhei naquelas águas, sempre desfrutei daquela natureza. Mas foi quando, vereadora, que a gente construiu a CPI das águas e barragens e que a gente fez, entre outras indicações, para a segurança hídrica de Belo Horizonte, a garantia da proteção da Serra do Gandarela enquanto zona livre de mineração, que eu me aproximei mais politicamente da Serra do Gandarela. Essa foi uma das recomendações da CPI de águas e barragens, a primeira CPI desse tipo, que eu ajudei a puxar, junto com o gabinete de crise da sociedade civil, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que é extremamente atual, extremamente relevante para a temática que nós estamos dialogando. Essa audiência pública, gente, está sendo transmitida ao vivo, então, diferentes municípios mineiros estão acompanhando. Se quiserem mandar um zap, falar para as pessoas acompanharem, tanto no YouTube, mas também na TV. Essa audiência está sendo televisionada e é sempre uma alegria estar com vocês, debatendo a conservação do parque e que ele fique muitos e muitos anos preservado, livre de mineração, livre do rebaixamento de lençol freático, livre de toda a maldade que a ganância quer impor àquela região. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Agradecer a confiança do movimento, que já tem sido construído há alguns anos, para que a gente conduza esse debate aqui. Vou iniciar passando para o Paulo César Horta, para contar... Não, para o Paulo Batista. Vamos para o Paulo César Horta, para contar um pouquinho da história de construção do parque também. E aí a gente vai alternando entre sociedade civil e poder público, que é de quem a gente vai cobrar hoje as soluções. Não é isso? Bom dia a todos. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço muito à deputada Bela pelo convite. Desculpe, pessoal, estou na minha garganta, com esse tempo seco, fica muito afetada. Eu vou falar, na realidade, sobre a importância hídrica da Serra do Gandarela para o parque, e o parque como segurança hídrica para muitas regiões. E, para isso, eu gostaria de passar os meus slides. E eu pediria, então, para quem está responsável, é um slide que não está em PDF, acho que é o único, e tem escrito assim, primeira parte. E, para facilitar, pelo menos, para o público que está presente, deputado, eu gostaria de descer aqui embaixo, porque eu vou precisar apontar para vários mapas, e o sistema aqui não permite que eu faça isso eletronicamente, eu farei, então, de uma maneira analógica mesmo. Eu vou precisar, então, só de um microfone ali embaixo. Está bom. Bom, o que a gente já pode ir adiantando, eu vou falar muito sobre recursos hídricos, em especial, recursos hídricos subterrâneos. E, infelizmente, ou felizmente, recursos hídricos subterrâneos são assuntos que nós, seres humanos, na realidade, não conseguimos ver. Nós temos... Passa lá para baixo, não. Então, como nós, seres humanos, vivemos na superfície, nós não temos condições e jamais teremos condições de enxergar as águas subterrâneas. E isso, infelizmente, é um problema para nós, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Enquanto os recursos hídricos superficiais são aqueles rios, lagoas, cachoeiras, pântanos, mar, todos nós conseguimos ver e entender, os recursos hídricos subterrâneos não são assim. Nem as minhocas conseguem fazer isso. Então, transmitir para vocês informações tão peculiares como os recursos hídricos subterrâneos é um desafio muito grande, principalmente porque recursos hídricos subterrâneos são os berços de nossas águas. A gente pensa que os rios nascem das nascentes, nos pântanos, não. Na realidade, todos esses recursos hídricos superficiais advêm das águas subterrâneas. Então, eu vou começar aqui com a relevância hídrica e socioambiental do Parque Nacional da Serra do Gandarela e região e potencial para preservação da biodiversidade do parque. Vamos ver se eu entendo aqui com o passador. Nós temos, então, aqui em verde o que é o parque e o que nós chamamos de singularidades. Portanto, são pontos absolutamente estratégicos, singulares, como o nome já diz, são raridades que nós temos não somente dentro do parque, mas também no seu entorno. Então, por conta dessa singularidade, é que a gente encampou a causa de criar um parque nacional. Então, nós temos aqui três momentos bastante importantes sobre os recursos hídricos superficiais, já que nós não podemos ver os subterrâneos, mas eles funcionam como verdadeiros sentinelas dos recursos hídricos superficiais. Então, eles, quando ocorrem, e aqui a gente não vê a água, porque está efetivamente dentro de um dos válidos mais bonitos, então, eles são exatamente o que nós conseguimos ver como consequência da preservação do que está na parte subterrânea. Se a parte subterrânea começa a entrar em decline, ou em crise, ou em ameaça, quem começa a se manifestar são os recursos hídricos superficiais. Então, eu vou falar aqui o que o par na ganarela tem de tão singular e relevante quanto aos seus recursos hídricos para as águas superficiais, os seus aquíferos e as águas subterrâneas. Então, a gente... Bom, aqui, muito rapidamente, a região mostrando onde estamos, Belo Horizonte, alguns rios, então, nós vamos começar exatamente pela parte superficial. Então, nós temos aqui o Rio das Velhas, nascendo aqui perto de Ouro Preto, indo em direção ao São Francisco, saindo do quadrilátero ferrífero, o quadrilátero é mais ou menos essa região daqui, e encontrando o São Francisco mais lá para cima. E, do lado de cá, nós temos alguns rios, como, por exemplo, o Rio Barão de Cocais, o São João, e o Rio Conceição, que são afluentes do Rio Santa Bárbara, junto com o Rio Piracicaba, formam os importantes afluentes do Rio Doce. Então, a Serra do Gandarela é um grande divisor de águas, tanto para a bacia do São Francisco como para a bacia do Rio Doce, portanto, duas bacias geográficas nacionais. Então, aqui nós temos o mesmo recorte, porém, eu começo a apresentar aqui o que tem tão de singular também em todo o quadrilátero, que são as nossas montanhas. Então, acho que todos daqui conhecem bem. Nós temos a Serra do Curral, alvo também de muitas controvérsias aqui na região, a Serra da Piedade, aqui a Serra da Moeda, Serrinha, aqui está a Serra do Gandarela, fazendo esse arco aqui como se fosse um bumerangue, aqui nós temos a Serra do Caraça, também muito conhecida por todos vocês. Então, nós temos uma região aparentemente ou aproximadamente no formato de quadrado, sendo que a Serra do Gandarela é uma das componentes desse desenho. E aqui nós temos, finalmente, o desenho do parque, os limites criados pelo parque em 2014. Observem a proximidade entre a parte norte do parque de Belo Horizonte. Em linha reta, a gente tem aqui cerca de apenas poucos quilômetros. Então, nós temos um parque nacional extremamente perto da sede da terceira maior região metropolitana do país. Saindo de Belo Horizonte e chegando até a entrada do parque, são 50 quilômetros de carro, sendo 38 estradas asfaltadas e 12 de estrada de terra em condições bastante razoáveis. Então, nós também temos, além da proximidade, nós temos um acesso muito importante e muito viável. Embora o parque também permita acesso por outras áreas. Então, vocês observem aqui, conforme eu mencionei, nós temos aqui uma singularidade bastante grande. Só um instantinho. Vou tentar voltar aqui. Como é que eu volto? Acho que é aqui. Espera aí. Vamos ver. Agora eu me entendi. Essa linha aqui, traçada em vermelho, eu espero que todos consigam ver, é exatamente o divisor que leva águas para a esquerda ou para o oeste, para o São Francisco, e daqui para cá, para o doce. Então, nós temos, exatamente aqui, passando no meio do parque, Então, nós temos um pedaço do parque que está dialogando diretamente com a bacia do Rio das Velhas e uma outra parte que está dialogando com a bacia do Rio Doce. Ok? Bom, e sobrepondo esse mapa, agora começa a ver efetivamente as grandes novidades. O quadrilátero ferrífero, pessoal, é uma região extremamente única no planeta. Por quê? Porque todo mundo conhece aqui a história dos grandes aquíferos nacionais. Aquífero Guarani, aquífero Amazônico, outros conhecem o aquífero Urucuia, outros também conhecem o aquífero do Parnaíba, do Maranhão. Todos esses aquíferos, eles são horizontalizados, eles são em fundo de vale, são grandes extensões. O aquífero Guarani, por exemplo, começa aqui no Triângulo, vai para São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e Paraguai. Então, tem grandes extensões geográficas, mas são aquíferos razoavelmente estreitos, finos. No quadrilátero, nós temos uma inversão completa. Nós temos aquíferos extremamente finos, se olharmos por cima, ou seja, cartograficamente, eles são pouco representativos, porém, eles são muito profundos. E uma outra singularidade absolutamente única, e aí sim temos as nossas singularidades planetárias, estão em topo de morro. E topo de morro, pessoal, é uma APP, área de preservação permanente, exatamente por ser área de recarga hídrica. O que significa ser área de recarga hídrica? O ciclo hidrológico, que é esse que a gente vai ver daqui a pouco, dialoga... Eu vou até manter aqui. Isso aqui, pessoal, só para a gente entender um pouco, isso aqui é o decreto de criação do parque, e um dos motivos aqui, fala sobre a importância hidrológica associada às formações de canga no quadrilátero e ferrífero. Então, Cangas, junto também com Itabirito e Cauê, vão formar os aquíferos mais importantes do quadrilátero, em especial os aquíferos que estão dentro do Parque Nacional da Serra do Gandarela. Então, eu vou voltar aqui, só para vocês terem uma ideia da importância desses aquíferos. Então, nós temos aqui quatro formações geológicas, e eu prometo que eu não vou martirizá-los com conhecimentos técnicos da geologia ou da hidrogeologia, mas, pelo menos, algumas coisas são importantes a gente compartilhar. Então, nós temos quatro formações, ou seja, quatro substratos no quadrilátero e ferrífero, e só esses quatro é que têm capacidade de armazenar água e de doar água subterrânea em quantidades significativas. Isso, para a geologia, se chama aquífero. Então, captar a água e, ao mesmo tempo, doar. É uma coisa muito surreal da natureza, mas isso acontece. Todas as outras formações geológicas do quadrilátero não têm essa característica. E, dentre essas quatro, a mais importante é a camada do aquífero Cauê ou Itabirito Cauê, que também é conhecido. Então, eu coloquei aqui, em cores diferenciadas de azul, quanto mais escuro o azul, mais importante é em termos de água. Então, a formação Cauê, junto com as cangas, formam o que já se denomina o geossistema ferruginoso, e eu, por minha conta e risco, eu rebatizei como geossistema hidroferruginoso por conta da importância que essas duas formações geológicas têm na sua capacidade de armazenar água, receber a água da chuva, armazená-la e, ao longo do tempo, doá-la. Pessoal, os aquíferos são importantes exatamente porque eles conseguem ser uma reserva hídrica estratégica debaixo da terra. Então, lembra da fábula da cigarra e da formiga? A formiga trabalhava durante o verão para ter comida durante o inverno? Então, os aquíferos funcionam da mesma maneira. Quando está em período de chuva, as águas penetram no substrato, são armazenadas no substrato, para, quando chegar a época de seca, ainda haver água tecnicamente, estrategicamente armazenada debaixo da terra. Então, nós temos aí uma grande importância, que é a diferença de velocidade. Então, recursos hídricos superficiais, que são os rios, são recursos que circulam em grande velocidade. Então, nós, seres humanos, conseguimos ver os rios e a gente acompanha uma folha andando por cima do rio, não é isso? Então, a gente vê uma certa velocidade. Vamos colocar, em média, o quê? Um metro, talvez, até por segundo, ou a cada três segundos. A velocidade das águas subterrâneas são infinitamente menores. Elas se deslocam na média de alguns milímetros por semana ou até mesmo por mês. Isso faz exatamente com o quê? Na época da seca, que nós não temos mais a chuva, aquelas águas todas armazenadas durante o período de chuva e com lenta velocidade, elas consigam suprir os rios durante o período de seca. Então, é por isso que, durante o período de seca, os rios diminuem a sua quantidade de água, mas não morrem, principalmente aqui na nossa região. Eles continuam ativos. Que milagre é esse? O milagre é exatamente porque nós temos uma reserva técnica subterrânea. Então, quando essa reserva técnica subterrânea entra em crise, é atingida de alguma maneira, quem é que vai sofrer, no primeiro momento, são as nascentes lá por cima. Então, nós temos aqui, plotados, em marrom, as cangas, e, em azul, mais escuro, o Itabirito Cauê. Então, vocês observem que, exatamente dentro do Parque Nacional da Serra do Gandarela, nós temos uma área bastante considerável desse geossistema hidroferruginoso. É claro que, do lado, nós também temos, e aqui, formando uma espécie de baleia, nós temos o famoso sinclinal Gandarela. Então, os sinclinals são nada mais, nada menos do que camadas geológicas. Imagina um bolo com várias camadas e, no centro do bolo, começa a afundar. Então, a geometria vai fazendo com que nós tenhamos uma espécie de arco para baixo. Então, as bordas vão ficando mais altas e o centro vai ficando mais profundo. Então, é exatamente isso que acontece aqui. Então, o que está na borda aqui, que são os altos, os topográficos do sinclinal, fazendo aquele contorno, e a parte central vai indo para baixo. Então, nós temos um vale com os rios. Então, nós temos, conforme eu mencionei, uma sequência muito prodigiosa de aquíferos encaraptados lá em cima do topo de morro. E topo de morro é a área de recarga hídrica. Ora, bolas. Se nós temos, então, um aquífero já na área mais nobre, nós temos uma preciosidade, porque aquífero, conforme eu falei inicialmente, era para estar lá no fundo do vale e ser recarregado lentamente com as águas da chuva que caem nas montanhas e vão lá para baixo. No caso do quadrilátero ferrífero, e especialmente na Serra do Gandarela, nós temos a junção das duas coisas. Aquíferos encaraptados em topo de morro e topo de morro sendo a área de recarga. Ou seja, qualquer chuva que caia na Serra do Gandarela, ela imediatamente infiltra para os aquíferos, graças às cangas, que apesar de serem rochas extremamente duras, elas são muito porosas. Então, permitem a passagem da água. E logo abaixo das cangas, nós temos o aquífero Cauê, ou Itabirito Cauê. Vocês observam aqui, dentro do parque, algumas áreas nós não temos mais a canga. Nós temos só o azul escuro. Ou seja, a recarga é feita diretamente no aquífero. É como se o aquífero estivesse de boca aberta, e a chuva caindo dentro da boca. Então, é uma situação extremamente prodigiosa. Agora, o que nós temos também de muito singular dentro da região? se o passador aqui funcionar? A pilha está funcionando, só não está funcionando o passador. Para onde eu tenho que apontar melhor? Ah, foi. Bom, e muito rapidamente, pessoal, eu comentei com vocês, nós temos quatro formações geológicas. Então, nós temos aqui. Isso aqui, pessoal, é o que nós chamamos de sequência estratigráfica. Não é importante saber o nome, mas é só para vocês entenderem. É como o nosso planeta veio se formando aqui na região do quadrilátero. A parte mais baixa são as rochas mais antigas, e, conforme a gente vai subindo aqui, são as rochas mais atuais. Quando eu falo mais atuais, não é porque foi da semana passada, não. A gente vai dar uma olhadinha aqui com o velho, com o antigo, é o nosso quadrilátero. Então, nós temos aqui as quatro formações. Reparem que todas as outras não são formações aquíferas. Essas quatro são. Dentre essas quatro, a formação Cauê é a formação hidrogeológica mais importante de todas. Ok? Muito bem. E agora, nós temos aqui, do lado direito, não somente a história do quadrilátero, mas a história do nosso planeta inteiro. Então, vamos lá. Um pouquinho de geologia histórica. Nosso planeta tem 4,55 ou 4,54 bilhões de anos. Então, está aqui embaixo. 4,54, 4,55. Uns falam 55, outros falam 54. A gente não vai brigar por essa diferença. E, ao longo do tempo, a gente vai subindo aqui até chegarmos nos dias atuais. Então, aqueles nomes esquisitos e mal-assombrados que vocês ouvem, é da Era Mesozoica, é da Era Paleozoica, é do Precambriano, está tudo aqui. Está tudo explicado aqui. Então, observem que essas quatro camadas, elas convergem para essa região daqui, que é o do Cideriano, que, por sua vez, é do Paleo Praterozoico. Observem, então, a data. 2,5 bilhões de anos. Então, quando nós passeamos aqui pela Serra do Gandarela, nós estamos andando por cima de rochas que têm mais ou menos a metade da idade do nosso planeta. Isso não é comum, porque o nosso planeta é vivo, então, essas rochas muito antigas, elas vêm sofrendo erosão permanente. Então, para vocês terem uma ideia, são poucas as rochas no nosso planeta inteiro que são acessíveis aos geólogos, que remontam a épocas geológicas tão antigas, porque elas já foram todas modificadas pelo processo de erosão tectônica de placas. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Então, nós temos aqui do lado uma região com rochas extremamente antigas. Bom, e aí é só para vocês terem um pouco de ideia. Olha só quem está aqui em cima. Jurássico e Cretáceo. Quem é que lembra o que tem de importante nessa época? É, o dinossauro. Lembrando que Jurássico é uma época que, nos Estados Unidos, houve muitos dinossauros, por isso Jurássico e Parque, mas, no nosso país, não foi o Jurássico, foi o Cretáceo. Fica aí de bônus para a aula que eu estou dando para vocês aqui. Então, observem que, de 2,5 bilhões de anos até a época do dinossauro, que foram extintos 65 milhões de anos, os dinossauros estão muito mais próximos de nós do que eles estão da formação do parque, das rochas que formam o parque. Ou seja, os dinossauros, pessoal, faziam um piquenique na Serra do Gandarelo, faziam festa rave, tudo lá. Talvez não exatamente com a mesma topografia, mas muito parecida. Então, já estava lá quando os dinossauros foram extintos, e já estava lá antes dos dinossauros existirem. Bom, então vamos passar muito rapidamente aqui. Isso aqui também vou passar rápido, que é o seguinte, o famoso ciclo da água. Então, quando nós, seres humanos, precisamos de água e não temos um rio próximo, o que a gente faz? Faz um poço, perfura um poço e bombeia a água lá de baixo. Muita gente pensa que essa água vem do interior do planeta. Na realidade, não. Essa água vem da chuva. Apenas ela ficou armazenada lá por baixo. Então, aqui, esse ciclo, nós temos o oceano, o oceano passando aqui por cima, evaporando, chovendo em cima do continente, ou sobre o continente, e aqui nós temos as zonas de recarga hídrica, que são as montanhas. Então, na hora que a gente projeta isso, para o que eu acabei de falar, sobre a Serra do Gandarela, a gente vai entender que aqui são áreas extremamente nobres por terem essa capacidade de recarregarem os aquíferos, de recarregarem as águas subterrâneas. E tem números aqui, pessoal, que eu vou só pular e já vou direto para o mais importante, que é uma continha muito, muito importante, que diz o seguinte, existe mais água subterrânea do que as águas superficiais. E isso faz a gente entender por que quando a chuva acaba, as águas superficiais continuam vivendo, porque tem muito mais água lá por baixo. Existe um número mágico que é 40 vezes. Ou seja, tudo que nós, seres humanos, vemos por cima da superfície, tem mais ou menos 40 vezes mais na parte subterrânea. Então, o que nós vemos é apenas a ponta do iceberg. Quando sobra água subterrânea lá por baixo, ela volta para a superfície na forma de nascentes. Mas não somente na forma de nascentes, a gente vai ver um pouquinho depois. Mas é principalmente, porque nascentes a gente consegue ver, pelo menos isso. Não é mesmo? Mas só lembrando, então, tudo que vocês olharem, estiverem andando para uma região rural, e olharem um rio e multipliquem isso por 40, é o que tem lá por baixo. Ok? Bom, então, terminado aqui. E aqui é um outro slide com o mesmo ciclo hidrológico, porém, dando destaque para essas zonas especiais que estão, inclusive, previstas no nosso Código Florestal, que, na realidade, é a nossa Bíblia ambiental. Então, nós temos app's, temos vários app's. Uma dessas é chamada de topo de morro, por causa disso aqui. Zonas de recarga hídrica. E nós temos zonas de acumulação hídrica, que são, então, os famosos aquíferos. Então, são aquelas regiões subterrâneas que acumulam a água subterrânea. E nós temos lugares onde as águas subterrâneas voltam na forma de área de descarga hídrica. Então, todo mundo está acostumado com aquela frase? Fogo morro acima, água morro abaixo, ninguém segura? As águas subterrâneas, elas sobem. E aqui, nós temos esse pontinho aqui, é um exemplo muito característico. Então, as águas subterrâneas infiltram, ou melhor, as águas da chuva infiltram, muitas vão aqui para baixo, chegam até o oceano, eu vou ficar devendo o oceano para vocês mineiros, vocês já devem ter percebido que eu sou carioca, mas, não tendo o oceano aqui, não tem problema, é só imaginar que aqui seja um grande rio e aqui os seus afluentes. Mas nós temos alguns lugares onde as águas subterrâneas sobem. Por quê? Porque o que controla as águas superficiais é apenas a gravidade. A gente solta a água, a água cai. As águas subterrâneas, elas são dirigidas tanto pela gravidade, mas também pela pressão. Então, quando as águas das chuvas vão entrando, elas entram no solo sem grandes pressões. Elas vão penetrando, e aqui, a gravidade faz com que chegue em determinado momento, a pressão seja muito grande. E aí, aonde tiver um pedacinho, onde a pressão é menor, ela vai para lá. Quem tem apartamento, sabe que, de vez em quando, tem infiltração, a gente não consegue saber de onde a água está vindo. É por conta dessa questão da pressão. Aonde tem um alívio de pressão, a água vai se caminhar para lá. E aqui nós temos, então, as nascentes. Então, observe. Uma nascente que está aqui, ela, na realidade, ela nasceu lá em cima, na região de recarga hídrica. Ok? Então, ela não nasceu vindo debaixo do interior do planeta. Ela veio daqui de cima, circulou e veio para cá. Apenas essa velocidade aqui é muito menor que a velocidade que as águas superficiais sofrem. Bom, então, a gente já terminou essa parte aqui. Então, nós temos aqui uma conclusão muito importante. Topos de morro são áreas diferenciadas, pois representam áreas de recarga hídrica, que são os aquíferos, uma das classes de APPs. Então, nós temos na Serra do Gandarela uma região bastante grande que é capaz de pronunciar dessa forma. E aqui, olha aqui, dando um zoom na Serra do Gandarela, não sei se vocês conseguem ver aqui, nós temos os limites do parque, esse amarelo aqui. Então, esse pedaço todo aqui está dentro do parque. E se a gente cortar, fizer o que a gente chama de perfil aqui, indo de A à linha, a gente consegue ver o que está por baixo. Porque se o mapa geológico só mostra o que está por cima, nós, geólogos, precisamos saber também o que está por baixo. Então, o que está por baixo é isso aqui. Então, aqui nós temos a canga, que é aqui, esse pedacinho da canga. Nós temos a formação Cauê, que é todo esse cor de tijolo aqui. E, novamente, para cá, nós temos a bacia do Rio Piracicaba. E, para lá, nós temos a bacia do São Francisco. E, daqui, que está em azul, do início do parque até o final do perfil, tudo está dentro do parque. Então, é essa parte daqui. Tudo que está aqui, dessa linha tracejada, até o final do perfil, tudo isso aqui está dentro do parque. E, agora, vocês observam o seguinte. Essas camadas, elas não têm uma direção? Que direção é essa? Elas estão vindo daqui de cima para cá. Significa que elas estão aqui de cima e estão indo para cá, para dentro do sinclinal, para dentro do parque. Ou seja, tudo que ocorrer aqui em cima, as águas que caírem aqui em cima da chuva, elas não tenderão a ir para as duas bacias geográficas de forma igual. Elas tenderão, por força das camadas geológicas, para se direcionarem para dentro do parque, para dentro aqui do sinclinal. Então, o que mantém a vida hídrica dentro do parque na parte que dialoga com o sinclinal tem muito a ver com a Serra do Gandarela, que não é só esse pedaço que está dentro do parque, mas todo esse percurso daqui. Então, aqui está exatamente a representação tridimensional explicando. Agora, onde é que estão as direções das águas? Elas estão indo nessa direção para lá. O que não significa que toda a água esteja indo para dentro do sinclinal. pessoal, nós temos alguma água também indo para cá. Então, nós temos uma contribuição desse aquífero, tanto para a bacia do Piracicaba, esse Piracicaba de uma maneira mais intensa, como também uma contribuição menor para o lado de cá, que é a bacia do Velhas, do São Francisco. Então, aqui estão as direções. Eu já estou quase terminando aqui a minha apresentação. O importante é explicar, então, isso aqui é um sinclinal, para todo mundo poder entender melhor. Então, uma dessas cristas aqui, exatamente, a crista da Serra do Gandarela. A outra crista que está do lado de cá é a Serra do Baú, que fica do outro lado. Bom, então, observem que, para além das cangas, nós também temos a área de recarga de aquíferos, como objetivo, princípio da criação do parque. Então, não é à toa que no decreto de criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela se faz uma menção explícita, tanto para as cangas, que tem outras funções, não somente hídricas, mas aí eu vou deixar para o meu sol da biodiversidade falar, como também dos nossos aquíferos. Bom, se eu tivesse que mostrar para vocês apenas um slide, eu mostraria esse aqui. Só que, sem o que eu falei antes, vai ficar um pouco difícil de entendê-los. Então, nós temos sete características que ocorrem no quadrilátero ferrífero, porém, de maneira muito diferenciada, e só ocorrem na Serra do Gandarela. Então, a Serra do Gandarela faz parte do quadrilátero? Faz. Mas, dentre todas as serras do quadrilátero, a Serra do Gandarela é diferenciada por um motivo muito simples. Começa aqui, no número um. Nós temos uma farta pluviosidade, ou seja, chove muito na Serra do Gandarela, mais do que chove em qualquer outra serra do quadrilátero. E, se vocês imaginam que os rios vêm das águas da chuva, então, se chove muito, é porque os nossos rios são abençoados pela posição geográfica que facilita as chuvas. E, aí, vocês vão perguntar por que acontece tanta chuva na Serra do Gandarela. Então, muito rapidamente, aqui nós temos uma imagem de satélite, aqui está Belo Horizonte, Contagem, Betim, tudo nessa cor rosa, e aqui nós temos as outras serras. Novamente, Serra do Curral, Serra da Moeda, Serra de Tabirito, aqui a Serra do Gandarela. Vocês conseguem reconhecer novamente aqui a baleia virada de cabeça para baixo? E a Serra do Caraça, além de outras serras que também ocorrem por aqui. Observem, então, agora, inúmeros, eu vou rapidamente mostrar para vocês, são imagens satélites, os satélites não conseguem passar pelas nuvens. Então, o que é nuvem vai aparecer. Então, vocês observam aqui, olha o bumerangue aqui, da Serra do Gandarela. É o único lugar que é nítido, o resto é meio difuso. Por quê? Porque as nuvens que vêm do Oceano Atlântico ainda chegam aqui, pessoal. Então, nós temos brisa marinha. Eu falei para vocês que eu ia pular, porque eu era carioca, mas eu falei, não, mas tem brisa marinha carioca, pelo menos fluminense, chegando aqui em Minas Gerais. Então, chega por aqui e é barrado pela Serra do Gandarela de uma forma diferenciada. E, para não dizer que apenas uma vez, são outras, aqui nós temos 4 vezes 3, 12, são 12 imagens de satélites que também vão mostrar a mesma coisa. Sempre aqui, só que está em outra escala. Olha o bumerangue aqui. Bumerangue aqui, 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 aqui. Enfim, todas elas, e não somente aqui, nós temos mais ainda. Então, nós temos uma farta documentação de imagens de satélites, mostrando o quão importante esse bumeranguezinho aqui da Serra do Gandarela, porque ela funciona, na verdade, como um muro. Por exemplo, a Serra do Caraça, quem conhece o Caraça, sabe que lá também é muito úmido, chove muito. Só que o Caraça, ele é redondo. Então, quando chega uma nuvem, ela meio que rodeia a Serra do Caraça e continua. Então, lá chove, e lá é úmido, sim, mas ela não tem potência para segurar as nuvens. A Serra do Gandarela segura as nuvens. Então, ao segurar as nuvens, ela faz com que nós tenhamos, então, o número 1. Aqui, é de dentro do quadrilátero, a gente vendo toda a quantidade de nuvens que o mar está querendo mandar para cá, e a Serra do Gandarela não deixa para beneficiar exatamente a recarga hídrica daquela região. Aqui é só, novamente, o quadrilátero, e as zonas onde chove mais. Então, toda essa região daqui, ela chove mais, dentro do quadrilátero chove um pouco menos, nessas outras regiões chove menos ainda. Então, nós temos aqui umas comprovações do que eu estou falando. Bom, então, o número 1 já está claro, chove muito, e todo esse pacotão aqui, ele dialoga com o geossistema hidroferruginoso. Você lembra que eu falei da zona de recarga? Então, ela está aqui. Tanto a recarga hídrica pode ser feita pelas APPs Topo de Morro, por conta das cangas, como também zona de recarga, APP Topo de Morro, pelo Itabirito Cauê. Foi o que eu já tinha mencionado anteriormente. Só que aqui é a área de recarga. Nós precisamos acumular água. Não é isso? Então, onde é que elas vão ser acumuladas? Elas vão ser acumuladas dentro do Itabirito Cauê, mas elas também têm que ser doadas. Quem é que doa? Também o mesmo Itabirito Cauê. A diferença é que aqui as águas estão nos poros e aqui a doação é nas fissuras. Então, nós temos buracos que armazenam água e nós temos fissuras, que são como se fossem rachaduras, que vão fazer com que essa água circule. É por isso que a Serra do Gandarela, é por isso que o Itabirito Cauê é tão singular, porque ele tem essa dupla aptidão. Recebe água, armazena, mas também pode ir descendo ou descarregando as suas águas, mantendo, então, conforme eu falei, os rios de uma maneira viva. Bom, do número um até o número seis, então, dialogam diretamente com quantidade. Mas não adiantaria nós termos todas essas singularidades, todas essas coincidências, se a qualidade da água fosse ruim. Não adianta a gente ter muita água em qualidade ruim, como também não adianta a gente ter qualidade boa em pouca quantidade. Então, lá nós temos as duas coisas ocorrendo. É grande quantidade por conta dessas singularidades que eu mostrei para vocês aqui, especialmente na Serra do Gandarela, mas também nós temos a sétima, que é o seguinte, a água da chuva não dissolve as rochas do Itabirito Cauê, porque as rochas do Itabirito Cauê são insolúveis. Então, a água que está dentro dos aquíferos, ela permanece praticamente com a mesma composição. Nós sabemos, por exemplo, no Nordeste existem aquíferos, só que as águas são salobras, ou seja, elas são meio salgadas demais, a gente não consegue administrar nem para o gado, nem para o animal, nem para nós mesmos. Por quê? Porque essas águas dissolvem as rochas que estão lá por baixo. Então, além de eles terem poucos aquíferos, porque lá chove pouco, ainda por cima as águas que vão chegando no subterrâneo, elas dissolvem sais, dissolvem minerais, e isso vai se tornando a água lá do Nordeste meio que salgada. Isso não acontece aqui na Serra do Gandarela, não acontece em todo o quadrilátero, no Itabirito Cauê. Então, nós temos todas essas singularidades que garantem a quantidade e aqui a qualidade. Então, chegando já para o final da nossa conversa. Opa! E aí, uma outra coisa bastante importante, que é o seguinte, se lembra do sinclinal? O sinclinal não faz um movimento assim? Eu comentei com vocês, a gente está vendo a crista ou a Serra do Gandarela ou, do outro lado, a gente vê a Serra do Baú. Não é isso? Então, olhando de cima, parece fininho, mas por baixo, não. nós temos aqui na região da Serra do Gandarela, até um quilômetro de profundidade já foram encontradas as águas, o que não acontece no aquífero Guarani, não acontece em nenhum outro aquífero do Brasil e muitos outros aquíferos do mundo isso também não acontece. Então, o que a gente perdeu de extensão territorial, a gente ganhou em profundidade. É por isso que essa é uma das singularidades bastante notáveis aqui na Serra do Gandarela. E aí vocês observam o seguinte, o que está aqui em vermelho, são regiões do Itabirito Cauê que estão muito verticalizados. E o que está em azul são as cangas. Então, observem que aqui dentro nós temos o parque, então, nós somos muito bem aqui em Hados dentro do parque por essas singularidades. E a última coisa que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte, não é só nas nascentes que nós vemos que a água subterrânea se manifesta. As águas subterrâneas podem nascer lá em cima, a partir da área da zona de recarga, elas podem ir muito profundamente, mas tão profundamente que elas só vão voltar nos vales mais profundos. Então, aqui, não é da nossa região, mas eu achei isso aqui muito didático. Se a gente imaginar que aqui é a Serra do Gandarela, aqui é a Serra da Moeda e aqui é a Serra de Itabirito, as áreas de recarga daqui dentro, que estão falando sobre filtração, as águas podem mergulhar aqui tão profundamente e subir e se despejar diretamente no Rio das Velhas. Ok? Então, isso é da literatura científica extremamente comum, de nós termos, olha aqui, zonas de recarga aqui em cima e as águas subterrâneas fazendo o quê? Subindo. Quando ela sobe, se ela encontrar aqui um terreno seco, vai virar o quê? Um olho d'água. Mas não necessariamente precisa ser isso. Pode ser que já tenha um rio correndo e essa água, pessoal, ela brota debaixo do leito e nós não conseguimos ver. Isso é extremamente comum, é praticamente uma regra. Então, o que nós temos também, imaginando aqui ser a Serra do Gandarela, nós temos o que nós chamamos de recarga de base ou recarga regional, que não está saindo para a superfície de volta na forma de nascentes, está saindo porque brota por baixo dos rios. Então, nós vemos essas setas aqui. Reparem que dessa mesma região daqui tem setas que podem ir lá para baixo. Então, se a gente imaginar aqui, pode ser o Ribeirão da Prata e aqui embaixo o Rio das Velhas, que estão recebendo águas da região de recarga. Então, terminando aqui. Novamente, outros, são sempre fotografias ou imagens de livro, zona de filtração, ela aqui, vindo para cá, e outros em grande distância, chegando até ao rio principal. Novamente, a mesma coisa. Ou seja, são imagens tradicionais de circulação de água reportadas nos livros de hidrogeologia. Reparem que aqui nós temos algumas possibilidades. que esse tipo de recarga pode durar alguns meses, alguns anos, algumas décadas, alguns séculos, ou mesmo alguns milênios. Isso vai depender das características do terreno, da geologia. Muito bem. Então, voltamos aqui para entender. nós temos também aqui, só para mencionar, o quão importante o Parque Nacional tem para o abastecimento de água de Belo Horizonte e de alguns municípios do entorno. Então, isso aqui são dados da Copasa, dizendo o seguinte, na região do Rio das Velhas, Belo Horizonte bebe cerca de 70% do que é abastecido aqui em Belo Horizonte vem do Rio das Velhas. Ora, se o Rio das Velhas também dialoga com a recarga de base ou a recarga regional, então, nós podemos imaginar que muito das águas que são bebidas aqui em Belo Horizonte vem lá da Serra do Gandarela. Ok? E aí, uma coisa bastante importante, o número de pessoas relacionadas ou dependentes, em torno de 2 milhões e 400 mil pessoas bebem água que vem do Rio das Velhas e o Rio das Velhas recebe águas privilegiadas da Serra do Gandarela. E aqui, aqui está a captação de Bela Fama que recebe águas não pelas nascentes diretamente, mas pelas recargas de base, pela recarga regional que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui está a captação de Bela Fama e ela bombeia a água aqui para Belo Horizonte e para alguns municípios do entorno. O que está aqui de roxo, pessoal, é a água que vem daqui. O que está em azul é a água que vem dessa outra captação daqui que é a captação de fechos, etc. Mas observe, então, o roxo. Alguém sabe para onde essa seta está apontando? Assembleia Legislativa. Então, esta casa, a água que todos vocês bebem nesta casa vem da captação de Bela Fama e a captação de Bela Fama é prodigiosamente alimentada também pela Serra do Gandarela. Ou seja, muito das águas que todos vocês bebem nesta casa vem da Serra do Gandarela. Ok? Então, acho que era basicamente isso. Então, em termos de recursos hídricos, o Parque Nacional da Serra do Gandarela protege de forma diferenciada os aquíferos do geossistema hidroferruginoso, já que eles na Serra do Gandarela recebem maiores quantidades de chuva, que eu comentei inicialmente com as imagens satélites, têm características excelentes tanto para armazenamento como para liberar em grandes quantidades de águas subterrâneas, que é a característica do aquífero, se encontram em zonas de recarga hídrica, são aquíferos verticalizados, mas são extremamente profundos, por isso a grande quantidade de água que eles conseguem armazenar, apresentam água de excelente qualidade e, não por último, contribuem significativamente para o abastecimento de água do Belo Horizonte e de vários outros municípios do seu entorno, incluindo aqueles da bacia do Rio Piracicaba. Não vamos pensar só egoisticamente do lado do Velhas, não, a bacia do Piracicaba do outro lado, que vai abastecer o Doce, que foi altamente impactado pelo crime da Samarco, então nós também, a partir do parque, nós também ajudamos muito a melhorar ou a manter a qualidade de água do lado direito. Então era isso. Aqui são as referências bibliográficas, tanto consultadas quanto citadas na minha apresentação. Ok? Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Paulo. Paulo, é muito bonito ver que se faltam estudos, muitas vezes, a UIGAM, a FEAM, na hora de dar autorgas de mineração, não faltam aos movimentos, à sociedade civil, que vem se organizando para defender esses espaços. a partir da fala do Paulo César, nós fizemos aqui, só dizer que chegou também a deputada Beatriz Serqueira, já está aqui comigo nos requerimentos, que a gente propôs, a FEAM, a UIGAM, um pedido de providências para que não concedam licenças ambientais ou autorgas de recursos hídricos para atividades minerárias no entorno do Parque Nacional da Serra do Gandarela, tendo em vista a importância do aquífero Cauê para a recarga das nascentes e rios da região metropolitana de Belo Horizonte, que hoje, hoje, já se encontra em situação de insegurança hídrica, conforme recomendação da CPI das Águas e Barragens da Câmara Municipal, que salientou a relevância do parque para o abastecimento e reserva hídrica de Belo Horizonte. E vamos aqui beber a nossa água e lembrar os deputados e deputadas dessa casa, não é, Bia? Saúde. Aí sim, saúde, não é? De que essa água existe graças à Serra do Gandarela. Gente... Quem votar contra não vai poder mais beber água. É. Quem votar contra... Nem cafezinho, porque o cafezinho leva água para fazer, não é? Esse projeto de lei, não, nós vamos nesse projeto de lei interna. Que se abstenha de tomar água àqueles que votarem pela destruição da Serra do Gandarela. Ai, ai. Vamos lá, gente. Queria anunciar algumas presenças aqui. Nós temos o Vinícius Papatela, que está aqui do Instituto Cordilheira, representando a deputada federal Duda Salaberti. Euler Cruz, que é, segundo a Teca me disse, além de um grande ambientalista, o pai, que é presidente do Fórum Permanente de São Francisco, mas também é o pai da preguiça gigante, nossa ilustríssima convidada. Também está presente com a gente o MAM, sempre na luta pela soberania, Luiz presente. Nós temos também o Apolo Eringer, que é fundador do projeto Manuelzão. Cristina, que não deixa cortar nem uma árvore lá em contagem, não é, Cristina? Sexta, SOS Vargem das Flores. Teremos uma audiência, inclusive, no fim da semana sobre o Parque Fernão Dias. Muito bem. E chamar aqui algumas pessoas que chegaram durante a fala do Paulo para compor a mesa. Querido companheiro Marcos Vinícius Poliano, diretor do Instituto Guaico I, coordenador do projeto Manuelzão. Flávio Fonseca do Carmo, doutor em Biologia pela UFMG, pesquisador do Instituto Prístino, membro da Comissão de Meio Ambiente e Biodiversidade do Conselho Regional de Biologia. E Isa Lourença, vereadora de Belo Horizonte. Maravilha. Como eu disse que nós íamos intercalar as falas, eu gostaria de chamar o Frederico Drummond, que é coordenador regional do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para as suas considerações. Alô? Me ouvem bem aí? Então, bom dia a todos e a todas. Em nome do Instituto Chico Mendes, eu agradeço aqui o convite. Estou aqui ao lado do André, que é o chefe do Parque Nacional da Serra do Gandarela, que vai fazer uma apresentação. e eu vou fazer mais uma fala geral aqui, mas ressaltando a importância dessa audiência pública. Então, já deixo parabéns aqui às organizadoras, não é isso? Da audiência, muito importante mesmo. Primeiro, gente, antes da minha fala, eu quero deixar aqui o apoio e a solidariedade aos servidores do ICMBio, do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente e do Serviço Florestal Brasileiro, que se encontram em greve nesse momento, buscando maior estruturação desses órgãos e a valorização da carreira. São servidores que têm lutado bastante para viabilizar a gestão ambiental no Brasil, para viabilizar a proteção da natureza e para promover o desenvolvimento socioambiental, muitas vezes em situações adversas, difíceis. Servidores que, recentemente, no último governo, resistiram bravamente ao assédio, à busca por um retrocesso na gestão ambiental, retrocesso que ficou famoso em falas como a passada da boiada, que resistiram a todo esse processo e que hoje buscam a valorização. Então, eu deixo aqui, na condição de coordenador regional, a solidariedade e o apoio aos servidores que estão lutando pela valorização da carreira. Bom, sobre o tema do Parque do Gandarela, a importância socioambiental dessa unidade de conservação, eu acho que é algo histórico que merece uma reflexão e até uma comemoração muito grande, a criação de um parque nacional nas dimensões e na localização que foi o Gandarela, em 2014. Em meio a uma área totalmente projetada e destinada para atividade de mineração, consegue-se ali implantar um parque nacional, criar um parque nacional. é algo muito significativo, que tem uma repercussão local, mas também uma influência nessa correlação de força da conservação e da mineração em nível nacional. Eu não estava aqui em 2014, quando o parque foi criado, mas eu trabalhava em Carajás, no ICMBio de Carajás, onde também tem ali uma relação muito forte, muito complexa da mineração com a conservação. E, em 2017, ali também foi criado um parque nacional, que é um parque nacional dos campos ferruginosos. E a luta pelo Gandarela aqui e a solução, enfim, a criação deste parque influencia muito a criação do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos. Então, nem só para conquistas locais, o Gandarela é importante, mas até para esse movimento nacional e até internacional. porque esse ecossistema de Câmica, esse campo ferruginoso, que é tão especial, acho que o Flávio vai falar mais disso, mas é algo tão especial, tão importante, tão ameaçado no mundo inteiro que a gente precisa de proteger parte desse território. E aqui o Gandarela, assim como campos ferruginosos e outros locais que estamos buscando, conseguem estabelecer essas áreas livres de mineração. Então, o Gandarela, por ser um parque nacional, ele é uma área livre de mineração. É claro que tem tentativas de flexibilizar este conceito, de poder minerar em áreas protegidas, enfim, mas hoje eu não vejo a melhor forma de estabelecer uma área livre de mineração do que estabelecendo ali uma unidade de conservação. E eu digo para vocês, criar uma unidade de conservação no Brasil não é fácil. A gente trabalha com isso, é dificílimo. O processo para criar os setores que são contrários a essa estratégia são muito fortes. Nós temos no Brasil cerca de 2.500 unidades de conservação, contando tudo, municipal, estadual, RPPN, federais. Federais são 330 e poucos, acho que 336. O ICMB fez um encontro no começo do ano. Nós temos 219 propostas de novas unidades de conservação a serem criadas no Brasil. Depois de muita conversa, muito diálogo, conseguimos estabelecer uma priorização de 93. E muitos grupos que lideram essas que não ficaram na prioridade estão bastante chateados, chateados, inclusive, porque é difícil colocar numa priorização. E mesmo para criar 90, é muito difícil. Porque você tem que fazer toda a discussão com os setores que são contra a conservação, que disputam aqueles territórios com outros interesses. Então, eu estou dizendo isso para reforçar mais ainda a importância do Parque Nacional da Serra do Gandarelo. Como isso fortalece essa correlação de força. É claro que tem questões, o Parque dos Campos Ferruginosos guarda essa semelhança lá em Carajás, quando você olha para ele, as melhores cangas, aquelas mais representativas, não estão dentro do parque, estão fora do parque, lá também. Mas isso pode até dar uma certa frustração, mas não tira o mérito de quem lutou por essas unidades. Porque, às vezes, nós não conseguimos tudo, mas conseguimos alguma coisa. E essa alguma coisa não é pouca no caso do Gandarelo. E ela ainda dá muitos elementos para o avanço. Porque imagina nós discutindo toda essa questão da mineração no quadrilátero ferrífero hoje sem o Gandarelo, onde está e como está. A gente estaria muito... Quem está defendendo a conservação, as águas, os geoambientes, estaria em uma posição muito mais fragilizada, muito mais difícil. Não queria deixar de lutar também, mas que o Gandarelo é um elemento considerável nessa correlação de força. E aí falar um pouco também dessa complexidade de fazer a gestão de um parque. Para finalizar, buscando até a solidariedade de vocês, acho que a gente tem aqui uma representação maior nessa Assembleia do movimento social e quem, de fato, defende o Gandarelo, da perspectiva que defende a conservação, enfim, que quer colocar mais limites, mais regras no processo de mineração, acho que o nosso público tem bastante essa característica. e fora daqui não é essa a realidade. Em outros fóruns a gente também tem... Isso é bastante diferente. Mas é importante falar com esse público sobre a gestão do parque do Gandarelo, porque nem sempre a gestão vai conseguir estabelecer todos os avanços necessários para viabilizar essa unidade de conservação na sua totalidade. As dificuldades ali são muito grandes. Por exemplo, quem conhece aqui as unidades de conservação mais clássicas de Minas Gerais, já deve ter ido, talvez, no Parque da Serra do Cipó ou da Serra da Canastra, o Gandarelo tem uma dinâmica muito diferente. Ali a gente não vai ter aquela portaria, aquela área, estou dentro do parque, agora estou fora do parque. O Gandarelo é muito difícil de ter essa percepção. Ele é todo circulado por estradas, muitas vezes estradas municipais. Ele foi criado em uma área, que era a última área, possível, talvez. Não a última, tem outras áreas ainda que daria, mas com essa dimensão, provavelmente não. Então, isso traz uma dificuldade na gestão muito grande. Tem outros impactos associados ali, além da mineração no entorno, que, por exemplo, atividades de motocross, de off-road, muito intensas, históricas, dificílimo a gente fazer a gestão disso. E, sem contar o principal, fazer uma gestão de um parque rodeado pela atividade mineral. E aí eu não posso deixar de aproveitar esse final da minha fala para discutir um pouco desse modelo de mineração. Modelo de mineração que encontra uma jazida e começa a explorar essa jazida. E, antes de terminar essa exploração, ou de exaurir essa jazida, ataca outra jazida. E outra, e outra, e outra. de sorte que nós temos em Minas Gerais dezenas de minas abertas e nenhuma fechada, ou pouquíssimas fechadas. Uma, talvez, se for considerar o Parque das Mangabeiras, não sei, duas. A gente conta nos dedos as minas de minério de ferro fechadas e restauradas, reabilitadas em Minas Gerais. E não cabem nos dedos as que estão abertas e que estão querendo ser abertas. Então, é um modelo completamente insustentável. Sem contar que o recurso em si não é renovável, então, a priori, já é uma atividade insustentável, o modelo de exploração aprofunda essa insustentabilidade. Por quê? Abre, abre, abre e não fecha, não recupera. Não tem tempo. não tem pouzinho, não tem tempo para a natureza se recuperar de uma mina, para a sociedade se recuperar de uma mina, para, então, pensar um novo projeto. E eu acho que esse ponto deve ser discutido. Quantas minas abertas no seu entorno o Gandarela aguenta, o parque aguenta, sem nenhuma fechada? Será que não dá para esperar uma acabar até a exaustão e usar aquele passivo como área para receber material, as cavas abertas para receber material, para não ter que desmatar novas áreas? Enfim, eu penso muito nisso, num modelo diferente de mineração que seja mais, enfim, mais lento e mais sustentável dentro dessa perspectiva, mais compatível com a natureza, com os processos humanos, sociais, socioambientais naquele contexto, naquele entorno da mineração. E, com isso, eu encerro. Muito obrigado. Obrigada, Frederico. É muito bom saber que o ICMI Bio tem tido o compromisso, e, em especial, os servidores, que é quem entrega o serviço na ponta, quem fazem a proteção socioambiental na ponta, que tem, hoje, esse cuidado com o Parque Nacional do Gandarela e que tem esse cuidado e essa percepção de compreender que projetos minerários no entorno do parque ou mesmo dentro do parque, porque aqui, em Minas Gerais, está virando moda alterar o limite de parque para fazer mineração. Mas que tenham essa consciência de que isso pode prejudicar muito o interior do parque. Eu queria te perguntar, Frederico, em relação ao ICMI Bio, se vocês já chegaram a se posicionar sobre a tentativa de estabelecimento de projetos minerários próximos ao Parque do Gandarela. Sim, é a rotina nossa. A rotina do ICMI Bio no Gandarela é exatamente esse posicionamento. Então, quando se estabelece uma mineração no entorno do parque, o ICMI Bio tem que se manifestar no processo de licenciamento. Via de regra, são licenciamentos estaduais e o ICMI Bio atua no processo como anuente. hoje o parque não tem ainda um plano de manejo publicado, que estabeleceria uma zona de amortecimento, mas a gente tem a zona de entorno bem delimitada e qualquer projeto que influencie o parque, o ICMI Bio tem que se manifestar. Isso é regra para qualquer unidade de conservação e para qualquer empreendimento. cabe, Bela, cabe ao órgão licenciador definir dentro de um arcabouço legal qual será a manifestação do ICMI Bio. Nós temos três tipos de manifestação a depender do tamanho do empreendimento, do impacto do empreendimento. A gente pode ser uma autorização para o licenciamento ambiental, que são os maiores projetos, com estudo de impacto ambiental, e aí essa autorização é vinculante, ou seja, não pode ter, a licença não pode ser emitida sem esta autorização. Um projeto menor, menos impactante, isso se dá com outro instrumento que é chamado de ciência, onde o órgão licenciador dá ciência ao ICMI Bio, que está licenciando um empreendimento próximo a uma unidade de conservação, no caso, quando não tem estudo de impacto ambiental, por exemplo, e mesmo no processo de ciência, a gente se manifesta, a gente participa, um caso bastante emblemático de ciência foi o caso da Heineken, por exemplo, em Lagoa Santa, que não é o momento aqui falar dele, mas só para exemplificar, e projetos menores ainda, dispensados de licenciamento, a gente atua como uma autorização direta. Aí é direto o empreendedor, como ele não vai ter licença, ele está dispensado da licença, ele procura o ICMI Bio por uma autorização direta. No Gandarela, os projetos de mineração do entorno seguem a primeira opção de autorização de licenciamento ambiental. Então, qualquer projeto de mineração no entorno se apresenta ao ICMI Bio, o Estado, o órgão licenciador, comunica com o ICMI Bio, apresenta os projetos, e a gente faz uma análise, sempre uma análise à luz dos impactos no parque. A análise do ICMI Bio não envolve todo esse contexto que eu falei aqui, do modelo de mineração, do impacto na sociedade envolta, em áreas importantes fora do parque, essa competência, esse papel é do órgão licenciador. Ao ICMI Bio, cabe analisar a influência, um eventual impacto, alguma alteração que tem relação com os limites do parque. E assim, a gente analisa, já temos algumas autorizações para licenciamento ambiental no entorno do parque relacionado à mineração. Está certo. Muito obrigada, Está respondido? Está respondido. Está respondido. É muito importante compreender, que o governo do Estado, o governo Zema, que nós já vimos que não tem compromisso algum com as nossas serras, com as nossas águas, não pode decidir sozinho o futuro de um parque nacional como o Parque do Gandarela. Obrigada. Vou passar agora para Flávio do Carmo, que é doutor em Biologia e pesquisador do Instituto Prístino. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Bela, aos colegas. Oportunidade excepcional participar aqui com vocês, discutir talvez um dos assuntos mais importantes atualmente, principalmente para quem vive e trabalha na região metropolitana. Falar bem rápido, pessoal, algumas informações que eu tentei concentrar aqui, que eu acho que vai ser interessante para a discussão, dentro da importância do Parna, focalizando aqui na Unidade de Conservação de Proteção Integral, Parque Nacional da Serra do Gandarela. Mas vocês podem imaginar que todas as coisas que eu falar aqui, a maioria delas, têm a ver com o ecossistema ferroginoso, que é um dos objetos de conservação do parque. Como é que eu posso movimentar aqui, pessoal, a apresentação? Para frente, tem o de lei, você tem que... Já foi. O Paulo já passou para a gente o decreto de criação de 2014, então nós estamos comemorando aqui dez anos de criação do Parna-Gandarela, só que o Paulo destacou ali na questão da recarga hídrica, e eu queria só chamar a atenção para vocês que toda unidade de conservação, como o Fred falou aí, ele talvez ser... Talvez não, com certeza absoluta, eu posso falar para vocês aqui, que é o ativo social mais importante que qualquer nação pode ter. Isso eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo. isso é reconhecido pela ONU, pelas entidades internacionais, que as unidades de conservação, que nós chamamos de unidade de conservação lá fora, é chamado de áreas protegidas, ainda são as principais, os principais formas, não só da proteção da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos, mas de garantir, pessoal, saúde pública, garantir informação científica de qualquer área do conhecimento possível, o conhecimento está nessas últimas áreas protegidas do mundo. Infelizmente, também não é característica do Brasil, essas últimas grandes áreas protegidas são cada vez mais raras no mundo, acho que todo mundo está acompanhando aí, vamos falar nos últimos 15 anos. E, vindo aqui para a nossa realidade do quadrilátero, as últimas grandes áreas, ou talvez a última grande área preservada, realmente é a região do Gandarelo, quando a gente olha a região metropolitana, pessoal. E só falar para vocês, vou ler rapidamente qual foi o objetivo da criação do Parque Nacional da Serra do Gandarelo, em 2014. Garantir a preservação de amostras do patrimônio biológico, geológico, espeleológico, hidrológico, associado a formações de canga e do quadrilátero, incluindo os campos rupestos e orginosos, outros campos rupestos, remanescentes de Mata Atlântica, e destacando ali essas áreas como áreas de recarga, conjunto cênico. Então, o objetivo, ele é bem abrangente, dessa unidade de conservação, mas todos esses objetivos, eles estão interconectados, que é o que o Paulo já falou lá do geossistema feurginoso. Tudo isso que vocês estão vendo, existe da forma que existe, porque lá tem uma peculiaridade geológica, hidrogeológica, biogeográfica e ecológica. Então, a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos ver. Aqui, para quem não conhece, uma fotografia, uma imagem do interior do Parque Nacional do Gandarela. Está dentro do sinclinal Gandarela. A gente vê uma massa espetacular de floresta atlântica em verde, vocês estão vendo aí. Lá no fundo, no horizonte, a gente vê o perfil do caraça, não sei se vocês conhecem, o gigante do caraça, dá para ver lá no fundo. E tem, mais à frente, umas manchas que fazem contraste bem nítido com a floresta. Ali são as áreas de canga, que o Paulo já falou bastante, as áreas de recarga hídrica, o geossistema ferruginoso, as couraças ferruginosas. Isso é uma peculiaridade do Parque Nacional em termos de área preservada, a quantidade de ecossistema que a gente conseguiu preservar com a criação do parque. Então, uma imagem geral das coisas que estão sendo faladas aqui, para quem não conhece. E aí, eu vou mostrar para vocês o detalhe das áreas de canga, do campo rupestre e ferruginoso, que são aquelas manchas que a gente vê em contraste aqui com o manto verde, que é isso aí. Quando a gente fala em área de canga, campo ferruginoso, vegetação de canga, a gente está vendo esse substrato marronzado, avermelhado, uma vegetação muito específica. É claro, a gente não vai ter árvores aí. Por que a gente não vai ter árvores? Basicamente, não existe solo. O que vocês estão vendo ali é uma couraça, pode chegar a 30, 40 metros de espessura, formada a partir do intemperismo daquelas rochas que o Paulo falou, os itabiritos, um ecossistema extremamente antigo, e essa foto está indicando uma canga no Gandaré, mais ou menos a 1.600 metros de altitude, uma área de altitude. Pessoal, tem muita orquídea, bromélia, várias espécies ameaçadas, mas o que eu queria destacar para vocês é a situação, o funcionamento, peculiaridade do ecossistema. Isso é uma das coisas únicas, exclusivas dessas áreas de canga que o parque conseguiu proteger. Está com um delayzinho aqui. Enquanto isso, vou falar para vocês aqui, o Paulo já falou, vou sempre remeter às coisas que o Paulo falou para a gente fazer sempre essa conexão entre a importância do ecossistema e todo aquele processo hidrogeológico que foi falado. Se não estiver passando, pode pedir ao pessoal o controle para passar o próximo? Aqui. Então, pessoal, ali é um detalhe, imagina que daquela canga a gente levantou um drone e tirou uma fotografia do outro. Aí não é o Gandarela, essa serra é o parque estadual do Rola Moça, que também fica no quadrilátero, mas o sistema é o mesmo e a paisagem é muito parecida. Imaginem que fosse lá no alto da Serra do Gandarela. O que a gente vê lá no alto são aquelas couraças, as áreas mais cinzas daquele tipo de vegetação que eu falei para vocês. E logo abaixo, formando a montanha, são os itabiritos, as formações ferríferas. Eu dei um zoom numa canga para vocês verem com detalhe que é a couraça. E olha que interessante ali, aquele fragmento de canga foi encerrado ao meio e, apesar de ele ter um aspecto extremamente compacto, olha como é que ele é todo poroso. Está vendo? Vários poros ali. E ele é praticamente formado por minerais de ferro, a canga. E embaixo da canga tem aquelas rochas que o Paulo explorou, que é onde está hospedado o aquífero caue, o aquífero suspenso. No caso de Minas Gerais, a gente pode ter vários tipos diferentes de rochas ferruginosas. É o que está embaixo ali. Está vendo? Cada fotografia mostrando uma diversidade de formação ferrífera. Então, quando a gente fala no Gandarela, fala do geocistema ferruginoso, dos campos rupestres, uma palavra que sempre tem que estar em mente é a heterogeneidade. Heterogeneidade é o oposto da homogeneidade. E por que é importante a heterogeneidade quando a gente fala de unidade de conservação, de biodiversidade, serviços ambientais? A gente pode imaginar como se fosse na praia. A gente vai na praia, a gente vê um ambiente muito homogêneo, que é a praia em si. A maioria das praias é feita de grãos de quartzo, não é? Aquele negócio homogêneo. Quando a gente vai numa praia que tem próximo corais, não sei se todo mundo já conheceu, a gente vê da praia, da areia, tendo um substrato ali bastante heterogêneo. O que a gente vai ter lá em termos de biodiversidade comparando a praia com o coral, que é extremamente heterogêneo? Lá é que vai ter aquele boom de vida, não é? O pessoal gosta de ir, mergulhar. Eu tenho os peixes, equinodermos, algas, e por aí vai. Por quê? Por conta da heterogeneidade. Similarmente, funciona com as cangas. Ela é muito heterogênea, então você vai ter uma concentração absurda de biodiversidade ali. No caso do Gandarela, a rocha predominante lá é aquela primeira foto aqui, que é o Itabirito. Aquela rocha bem bandada. As bandas mais escuras é o ferro, é onde está hospedado parte do nosso minério de ferro, e aquelas bandas mais claras são rochas ricas em quartzo em sílica. Então, o itemperismo daquela rocha Itabirito, agindo durante milhões, dezenas de milhões de anos, centenas de milhões de anos, vai surgir a couraça de canga. E, uma vez que surgiu a canga, esse sistema fica extremamente estável quanto a erosão pela água. É um cimento natural que causa ali. Então, isso é uma outra peculiaridade dos sistemas ferroginosos. Tentar reproduzir com alguns números para, quando a gente fala em canga, em parque nacional, vocês terem uma ideia da importância de lá para a biodiversidade, para os serviços ecossistêmicos, para a espeleologia. Na imagem à esquerda, pessoal, é uma figura demonstrando onde estão, em Minas Gerais, os geossistemas ferroginosos. Embaixo está ali o QF, é o quadrilátero ferrífero. A gente subindo mais ao norte, na parte leste da cadeia dos Pinhaços, na região de Conceição do Mato Dentro, Morro do Pilar e Serro. Está vendo? O geossistema ferroginoso está representado por laranja. Tem outro geossistema ferroginoso. E, lá no norte de Minas, quase na divisa com a Bahia, tem um terceiro geossistema ferroginoso, que é conhecido como Vale do Peixe Bravo. Só pelo tamanho, vocês estão vendo aí que o quadrilátero é o principal deles, em termos de tamanho. Então, quando a gente fala de geossistema, a gente está falando aqui, claro, da biodiversidade, dos aquíferos, das cavernas, mas nós temos que falar também, obviamente, do uso que a gente faz principal desse sistema, que é o quê? Mineração. Com tudo isso que a gente está falando, nós, como sociedade, ainda temos o uso principal desse sistema espetacular, a mineração. Ainda é assim, não é? No quadrilátero ferrífero, pessoal, eu dei um destaque ali que a gente vai falar dos aquíferos. Então, aqueles números que eu vou falar para vocês têm a ver dos números dos geossistemas ferroginosos no estado de Minas Gerais, está bom? Olha que interessante. Se eu somar a área de todos esses geossistemas ferroginosos de Minas Gerais, dá uma área de 0,3% da área do estado de Minas Gerais. É um grão de areia, não é? O que é 0,3% de todo o território de Minas Gerais? É o que está concentrado todo esse sistema que nós estamos falando aqui. Apesar de ser uma área muito pequena, quando a gente compara com o estado de Minas Gerais, que é um estado grande, 0,3%, olha como ele é totalmente diferente de qualquer outro ecossistema que tem no estado de Minas Gerais. Nessas áreas de 0,3% do território, ele ocupa quase 15% de todas as cavernas conhecidas no estado de Minas Gerais. Aí eu falo em caverna desenvolvida em rochas carbonáticas, quartizíticas, graníticas, tudo. Então, em uma área de 0,3%, nós temos concentrado 14% das cavernas. Tem alguma coisa estranha, não tem? Vai contra intuitivo? Nessa área de 0,3% do território, isso é uma coisa realmente única. Concentra quase 30% de todas as espécies de plantas que existem no estado de Minas Gerais. Se a gente somar todas as plantas da Mata Atlântica, Cerrado, Campo Rupestre, Caatinga, Minas Gerais, que é o estado, comparando com todos os estados brasileiros, o estado que tem o maior número de espécies de plantas, nós temos em torno de 11.200, 11.300 espécies catalogadas para o estado. Então, olha só, o Brasil já é considerado o país mais biodiverso do mundo. Nenhum país do mundo tem tanta espécie quanto o Brasil. E em nenhum estado do Brasil tem tanta espécie de planta quanto Minas, que nós temos, então, 11.000 e poucas espécies de plantas. E quase um terço dessas espécies de plantas estão concentradas em uma área de 0,3%. Eu não quero dizer que a espécie toda está lá, gente. Eu encontro aquela espécie nessa área tão reduzida. O que ajuda a explicar isso? Lembra que eu falei para vocês da heterogeneidade ambiental? É um ambiente extremamente heterogêneo. De um hectare eu posso ter uma floresta atlântica, um campo rupestre, um lago com vegetação higrófila, uma mancha de cerrado, tudo pertinho. E, quando eu falo do quadrilátero, do geossistema do quadrilátero ferrífero, olha que interessante. O quadrilátero todo tem uma área em torno de 7.200 km², todo o quadrilátero ferrífero. Se a gente separar a área superficial só daquele grupo que o Paulo estava falando para a gente, do grupo Cauê, dá em torno de 980 km². Então, compara, 980 km com 7.200 km². Só que, nessa área do Cauê, a gente concentra quase 78% da reserva subterrânea de água do quadrilátero inteiro. De novo, é uma coisa espetacular, não é? A gente está vendo como esses geossistemas serurginosos conseguem concentrar absurdamente não só a biodiversidade, não só os serviços ecossistêmicos, não só a quantidade de água subterrânea, a quantidade de caverna. Por que, gente? Isso tem uma explicação geológica, evolutiva, biogeográfica e ecológica. São as três áreas, as quatro áreas do conhecimento que explicam muito bem essa situação distinta, espetacular, única, no quadrilátero. E é essa história que a gente vai tentar mostrar para vocês. O Paulo já falou bastante da questão geológica, eu vou tentar falar um pouquinho da questão biogeográfica e ecológica. Não sou eu, gente, apertei duas vezes aqui. Isso. Olha que espetacular, pessoal. não tem nenhum ambiente no planeta, nenhum ambiente hoje que o homem consegue ver, ou seja, uma paisagem, um ambiente tão antigo quanto os ambientes ferroginosos aqui no Brasil. Não tem nada tão antigo quanto. Para a gente ter uma ideia, aquela rocha ali foi uma rocha extraída da Serra do Gandarela, então foi feito um trabalho de datação. Esse gráfico está demonstrando para a gente uma coisa muito interessante. se a gente olhar no eixo X, que é na horizontal, a idade estimada de amostras de rochas de canga, em milhões de anos, de zero a 50 milhões de anos. No eixo Y, que está em pé, a altura que essa rocha foi coletada, a rocha de canga. Primeira coisa interessante, aí vamos falar das peculiaridades do Parna Gandarela. Nenhum lugar do mundo tem áreas de canga acima de 550 metros de altitude. O quadrilátero é o único lugar conhecido no mundo com esse sistema acima de 1.500 metros de altitude. Alguns locais lá chegam a 1.860 metros de altitude. Então, quando a gente põe duas coisinhas aqui, antiguidade e altitude e isolamento, vamos pensar na vida, na evolução, a gente precisa de tempo, milhões de anos. Eu começo a mostrar para vocês como esse ambiente concentra tanta coisa. Então, a gente tem no Gandarela duas coisas que só tem no Gandarela. A altitude e o isolamento. Milhões de anos aqueles ambientes estão lá. E olha só que interessante. Aquela amostra lá chegou a ser datada parte dela em torno de 65 milhões de anos. Como o Paulo falou, os dinossauros estavam caminhando nessas cangas, claro que não exatamente igual a gente vê hoje, mas elas já estavam lá. Imaginem isso hoje em dia. Para a gente ter uma ideia do que milhões de anos, aquele gráfico ali, está vendo uma linha vermelha, horizontal? Aquele gráfico ali é da evolução da América do Sul, continente da América do Sul. A linha vermelha está situada mais ou menos a 55 milhões de anos. Ou seja, as cangas do Gandarela já tinham 10 milhões de anos que já estavam lá. Para a gente ter uma ideia da antiguidade, nessa época, 55 milhões de anos, sequer existia floresta amazônica, porque tudo drenava para o Pacífico, porque não tinha nem o Cordilheiro dos Andes ainda. Ao longo desses milhões de anos, é que foi sorguendo a Cordilheiro dos Andes, as placas tectônicas. À medida que foi sorguendo, teve a mudança de direção da drenagem de todo o platô da Amazônia. Somente com isso, com a drenagem, com a mudança dos cursos de água, é que houve oportunidade ambiental para ter ali um desenvolvimento de uma floresta, que aconteceu em torno de 25 milhões de anos atrás. Ou seja, o Gandarela, quando surgiu a primeira floresta amazônica, o Gandarela já tinha 25 milhões de anos. Isso é para a gente ter uma ideia quando a gente fala o que é aquilo ali de antiguidade do Gandarela. Outra coisa interessante, a partir disso, vieram aquelas várias alterações climáticas de congelamento do planeta em período interglacial. Hoje em dia, a gente está ouvindo muito falar sobre mudanças climáticas. Então, naquele período, as cangas do Gandarela presenciou todas essas alterações climáticas globais. Aí eu pergunto para vocês, as cangas estão lá há tanto tempo, estáveis, uma quantidade de cavernas, que são... As cavernas são, literalmente, baús de conhecimento, que elas são... Desses ambientes que são estáveis, as cavernas são mais estáveis ainda, que elas estão protegidas lá há dezenas de milhões de anos. Tentem imaginar o conhecimento que a gente poderia ter estudando essas cavidades, esses micro-organismos, as plantas, as raízes, os troglóbios, os registros paleontológicos, registros climáticos nos minerais. Vocês conseguem imaginar o que a gente poderia conhecer para a gente projetar o futuro em termos de medidas de mitigação, agricultura e por aí vai? É ilimitado o conhecimento que está lá, embora ele extremamente reduzido. Tem muito pouco conhecimento sobre as áreas de canga no mundo, no Brasil ainda é menos, no Gandarela ainda é menos. Mas, como eu falei para vocês, a gente fala aqui com dados que não tem nenhum lugar do mundo com as características essas que nós estamos discutindo aqui fora do Gandarela. Somente no Gandarela tem essas características. Pessoal, não sei se pode perguntar, se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Ah, está, porque tem um delay aqui e ele está bem lento. Isso. Aí eu falei para vocês alguma coisa de especificidade, singularidade, uma outra coisa que só existe nos afloramentos de canga. Quando você fala de ambiente rupestre, rochoso, a gente conhece os pontões rochosos, a gente conhece a Serra do Cipó, os quartizitos, as áreas cásticas, os pães de açúcar no Rio de Janeiro, na região de Timóteo, são todos ambientes rochosos. Nada se compara aos ambientes de canga. Nada que eu falo, todo aspecto que a gente for falar de canga é exclusiva das cangas. Uma das coisas mais peculiares das cangas é que é um ecossistema vivo, diferente de todos os outros sistemas rochosos. Até mesmo o carbonático, que é uma rocha que a gente vê hoje em dia, já foi vida um dia, foi fundo de mar, as rochas carbonáticas, elas são produto de restos, de conchas, de ossos, de animais marinhos pré-históricos. Mas eles não estão vivos. A canga, literalmente, é um ambiente vivo. Por quê? Uma peculiaridade dela é que é constituída de ferro. Quase 90% da canga é ferro, minério de ferro. E a gente tem, no desenvolvimento do planeta, os primeiros organismos aqui, vocês vão lembrar, são as arqueias, bactérias primitivas. Elas surgiram no planeta quando não tinha oxigênio livre. Então, como é que elas vivem? Elas fazem o seu metabolismo de outra forma que não de todos os outros organismos. Então, parte dessas antigas criaturas estão lá nas cangas também. Elas tiram a energia do ambiente através de quimiosíntese. E uma das coisas que elas usam para a sua quimiosíntese é o minério de ferro. Então, esses organismos liberam ácidos específicos, conseguem minerar o ferro, usam o ferro para adquirir energia, para fazer seus metabólitos. E todo esse processo biogeoquímico é o que a gente chama de processo óxido-redutor. Ora, o ferro é oxidado. Lembra da ferrugem? É um processo oxidativo do ferro. Ora, ele é reduzido. E essa interação com organismos vivos, plantas, ferro, rocha e água é que mantém as cangas vivas em manutenção. E é uma das coisas que explica a antiguidade das cangas. ela sempre está em construção. Depende de todos esses elementos. E olha que interessante. Ali, na figura preta e branca, a gente tem fósseis de milhões de anos desses organismos. Vocês vão ver, parece um ovinho na figura C. É uma dessas bactérias extremamente antigas fossilizadas lá na canga. Então, é um sistema único. Mas não só de fósseis, de micro-organismos, a gente tem nesses ambientes. Aí a gente tem um outro fóssil, outro registro fóssil, que é da paliotoca, a famosa paliotoca gandarela. A paliotoca em si, ela é um registro fóssil, é considerado um icnofóssil. O fóssil não é só rochas mineralizadas, gente. Fóssil é qualquer registro de criaturas que não existem mais, incluindo aquelas pegadas de dinossauro, muito comuns. E aí a própria toca, o próprio abrigo desse animal, com marcas de garra. Então é chamado um icnofóssil. Todas essas fotos são da paliotoca gandarela, que é mais uma peculiaridade. É, no mundo, o registro icnofóssil de paliotoca mais alto encontrado até hoje. E aí alguns prováveis animais que fizeram esse registro. a gente tem ali muito provavelmente as preguiças gigantes com várias espécies e algumas paliotocas à presença desses pampatérios, que são descendentes diretos dos tatus de hoje em dia. Pessoal, qualquer fala precisa ser feita no microfone, porque a gente está tendo transmissão ao vivo, senão, para quem está assistindo, não vai fazer sentido. Então, se o palestrante autorizar, aí passa o microfone, a equipe leva o microfone. Está bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu fui orientado a deixar as perguntas para o final. Não sei, porque eu não quero atrapalhar aqui a organização. Então, está bom. Está bom. Então, segue. Me lembre, por favor. Então, pessoal, olha só. Lembrando, acho que todo mundo aqui teve um trabalho muito grande de tentar filtrar a informação. Isso que a gente está falando são pinceladas da importância do Gandarela. Então, imagine o que tem lá. Não só outros atributos que já foram pesquisados, mas, principalmente, o conhecimento que está lá e que a gente ainda não sabe. Por que não sabe? Porque não teve oportunidade de estudar. Não teve tempo, não teve recurso, por aí vai. E aí, pessoal, lembra que eu falei para vocês que esses ambientes são verdadeiros baús de conhecimento, dado tudo isso que a gente está falando. Aqui é um pequeno exemplo de um projeto envolvendo alunos de iniciação científica da Universidade de Ouro Preto, para a gente ter uma ideia de quanto a gente desconhece esses ambientes. É um trabalho publicado em 2023. Olha que interessante. A gente acompanha um grupo de pesquisadores de microbiologia da UFOP e a gente fez algumas amostras, pequenas amostras de cavernas. O que vocês estão vendo ali são raízes das plantas que crescem dentro da caverna. Foi feita algumas coletas e o professor é especialista em microbiologia. Então, ele isolou algumas, vou chamar aqui de espécies dessas bactérias que vivam nas cavernas de canga, e começou a fazer experimentos para ver se elas teriam potencial de produzir bioinoculantes. O que são bioinoculantes? Eu vou resumir bem a história. Seriam metabólitos, metabólitos naturalmente produzidos por esses organismos que nós poderíamos usar, por exemplo, na agricultura, contra fungo, outras bactérias. Então, olha que interessante o que ele achou. Para algumas dessas espécies que viviam lá, inclusive espécies novas, não descritas, ele achou que esses metabólitos produzidos por essas bactérias conseguiam reduzir a atividade de dois importantes fitopatógenos da agricultura brasileira. Um é o cancro cítrico, que afeta a produção de laranja em escala comercial, e outro é a antracnose do feijão. Então, hoje em dia, como é que a agricultura trata isso? Defensivo químico pesadíssimo. Então, ele está vendo aqui, a gente está vendo um potencial, um grão de areia nesse ambiente totalmente desconhecido, que a gente poderia utilizar também para a gente usar, por exemplo, na agricultura. Isso é um exemplo bem recente do que tem de conhecimento nesses ambientes ferruginosos, que eu repito, infelizmente, ainda hoje, quase toda atividade humana que está associada a esses ambientes ainda é quase que exclusivamente à mineração. Então, a gente ainda não conseguiu desenvolver ainda outras formas econômicas. Quando eu falo econômico, eu nem falo aqui o econômico mesmo do dinheiro imediato, mas eu digo de como nação mesmo, como sociedade, de conhecimento. Estou finalizando, pessoal. E aí, para a gente ir para finalizar aqui, outra coisa importantíssima que tem a ver com os ecossistemas ferruginosos também, só que os ecossistemas hídricos. Lembra que as cangas, parte das cangas naquele ambiente ferruginoso, muitas nascentes estão começando, já começam a apontar lá no alto. Tem nascente lá a 1.500 metros de altitude, 1.500 metros de altitude, pequenos lagos, pequenas lagoas. E uma coisa também diferenciada é, como o Paulo já pincelou para a gente, a questão da qualidade de água. A qualidade de água que vem desse sistema ferruginoso, pessoal, é excepcional. Nós estamos fazendo um projeto em parceria com o Parna Gandarela, nós estamos no terceiro ano, que é um projeto ecológico, que é de determinar, caracterizar, descrever os ecossistemas de referência desses riachos de altitude. Muito pouco conhecido ainda os riachos de altitude. E lá o Gandarela tem, como vocês podem imaginar, os principais riachos, sistemas de referência desses ambientes aquáticos. Por quê? Eles estão bem preservados, a gente ainda tem muito pouco impacto, e a qualidade não só da vegetação, da mata ciliar, da mata atlântica, do campo rupestre, mas da calha desses cursos da água é excepcional. Aqui eu vou dar dois exemplos para vocês, o do Corrego Viana e das cabeceiras do Rio São João. Aquilo ali, gente, foi tirado fotografias no auge da chuva, inclusive, neste dia, estava chovendo. eu tenho certeza que todo mundo vai no interior na época de chuva, como é que está a cor dos rios? É barro puro. Isso aí estava chovendo, era o terceiro dia de chuva pesado esse ano, tá, gente? Olha a turbidez da água. Para vocês terem uma ideia, a turbidez de uma água destilada é 01, 02, água destilada. E nós temos ali, 02, 08. É excepcional. Isso que quer dizer que temos de referência não só pela qualidade da água, mas, principalmente, pela estrutura e qualidade ecológica dos cursos da água. Então, a gente estuda o tipo de vegetação, o tipo de fundo de rio, olha lá, vocês não verem lama, vocês não verem barro. Por quê? Porque a água nasce sem nenhum sólido flutuando, é água puríssima. Vamos lá. Vocês estão vendo a imagem à esquerda, como é que ela é avermelhada? Mas olha o espelho d'água, como é que ela é claro. Ela é avermelhada porque, obviamente, ali tem cascalhos do geosteiro ferroginoso, mas não que a água tenha alguma contaminação de ferro, tá, pessoal? Pelo contrário, o senso comum, aí talvez a gente possa imaginar que a concentração de ferro na água é grande, né? Lembra que o aquifero é feito de rochas ferroginosas e a recarga é de canga? Mas não. Por que será que o sistema, que essa água não tem ferro na água que fica armazenada há 50, 100, 150, 200 anos na rocha ferroginosa? Vão lembrar que esses sistemas são antigos? Milhões de anos? Já tem milhões, dezenas de milhões de anos que a água está ali lavando tudo que poderia ser lavado. O que ficou vai ficar ali para sempre, entre aspas, porque a idade, nada existe para sempre na idade geológica. E olha que interessante, para a gente finalizar, algumas características da água, todos esses custos da água são custos da água que tem a recarga no sistema ferroginoso, todos eles, e olha que interessante, eu vou falar duas coisas aqui porque o nosso tempo está terminando, é condutividade elétrica, o que é condutividade elétrica? Íons livres na água, condutividade elétrica da água destilada pode ir até 5, água destilada é uma água específica para o laboratório, eles filtram tudo, tem condutividade elétrica ali de 5 no córrego do Viana, imaginem, no sistema ferroginoso, então não tem ferro livre no sistema ferroginoso, tem uma única situação que a gente vai ver ferro livre na água ferroginosa, poluição ambiental, é a única solução, é a única, única, quando eu falo única, é a única vez que alguém vai ver ferro na água ferroginosa, com poluição, poluição, poluição é um produto da nossa atividade humana, então alguma coisa causa aquela poluição, e outra coisa espetacular é o potencial redox dessas águas, vocês vão ver que o potencial redox, ali ó, 100, 100, 370, potencial redox, gente, é qualquer meio que tem condição de oxidar alguma coisa e reduzir alguma coisa, tá? Águas com potencial redox, como essas aí, imagina aquelas águas limpíssimas, atingindo todos os nossos riscos, estão poluídos fora do Gandarelo, essas águas chegam lá com essa concentração, com essa potencial redox, oxidativo, ela vai ter a capacidade de otimizar os micro-organismos para limpar o esgoto dessas águas, ela tem, entre aspas, eu vou falar aqui, uma qualidade depurativa, olha, vamos tentar colocar valor nisso? Hoje tem estudo para fazer, quanto a gente teria que pagar para o sistema sai, copasa, depurar? Essas águas contribuem para isso, elas contribuem porque tem aqueles sistemas todos daquela forma que a gente falou para vocês, não é? Então, qualquer coisa que a gente for mostrar aqui em termos ecológicos, biológicos, evolutivos, são coisas excepcionais, e ali eu mostro para vocês uma poluição, está vendo? Olha a água que flui da canga, isso estava três dias de chuva, vocês conseguem ver uma cachoeirinha na canga, vermelha? Vocês conseguem ver que a água está totalmente cristalina? e vocês conseguem ver uma drenagem lá totalmente poluída de ferro? Essa drenagem está vindo de uma mineração de ferro lá pertinho do Gandarelo. Então, a água tem ferro porque, é claro, a canga tem ferro, não, isso é uma mentira, isso está documentado, é artigo, olha lá a turbidez desse curso d'água. E para a gente fechar aqui um último slide que eu quero mostrar, deixar aqui para a gente pensar, acho que vai ser interessante para a gente discutir as coisas. Vamos lá. Foi falado aqui, o Fred falou da questão do parque e os impactos de qualquer empreendimento para o parque. É claro que dentro do parque, por ser uma unidade de conservação de proteção integral, pessoal, é proibido a gente ter qualquer tipo de modificação dentro do parque. Ali eu estou mostrando para vocês a linha verde é o limite do Parque Nacional da Serra do Gandarela, está bom? A linha branca é a zona de amortecimento atual, ainda não é a zona de amortecimento definitiva, está bom? E em vermelho, eu só filtrei empreendimento de mineração de ferro, tem muito mais coisa. Eu queria chamar, não sei se vocês estão vendo lá a quantidade de manchas vermelhas imediatamente situadas ao parque. Eu queria chamar algumas coisas, atenção para vocês aqui, não sei se vocês conseguem ver. Primeiro, a escala dos empreendimentos de mineração de ferro, cada vez maiores. Para vocês terem uma ideia da escala, ali eu pontilhei toda a sede municipal de Itabirito, vocês estão vendo aqui embaixo? Itabirito, não é uma cidade tão pequena assim, olha as manchas vermelhas dos empreendimentos de mineração, cabem várias cidades de Itabirito dentro delas. Isso é só a ADA, o que se chama de área diretamente afetada. Olha a proximidade, alguns estão a menos de 30 metros do limite do parque Gandarela. Aí eu deixo um pensamento, uma reflexão para vocês. aquelas outras manchas coloridas. Oi? O verde é o parque, o branco é o que é chamado de zona de amortecimento, as áreas vermelhas são as áreas diretamente afetadas de empreendimento de mineração de ferro, e tem duas manchinhas amarelas, vocês estão vendo para lá? Também é mineração de ferro, mas é porque essas minerações já estão em operação há mais tempo. Aquelas ali são operações novas. Uma pergunta interessante, foi falada pela deputada Bela, o IGAM, desculpa, o IGAM, quando ele vai dar outorga no licenciamento, ele dá para cada empreendimento, correto? Outorga de uso de água superficial e de bombeamento hídrico. A pergunta é, vou imaginar para o parque, para o sistema ferroginoso, adianta eu, como gestor, dar uma outorga para cada um e analisar isso separado se o sistema é único? O acuífero é um só? A área de recarga é uma só? Eles estão interligados? Então, existe uma coisa prevista nas boas práticas, nas normas, que é análise ambiental cumulativa. Isso é feito no estado de Minas Gerais? Infelizmente, não. Sem análise ambiental cumulativa, eu não consigo predizer, de fato, os impactos ambientais desses empreendimentos de mineração que estão situados tão próximos, na mesma bacia, na mesma microbacia, impactando a mesma unidade de conservação, impactando o mesmo ecossistema, o mesmo recurso hídrico, as mesmas espécies, por aí vai. Por aí vai, pessoal. Então, vou deixar isso. Acho que vai ser interessante a gente sempre pensar nisso. Quando a gente fala de licenciamento, a gente nunca pode pensar num empreendimento isolado, a gente tem que pensar num conjunto de empreendimentos, e se o estado está cumprindo o seu dever de analisar esse conjunto de empreendimentos. É isso, pessoal. Agradeço. Obrigado. Obrigada, Flávio. Flávio, só dessa imagem, quais são aquelas que já estão acontecendo e quais são pretendidas? Olha só. A maior de todas, vocês conseguem ver? Ao norte? A maior de todas, ao norte. Ali, comprida. A parte de cima ali. A vermelha na parte. O norte é o topo da televisão. Aquela grandona lá, aquela lá é o Projeto Apolo. Esse está em licenciamento. Vamos para o extremo sul. O extremo sul, em vermelho, aqui, é um empreendimento... Isso. É um empreendimento que já existe dessa marca, é o mesmo complexo onde houve o rompimento da barragem de Fundão, só que foi pedido uma mega ampliação, que é o que está em vermelho. No meio do parque, vocês estão vendo que o parque tem duas reentrâncias com dois empreendimentos vermelhinhos menores? Vocês conseguem ver? O primeiro, de baixo para cima, é o empreendimento do Capanema. Ele já era uma mina exaurida, só que, com o valor do minério e outras questões, foi pedido licenciamento. Ele voltou a operar. Aquele menorzinho, praticamente dentro do parque, o vermelhinho pequenininho, também é uma mineração que já existe, e foi pedido ampliação. Foi falado aqui a questão das ampliações. Ferro puro. Não, não. É ferro puro. Isso. É a impropriedade da Vale. Isso, isso. Aqueles lá, pessoal, mais a leste, em vermelho, são várias, entre aspas, a gente considera pequenas minerações, só que elas são feitas uma colada na outra. Quando a gente soma as suas manchas, dão manchas enormes. De novo, o licenciamento é feito isoladamente, para cada um pequenininho. Só que você está usando isso. Então, de novo, são os empreendimentos que estão hoje formalmente dentro do sistema de licenciamento. Não mostrei nenhum que está em fase de planejamento aqui, não. São formalmente. E eu coloquei só os que estão muito próximos do Capanesco. Se a gente colocar todos, infelizmente, aquela imagem vai ficar quase toda vermelha. a gente não vai nem conseguir ver muito bem. O Rio, o Paralpeba? Paralpeba? Não. Não conheço. Ferro Pura, aquela que está no meiozinho do parque, vermelho, na cintura do parque. Está vendo a cintura do parque ali? Ele não forma uma cintura? Não, Paralpeba é o nosso. É porque aí a gente já... Tá bom. Obrigada. Oi. Oi, pode, por favor, alguém providencia o microfone para a senhora? Então, vamos lá. Ou então você pode ir no microfone ali. Mas, gente, se a gente abrir muita fala da plateia, a gente não consegue concluir aqui os trabalhos. Então, vamos deixar a senhora falar. Mas a gente precisa... Vamos lá. É ela, eu acho. Bom dia a todos. Eu chamo Neuza, moro em Barão de Cocais. Está dando para ouvir? Eu chamo Neuza, moro em Barão de Cocais. E uma área que eu bem conheço é a área da Gandarela. Há dez dias já estive lá e passei por essa Paralpebas. Ela está numa entrada assim, na entrada da área da Gandarela, do parque. E ela atravessa a rua já é o porno da entrada. E outra coisa, tem a paleontórica. Ela está inserida lá dentro dessa mineradora. Então, tem uma portaria que entra dentro dessa mineradora. Então, aí já não deixa entrar. E a outra portaria fica acima, bem acima, perto da Lagoa... Do Metro. Isso, Lagoa do Metro. Então, entre ela e a Lagoa do Metro. Então, tem uma portaria lá que entra lá para a Gandarela, entra lá para a paleontórica. E ela está trancada. Ela antes não era trancada. Não sei se alguém visitava lá, porque eu já tentei visitar, não consegui, não. Então, agora que eu tentei ir lá, ela está fechada. Os morão bem gordão mesmo, que não dá para abrir, não. Desculpa a minha palavra. Então, ir lá em cima, chegando lá perto do Mirante, cinco metros, cinco quilômetros do Mirante, da... Como é que sei? Em cima do Mirante, está localizada a ferro puro. Ferro puro, não. A Lopes. A Lopes, que está a sondagem. Está uma sondagem lá. Então, inclusive, eu filmei o tipo de sondagem e tem vários pássaros lá que chegaram perto da gente. Uns bichos grandes, assim, não sei o nome. Siriem, Siriem. Várias. Foi chegando perto da gente. Parece que eles devem estar alimentando elas que eles vêm cá, porque tem muita gente lá. Inclusive, está aqui no... Tem muita amostragem. Eu tirei foto de várias amostragens de que eles estão tirando lá. Sabe? E do outro lado, já tem a ferro puro, porque também é a Gandarela. Está na área lá em cima. Então, ela está agindo lá, tirando minério, e tem ela lá dentro de Barão de Cocais, que já abriu uma mineradora dentro de Barão de Cocais, e tem outra, e é Curuí, aqui no Itabirito. Então, fez aquele triângulo. Eu posso responder? Aí, o que eu falo disso é que essa mineradora está lá em Lopes, para o Pebas, o rio de Barão de Cocais, em São João, nasce lá. E eu tenho aqui as fotos, se vocês quiserem passar, tem a foto do rio. O rio está vindo sujo. E sai de lá. Deu uma sondagem, alguma coisa. Que eu pesquisei lá em Barão, com o médico e com o farmacêutico. Eles me falaram, não, isso é... cloro que põe na água. Agora, onde vai pôr cloro? Dentro do rio, lá em cima, no Gandarela. E foi filmado o rio, já em Barão de Cocais, com essa água leitosa. E tem uma pessoa também que filmou esse rio, já para cima, aqui na localidade, e também com essa água leitosa. Aí a gente não sabe que tipo de água está tomando. Porque a nossa água de Barão de Cocais, ela é retirada desse rio, a Copasa tira e limpa e joga nas caixas para a gente. Então, isso aí, eu queria saber se essas... O que poderia ser e alguém investigar essa água para a gente. Eu vou responder rapidinho, porque, na realidade, existe essa empresa chamada Paralpeba, Dragagem e Construção, alguma coisa assim. Essa mina é a mina do Lopes. Mas nós hoje planejamos, e vai ter o momento da... que nós estamos focando na relevância. Então, isso sim está acontecendo. Nós estamos... Podemos depois até fazer assim, ver os encaminhamentos que a gente já está fazendo em relação à mina do Lopes, que não é um, é muitos. Mas nós hoje tentamos, gente, focar na relevância, porque está tendo muita demanda de entender por que é que se defende tanto o Ganarela. Por que é que se defende o Parque Nacional. Porque, inclusive, se a gente estivesse focado na mineração, vocês podem saber que nós estaríamos aqui também com os defensores da mineração, e vocês conhecem bem isso. Mas é uma empresa, a nosso ver, a serviço da Vale. A mina do Lopes começou com esse CNPJ, e ela está tentando outras áreas ali, e a nosso ver, em parceria com a Vale. Chama-se Mini Minas. Então, aquilo que o Flávio falou lá no baú, que também é barão, são várias mini-minas, com CNPJs em nomes diferentes, mas em cima de direitos minerários todos da Vale. A Ferro Puro, a gente tem até o documento do contrato da Vale com a empresa CNPJ Ferro Puro, permitindo a Ferro Puro. Então, só que nós hoje, nós estamos tentando, por mais difícil que seja para nós, porque nós também estamos com essas informações, focar para explicar para vocês, para quem vai assistir a essa audiência pública, por que o Gandarela é tão importante. Até para a gente ter força e instrumentos para dizer, por isso que a gente fez questão de vir o Flávio, cada um. Mas, é sim, tem uma empresa com esse nome, Dragagem, e saibam que ela está querendo outras áreas ali, mais perto do São João, que é a água que chega a Barão de Cocais. a gente pode depois trocar figurinhas sobre isso. Bacana. Eu esqueci o nome da senhora? Neuza, nome da minha avó também. Eu vou pedir para a minha equipe e aí conversar com você para que a gente possa transformar em um requerimento de pedido de informações também as denúncias importantes que você traz. Obrigada, viu, Neuza? Vou agora passar, gente, para a Gisela Herman. Nós vamos tentar agora, tentar manter dez minutos, porque eu sei que todos estão querendo falar. É porque a gente tentou, mas ainda não conseguiu. Mas a gente agora vai tentar. É isso. Gisela Herman, que é doutora em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. A teca. Cheguei por último. Como dizia lá, na terra da minha avó. Quem vai na frente bebe água limpa. Estou brincando, gente. Eu vou tentar ser bem breve mesmo. Onde está o... Talvez mais rápido que esse aparelho aqui, porque ele é meio mole. Ele ficou nervoso comigo. Esses dois mapas, eu só chamo a atenção. Gente, primeira coisa, eu preciso de agradecer o convite para estar aqui falando e dar bom dia ou boa tarde para vocês. Bem, vou começar a disparar, falar mais rápido. A importância dessa área, eu queria chamar a atenção, não precisa se centrar muito nesses mapas, mas eu queria chamar a atenção que tudo que foi dito aqui hoje, já, pelo Paulo Rodrigues, pelo Flávio, isso já é incorporado na política pública, estadual e nacional. Então, as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade são políticas públicas reconhecidas. No estado de Minas Gerais, olha lá, a área que, onde está o Gandarela, é reconhecido como uma área importante, e nacionalmente também, fora internacionalmente, porque essa região do Gandarela está ali entre o Cerrado e a Mata Atlântica, que são dois hotspots mundiais, são áreas reconhecidas no mundo como as áreas mais importantes para a biodiversidade e mais ameaçadas. Então, a gente tem essa importância reconhecida no estado, no Brasil e no mundo. Pelo menos no papel. Pelo menos no papel. É, pelo menos no papel, mas eu já acho que no papel é uma grande coisa, melhor do que nada. a gente tem uma política pública que eu posso considerar como uma legislação. Essas indicações de importância, elas não vêm da cabeça de ninguém sozinho, não. Existe metodologia, existe critério que analisa todas as áreas em cima de indicadores de biodiversidade. Então, é mais ou menos a fala do Flávio do Carmo. É uma área importante. Vem lá junto com o Paulo. Vem lá desde quase da formação da terra, evoluiu, por causa disso, evoluiu plantas com um solo específico, etc. Então, existem esses critérios que você vai analisando e vai determinando se essa área é importante ou não. E para o Gandarela foi, e o objetivo da conservação é a canga associada aos outros ecossistemas de floresta. Isso é raro, uma canga com uma floresta, não é, Flávio? Com a mata atlântica associada assim, a parte toda hídrica, a parte geológica, etc. Só queria chamar a atenção desse último item, que tem muito a ver com a fala de vocês falando aqui que a mineração é pontual e devia considerar um todo. Não só para a água, mas também para os ecossistemas, que é a conectividade. Eu vou falar um pouquinho sobre esse princípio que, às vezes, não é considerado. Nós temos ali, na região do Gandarela, a última, vocês escutam muito isso, o último local no quadrilátero ferrífero aquiífero que tem um mosaico, uma variação de canga e mata atlântica. Nós temos até a mata atlântica primária na área ali, primária é a mata atlântica que nunca foi cortada. Ali, na área pretendida pelo projeto Apolo, nós temos dois fragmentos. Então, esse tipo de ambiente foi o que sobrou. Isso vem sendo... Infelizmente, a canga deu para viver em cima da montanha de minério de ferro, então, é muito cobiçado e não sobrou quase nada. Por que sobrou? Porque ali, naquele alto, não tinha estrutura para minerar e foi ficando. terra barata. O Flávio do Carmo... Era, não é? O Flávio do Carmo mostrou para vocês a canga. Não é uma terra lá no alto com tradição agrícola, nunca foi. Então, não foi ocupada, era barato, as mineradoras foram comprando e nós tivemos, do lado de Belo Horizonte, essa preciosidade que é a Serra da Gandarela e a região. ali um pouco já foi mostrado, a Serra, os campos rupestres. Antes, eu mostrei uma Mata Atlântica e Serraro, essa associação. Mas eu queria chamar a atenção que a gente tem que, toda vez que discutir, porque eu escuto muito assim, é sessão gozada, a Vale mesmo está fazendo uma propaganda na Globo no horário nobre, que todo mundo usa celular, como é que precisa de geladeira, tem ferro, precisa de ferro, tem que continuar minerando. Eu questiono se tem que continuar minerando até acabar tudo, porque a gente já minerou. É uma situação ali muito preciosa de ter sobrado alguma coisa. Então, a gente tem que começar a tentar pensar em como mudar esse quadro, não é só no Gandarela, não, é no mundo. Olha ali aquele dado ali. A gente acompanha mundialmente a ocupação, nós, seres humanos, nós estamos ocupando a superfície da Terra cada vez mais. Hoje, quase entre 75% e 95% é alterada. Então, a pergunta é assim, quando nós vamos mudar a forma de explorar os recursos naturais? Aqui na região do Gandarela, nós vamos terminar primeiro com tudo, para depois parar para pensar como fazer. Nós vamos exaurir recurso hídrico estratégico, para depois ver como fazer. Então, eu chamo a atenção para isso, porque isso é uma coisa importante. Se a gente está alterando os ambientes no mundo, e ali no Gandarela ainda sobrou uma pérola, até quando a gente vai continuar explorando? Isso vem um conceito que eu queria falar com vocês, dos ambientes naturais no mundo ocupado pelo ser humano, acontece um pouco isso. A gente, obviamente, que isso é uma coisa esquemática, não é tão cartesiana assim. A gente tem uma floresta, poderia ser um campo rupestre, que é fragmentado. A gente vai perdendo espaço para as espécies. Quando a gente perde espaço para a espécie, a gente fala que está perdendo hábitos. E está fragmentando, ou seja, estão ficando ilhas isoladas. Isso tem algum problema? Tem. É a mesma coisa pensar o ser humano. Quando ele fica em uma população isolada, durante... Gente, conservação, você pensa no longo prazo. Então, dos 50, 100 anos, você começa a ter efeito negativo desse isolamento. Por exemplo, reprodução entre parênteses. Parênteses de bicho, bicho da mesma espécie, reproduzindo só entre eles, como seria com o ser humano. Começa a aparecer genes, genes de doença, que às vezes é recessivo, que não apareceria, começam a aparecer. Então, quando o fragmento está isolado, ele começa a perder a espécie. Quer ver um exemplo? A gente teve na febre amarela. Tinha fragmentos que a gente tinha ainda barbado, que é um primata, que é afetado pela febre amarela, ele morre também, em populações isoladas, já muito pequenas, já muito alteradas, e teve uma grande mortandade. Nessa, extingue a espécie ali no local. Outra forma de extinguir, você não consegue mais manter uma população, por exemplo, de onça, que é um predador de topo, que controla, por exemplo, roedor, e você já altera aquele ecossistema. Então, tem que pensar num planejamento regional, e foi para isso que eu fui chamada aqui, não só da mineração ser considerada, é a paisagem inteira. A gente vai deixando esses fenômenos de fragmentação ir acontecendo. ainda tem outro problema quando você tem um fragmento de floresta. Olha ali. A borda daquela floresta, ou poderia ser um campo rupestre, em amarelão ali, costuma ser afetado pelo ambiente externo. Ou seja, se você tem uma floresta com um pasto que pega fogo todo ano, você vai ter uma... queimar essa borda da floresta todo ano. Outra forma de afetar, a borda dessa floresta, ela é mais seca, por maior insolação. Algumas espécies, por exemplo, de anfíbios, não conseguem viver ali. A borda é afetada, quer ver no Gandarela, você vê na estrada ali. Antes de chegar no Mirante, lá embaixo, perto do Tangará, o parque é todo ali já afetado por... já tem ali dentro eucalipto e pinos, que é de uma propriedade pequena, nem é muita produção grande, mas que invade o parque ali, porque o pinos e o eucalipto são muito invasores. Cachorro invade, gato invade, gente que vai coletar irregularmente algum recurso também. Então, a borda, esse efeito de borda, ele altera muito esses fragmentos e vai depender... A largura dessa borda vai depender muito da espécie que você está considerando. Então, para um pequeno anfíbio que precisa de umidade, uma borda ali, em 10 metros para dentro da floresta, já está ruim para ele, sabe aquela borda? Se for um bicho que anda muito, tipo um lobo-guará, uma coisa assim, aí ele é menos afetado. E eu falei esse preâmbulo teórico, gente, rapidamente, espero ter sido um pouco claro, para mostrar o Parque do Gandarela. Eu nem puse ele sozinho, não. Eu puse o RPPN do Caraça, que, para bicho, é a mesma coisa, estamos juntos ali. Para a gente, o bicho não está nem aí se é parque ou se é RPPN do Caraça. Mas, de qualquer forma, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que o Parque Nacional Serra do Gandarela tem um formato que não é um formato muito favorável para a conservação. ele tem alguns estrangulamentos. É tripa de cachorro. É tripa de cachorro. Onde aquelas cinturas ali, às vezes, têm menos de quatro quilômetros. Então, a gente adentra para dentro do parque, da área protegida. E, dentro dessas voltinhas, às vezes, já foi mostrado aqui, a gente ainda tem mina de minério de ferro, a gente tem loteamento irregular, tudo fazendo pressão. Aquelas setas amarelas que eu pus são de algumas pressões que vão, quanto mais estreito, mais a pressão atinge o parque. Ou para o desmatamento, ou alteração de regime hidrológico, ou ocupação desordenada, mina, erosão, erosão por estrada, erosão das próprias minas. Então, quando a gente tem uma situação dessa, olha lá, uma mina, ali é a mina Alegria, olha lá, RPPN do Caraça, em Rosa, juntando ele com o Parque Nacional, Serra do Gandarela. Olha ali, a mina, o parque rodeia a mina, a mina rodeia o parque. Certamente, uma mina de grande proporção, ela tem uma influência direta sobre esses dois espaços protegidos ali, que é o Parque Nacional Serra do Gandarela e a RPPN do Caraça. Outro exemplo, aí é a mina de Capanema. Olha, em verde a área do parque, é naquelas reentrâncias que eu mostrei para vocês. Em rosinha está lá o Caraça, lá em cima, e a Capanema, o parque rodeando o Capanema, o Capanema rodeando o parque. E tem uma influência, você tem uma mina colada Alguém já teve a oportunidade aqui de visitar alguma mina, ir no Itabirito, o Pico do Itabirito. A gente sabe que o impacto, não precisa de muito cálculo, não. A gente pode fazer esses cálculos todos, mas o olho está lá, a gente vai, visita uma região dessa e você vê o impacto direto sobre essas áreas. várias reentrâncias do Parque Nacional, você tem, nessas reentrâncias que eu falo que não são favoráveis, ali deve ter menos de... Imagina aquela pontinha na esquerda ali do parque, que deve ter menos de 3 quilômetros, aquela tripinha ali. Um lado está Capanema, do outro abre uma mina, acabou, aquela tripinha já fica toda alterada. Isso aí, mais um exemplo do... Esse aí seria a área pretendida do projeto Apolo, já colado na vizinhança do Parque Nacional Serra do Gandarela. E aí, quando eu falo que é no olho, eu peguei, também eu peguei um exemplo, talvez a maior mina de Minas, ela está um pouco para cima ali do Gandarela no mapa, que é o projeto Bruto Culto da Vale. Imagina uma montanha ali, se fosse um espaço protegido, colado em uma área dessa. A gente vê de rebaixamento do lençol freático, não só tem problemas para o ser humano, mas tem para o ambiente a ser protegido também. Você tem uma alteração de umidade daquele ecossistema e imediatamente limite. Então, se a gente tem uma situação dessa, a gente tem alteração hídrica, a gente tem poeira, a gente quer ver outra coisa que mina tem, que ninguém fala, fica iluminada a noite inteira, caminhão passando, a gente tem espécies noturnas, que dependem de estar em um ambiente noturno, sem iluminação, e o mundo está tão iluminado que vocês já viram as campanhas? Mas vamos passeio dia sem iluminação noturna, do exagero de iluminação que tem. E uma mina dessa, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, elas ficam trabalhando 24 horas por dia com muita iluminação. Então, a gente tem... Imaginem um lobo-guará, um animal, qualquer outra espécie que circula. Por exemplo, uma onça parda. Alguém conhece uma área de uso de uma onça parda? Ela precisa de um ambiente, quase uma área do tamanho de Belo Horizonte. Então, ela circula, é um animal que circula, e ele começa a circular em estradas, nessas estruturas, e aumentando o risco, e até chegando a inviabilizar algumas espécies. Uma solução que se dá, gente, e foi dito aqui, e aí é em verdinho escuro, é o Parque Estadual Serra do Ibitipoca. É um parque de uns 400 hectares, lindo, maravilhoso, quem não conhece, eu recomendo. Fica no alto da serra, mas sofre pressão. E também não conseguiu proteger todos os ambientes. Então, ele tem uma zona de amortecimento grande. Aquela que vai para cima, na parte clara, verde clara, é a zona de amortecimento. Tenta proteger os campos gerais que não estão dentro da unidade de conservação. São exercícios, são planejamento. É o planejamento da conservação feito em cima de dados científicos e negociação com a comunidade, com a sociedade. Outro exemplo, na Serra do Mar, a gente tem um parque estadual lá muito grande, em verde escuro é o parque, em verde claro é a zona de amortecimento, tentando diminuir o impacto. Então, o que é uma zona de amortecimento? A palavra já diz, amortece um pouco os impactos. E é uma zona que você pode pôr, não tem desapropriação de terra, mas você pode pôr algumas restrições de uso, visando proteger aquele parque, aquela unidade de conservação. Para isso que a gente faz, para isso que Bitpock é poço, para isso que o Parque Estadual Serra do Mar tem. O problema, gente, é que aqui no Brasil a gente sofre ataques permanentes e diretos sobre os espaços protegidos. Aí eu mostrei, esse aí foi arquivado, graças a Deus, é um projeto de lei que pretendia acabar com a zona de amortecimento como é conhecida. Então, gente, eu chamo a atenção disso porque... Porque a gente está na Assembleia, e é importante, a gente tem deputados favoráveis à conservação, mas tem vários que não são. Aí ele, no Congresso Nacional, um ataque permanente às unidades de conservação e à legislação ambiental. Aí era um exemplo, tentando acabar com esse conceito como conhecemos de zona de amortecimento. Era para diminuir e reduzir bastante essas áreas. Agora, eu não vou poder falar muito, mas o muito pouco que se trata, inclusive no sistema legislativo, é da contribuição econômica das unidades de conservação. O que a gente arrecada hoje em produtos que a gente chama de serviços ambientais, eles estão diminuindo... O que a gente arrecada hoje... E eu vou indicar esses dois estudos, não vou falar porque não tenho tempo, já estou com o bilhete aqui para terminar, vai dar em torno de 27 bilhões, mas isso eu vou fazer questão de falar. Sabe por quê, Teca? A desculpa que se tem é que a gente não tem dinheiro para implementar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, a gente tem estudos que o que consegue se arrecadar em produto florestal, em uso público, em carbono, em receitas etc., daria para manter esse sistema. A gente tem recurso se fosse direcionado para as unidades de conservação. Isso aí, eu só falo do investimento por hectare de unidades de conservação em diferentes países. O Brasil lá, com a lanterninha na mão, é o que menos investe. Sendo que eu acabei de falar com vocês, infelizmente, minha fala não posso estender, sobre contribuição econômica, porque é uma coisa que ninguém fala, e que a gente tem que pôr viola no saco, porque não tem dinheiro. A outra é o número de hectares mais protegidos por funcionários no Brasil. Para você ver, hoje a gente viu a fala do coordenador regional ali, das dificuldades. A gente tem os funcionários no Brasil, eles são obrigados a se responsabilizar por maior número de hectare de área protegida do mundo. Então, não existe conservação dessa forma. E a gente não pode continuar aceitando o que é falta de recursos quando a gente tem um sistema nacional de unidades de conservação que gera recursos, porque, senão, a gente não anda. E eu não vejo nenhuma mobilização ferrenha, ativa, como é feita politicamente para destruir as unidades de conservação. Eu não vejo. Eu quero ver articulação desse tipo aí. Eu quero ver articulação para trazer recursos para o Parque Nacional Serra do Gandarela, porque existem os recursos. Obrigada, Gisela. Passo agora para... Paulo Batista. Paulo é professor do Departamento de Fotografia e Cinema da UFMG e pesquisador das áreas de paisagem e patrimônio cultural. Paulo, eu vou pedir para você observar os dez minutos, porque, senão, a gente não consegue concluir essa audiência. Nós temos 15 inscritos da plateia, e, se a gente, da mesa, falar muito tempo, a gente não vai conseguir escutar a plateia. Então, vamos fazer esse apelo, reforçando o que a Teca já falou. Obrigado, Bela. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de falar e apresentar um pouco alguns dados sobre essa região fabulosa, que é a região da Serra do Gandarela. Foi colocado aqui, eu fui professor na área de fotografia da Escola de Belas Artes, e a minha área de atuação era, basicamente, estudos da paisagem. E eu participo desse movimento pela defesa da Serra do Gandarela, já há bastante tempo, desde 2009. E uma das preocupações do movimento, de modo geral, desde antes da criação do Parque Nacional, sempre foi tentar entender os impactos que essa criação do parque, ou a proteção dessa área, pode ter sobre as populações das comunidades locais e da população em geral, e como que se pode tentar viabilizar a sobrevivência das populações numa situação que a criação de um parque impacta de alguma maneira, e que as outras, os outros dados, as outras coisas que acontecem na região, podem impactar, como, por exemplo, a presença de minerações. A gente tem aqui, em Minas Gerais, um dado que é bastante conhecido, de que a gente tem uma pressão, especialmente aqui nessa região central, na pressão das empresas minerárias para explorar cada vez mais os recursos que estão ali. E a gente sabe como que essa pressão e a efetivação desses empreendimentos monopoliza a economia dos municípios, de maneira bastante cruel, na verdade, tornando, na verdade, os municípios reféns dos interesses minerários, na medida que esse monopólio exclui outras possibilidades de desenvolvimento, basicamente, pela ocupação quase radical dos territórios. A gente tem aqui um, não sei se está para a gente ler aqui, um recorte de notícia publicada recentemente, que vários municípios mineiros estão procurando maneiras de sobreviver ao fim da mineração. Isso é um dado que esses municípios que já são bastante impactados, como Itabira, como Barão de Cocais, com exceção do Mato Dentro, que está entrando agora nesse ciclo também, de ver os impactos da mineração irem se extinguindo, as atividades ir terminando, e a economia, como Mariana, por exemplo, depois do rompimento da barragem de Fundão, é a economia tão dependente desse tipo de empreendimento que o município acaba não tendo muita alternativa. Então, uma das coisas que a gente procurou fazer foi estudar alternativas econômicas para o desenvolvimento da região da Serra do Candarela, e uma das coisas que a gente identifica como uma alternativa bastante viável e, evidentemente, mais sustentável, é o desenvolvimento do turismo regional, especialmente turismos, um modelo de turismo voltado para o que a gente chama de ecoturismo e também um turismo de base comunitária, ou seja, mais centrado na exploração econômica e geração de renda e empregos pelas populações locais. Eu tive a oportunidade de participar, em 2012, portanto, antes da criação do parque, de um estudo feito por alguns membros do movimento, eu vou falar um pouco mais desse estudo depois, que procurou exatamente identificar essas possibilidades e mensurar, fazer algumas simulações, algumas projeções, na verdade, de quais poderiam ser os impactos econômicos em geração de renda, empregos e arrecadação de impostos para a região com uma exploração racional e bem estruturada do turismo de base comunitária, basicamente. Isso aqui são alguns dados que eu trouxe, alguns que são atuais, alguns que vão ser retirados desse estudo de 2012, portanto, precisariam ser atualizados, falando do potencial de geração de renda do turismo no mundo todo, em termos de viagem, em termos de geração de renda, em termos de impacto nas economias dos países. Isso no mundo e no Brasil, eu vou passar rapidamente aqui os slides, depois essa apresentação fica disponível no site, no portal da Assembleia, e que a gente considera o turismo, realmente, ele tem um potencial enorme de geração de renda e emprego e pode ser sustentável ambientalmente, socioambientalmente, desde que seja bem desenhado, bem estruturado. A gente tem vários exemplos de turismo. Eu estive recentemente, há um mês atrás, na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, não sei se vocês conhecem aqui, que é um local que é belíssimo, ele fica, na verdade, é meio uma ilha, a região da Chapada lá, no meio de uma área de agronegócio extensivo, de criação de gado, de plantação de soja e outros cereais, e que ele tem a criação do Parque Nacional lá, que já é bastante mais antigo, já é da década de 90, possibilitou a criação de vários núcleos de desenvolvimento dos proprietários dos imóveis da região, de exploração turística bem organizada, e que gera uma renda localizada, descentralizada, não são grandes empreendimentos, são empreendimentos locais, mesmo dos fazendeiros, que ocupam e preservam a região, e potencializam, e são, ao mesmo tempo, catalizados pela presença do parque e potencializam a visitação ao parque. A gente tem o ecoturismo, é um turismo centrado na natureza, digamos, na apreciação e no uso fruto da natureza, ele é, por esses dados, responsável por 25% das atividades turísticas no Brasil. E uma revista econômica internacional aponta que o Brasil como o melhor, o maior potencial de aproveitamento do ecoturismo no mundo, nessa natureza mais exuberante que a gente tem aqui, e bastante bem preservada em alguns pontos ainda. Aqui só uma questão, não sei se dá para vocês lerem ali no final, mas o importante seria aquele último parágrafo do texto ali, que deu um conceito dessa questão do ecoturismo, dizer que, na verdade, é um turismo que valoriza a preservação ambiental, mas, ao mesmo tempo, ele depende dessa conservação. Para que o turismo exista, se a estrutura de natureza baseada na natureza possa existir, a natureza e as singularidades ambientais de cada região precisam ser preservadas. Então, a gente tem uma possibilidade dessas atividades desenvolvidas em torno de um parque nacional ser, ao mesmo tempo, usuários desse potencial e, ao mesmo tempo, geradores desse potencial. O turismo valorizando essa preservação, criando uma consciência de proteção ambiental, ajuda a preservar a própria unidade de conservação. Aqui são os dados tirados desse estudo de 2012, obviamente são desatualizados, mas só para considerar, e o mais importante são os outros slides aqui, dizer que atividades mais exercidas por turistas em Minas Gerais, boa parte delas são atividades ligadas exatamente a esse uso do turismo de natureza, do turismo centrado na natureza. E que, entre as atividades nesse tipo de uso realizadas, a parte enorme delas se adaptam perfeitamente ao que pode ser feito no Parque Nacional do Certo Gandarela. Isso foi um dos estudos que a gente fez, uma simulação, pensando o que seria realmente o potencial de aproveitamento da região com base em um desenvolvimento de um turismo mais sustentável. A gente tem aqui, como já foi mostrado pelos colegas aqui da mesa, um parque que tem algumas características muito importantes. Primeiro, uma localização excepcional, próximo a Belo Horizonte, que é a terceira maior região metropolitana do país, muito próximo de São Paulo e Rio de Janeiro, que são os grandes polos de atração turística internacional para o Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente tem, eu vou mostrar um mapinha daqui a pouco, que mostra que o Parque Nacional está localizado dentro de dois circuitos importantes de turismo já consolidados no Brasil, que seriam o circuito da Estrada Real e o circuito do Ouro. Então, isso, na verdade, ele potencializa a conectividade entre os vários municípios que fazem parte desses circuitos nessa região com uma maneira de ligação e desenvolvimento de atividades conjuntas. Ligado a esses dois circuitos importantes, a gente tem essa importância histórica e cultural, ligada à história das meninas mesmo. A gente tem, como já foi colocado aqui pelo Flávio, pelo Gisela e pelo Paulo Rodrigues, uma biodiversidade e uma geodiversidade peculiares, únicas. A gente tem recursos hídricos abundantes de altíssima qualidade e a gente tem uma grande beleza cênica e paisagística, que é o que, na verdade, tem um grande, talvez o maior interesse para a atratividade turística dessa região. Então, esse é o mapa que mostra ali a localização do parque em relação às cidades. Dá para ver que ele fica, basicamente, entre três grandes polos de atração turística da região, que é Belo Horizonte, Ouro Preto e o Santuário do Caraça, ainda complementando o Santuário da Serra de Piedade. Então, na verdade, a gente tem um potencial de visitação enorme que já acontece nesses locais e que podem ser interligados pelo parque, que está exatamente no meio ali. Isso aqui é só um exemplo, são a indicação de algumas das dezenas de cachoeiras, que são um dos atrativos mais visitados, pelos visitantes ligados ao ecoturismo, que tem na região. A gente tem, literalmente, dezenas, talvez mais de uma centena de cachoeiras dentro e no entorno imediato do parque. E a gente tem aqui algumas cenas, algumas paisagens que são dessa região, que mostram esse potencial de interesse paisagístico de editação turística para lá. Essa é uma vista da Serra do Gandarela, vista de dentro do parque, mas montando uma parte da serra que está fora do parque e que seria potencialmente impactada por esse grande projeto de mineração que já foi citado aqui, que é o projeto Apolo Lavalhe. Essa é uma cachoeira de Santo Antônio, ali em Mor Vermelho, entre Raposa e Caeté. A cachoeira do Capivari, na região da Capanema, que é a região mais alta da serra ali, quase de conexão com o Caraça. É uma cachoeira lindíssima, de 115 metros de altura. Bom, vamos passar aqui em várias cidades. Aqui é um mirante ali na região da Nascente do Corrego Macné, também é uma área que ficou de fora do parque. A cachoeira do Macné, que seria uma cachoeira impactada por um vendimento de mineração também da Vale. Esse aqui é um estudo que foi feito. Vocês vão mostrar uma equipe multidisciplinar que participou desse estudo, composto de pesquisadores de várias áreas, e que fez algumas simulações, aqui são os objetivos dela, algumas simulações de projeção de uso, pensando no turismo baseado em pousadas, de pequeno porte, pequeno e médio porte, de geração de renda e empregos. Claro que esses dados estão desatualizados, podem ser refeitos esses estudos atualmente, mas que conclui que temos um potencial enorme de geração que pode ser, e é o que eu costumo dizer, qualquer coisa que dure para sempre vale mais do que qualquer coisa que seja de um prazo definido e finito. Então, a gente tem potencialmente um turismo, pode ser um gerador de renda, emprego e de arrecadão de impostos, para 50, 100, 200 anos nessa região, oposto que outras atividades tenham uma dada de vencimento bem definida. Vou só mostrar mais alguns atativos aqui. Isso é uma pedra vermelha, é um polo de escalada, que atletas do mundo inteiro vêm fazer escalada aí, que também ficou fora do parque, numa área que tem já a presença de algumas minerações no entorno dela. Uma lagoa de altitude, que são raridades planetárias, são lagoas dolínicas em canga, a mais de 1.200 metros de altura. A Pelotorca do Gandarela, que já foi mencionada aqui pelo Flávio. E a Serra do Caraça, vista lá da parte sul da Serra do Gandarela. Alguns itens de patrimônio cultural, são muros de pera da época do Circo do Ouro, e ruínas também da época do Circo do Ouro. E algumas iniciativas que o movimento fez de criação de projetos pilotos de turismo de base comunitária, isso em 2013, de oficinas de turismo de capacitação das populações dos municípios vizinhos, isso em 2022. E o mais atual, que é a criação de um passaporte no Circuito do Gandarela, que são uma maneira de valorizar a visitação, com o pessoal fazendo marcação de carimbos que geram um entendimento maior, uma proximidade maior do visitante com a região. É isso. Eu agradeço mais uma vez a participação, a oportunidade de participação. Convido a todos para conhecer a região, para quem não conhece, está sempre muito bom poder passear por ali. E estou à disposição para qualquer comentário. Obrigado. Maravilha. É lindo mesmo, Paulo. E, quando falamos da importância da Serra do Gandarela, dos diferentes espaços para o turismo, temos que compreender que a economia do turismo no Brasil, em termos de debate sobre produção de riqueza, o PIB, o PIB do turismo, da cultura, representa 8% do PIB brasileiro. A mineração é muito distante disso, é 2%. Então, assim, a gente não depende da mineração para gerar emprego e desenvolver as economias dos locais. A gente pode, sim, fortalecer as potencialidades turísticas. Obrigada por sua fala. Vou passar agora, então, para a Teca. Maria Tereza Corujo, presidente do Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté, e integrante do Movimento Salve Gandarela. Onde está o que passa? Boa tarde. Desculpem, bom dia. Eu vim compartilhar com vocês um outro olhar, que é isso que eu coloquei aqui. A relevância da região da Serra do Gandarela já era reconhecida muito antes da criação do Parque Nacional. E, desde 2007, essa defesa desse santuário natural está em consonância com o anseio expresso de diferentes formas, só de uma forma breve. Começando por raposos. Na época dos anos 70, antes, quando ainda o trem era de passageiros, chegavam, em média, 4 mil pessoas turistas para visitar raposos e rio acima e curtir as cachoeiras e o balneário dos raposos. E ali está o pai do Bené, que dava licença para o trem poder sair. Em Raposos, o Ribeirão da Prata é protegido pela lei orgânica. Em Raposos, tem o Parque Municipal do Ribeirão da Prata. Eu não consegui localizar a data, mas já faz bom tempo. Em Rio Acima, nós temos uma boa parte da Serra do Gandarela protegida por um tombamento, que ainda é provisório. As novas poderes executivos não finalizaram. Que é essa parte... Desculpa. Que está ali em amarelo. Então, ali é o município do Rio Acima. Teve uma iniciativa, em 2014, no primeiro semestre, de proteger esse território. Aqui está a relação da área protegida com tombamento em Rio Acima, com o Parque Nacional. No município de Caeté, que é onde eu moro, também tem um indicativo... Não está passando. Se alguém puder passar aí na máquina, me ajuda. Está aqui. Aí está o município de Caeté, em verde. E ali era a proposta inicial do Parque Nacional. Vocês estão vendo a Ponta Sul, ela estaria protegida. Mas, de qualquer forma, no plano diretor de Caeté, essa área sul, ela, além de na lei orgânica de Caeté, está falando que a Cachoeira de Santo Antônio é protegida para fins de preservação. Ela hoje está dentro do Parque Nacional. No plano nosso de diretor de Caeté, ainda vigente, é considerada aquela área laranja, que é precisamente a que estaria dentro do parque, é alto potencial turístico. Isso é de 2007. Então, muito antes do Parque Nacional. Aí eu vou para a porção sul, só mostrando alguns mapas, não precisa entrar em detalhe, vai ficar disponibilizado no site. Isso aqui atrasa um pouco. Onde é que está o computador? Gente, não é fácil esse troço. Eu gostava quando a gente mesmo diz. Passa o próximo. Pode falar também. Então, beleza. Aqui é a área, aquele verde é a APA Sul, área de proteção ambiental para garantir água para a região. Vocês estão vendo que o parque está dentro. Ou seja, isso aí é de 1980, os anos 1980 que foi criada a APA Sul. Então, essa área já estava considerada parte da área importante. E tem outras áreas importantes no sul, se você puder passar, por favor. Eu aceito. Melhor do que demorar aqui. Santa Bárbara, no seu plano diretor, em vários momentos menciona a Serra do Gandarela, tanto no âmbito de valorar a questão turística, a questão de lugar de visitação. Pode passar. Aí é uma outra que fala, no plano diretor de Santa Bárbara, a importância dessa questão do Gandarela, pela sua relevância também hídrica. Pode passar. Aqui nós temos, ao sul, uma unidade de conservação em Mariana e Ouro Preto. Ou seja, o município de Mariana e Ouro Preto também entenderam naquela época, e não é recente, em anos 80, a importância ambiental dessa parte do sul. Pode passar. E a nível maior, nós temos... Desculpe, essa é a APA Sul, a outra anterior. Pode passar adiante. No âmbito, além disso, nós temos a APA Estadual Cachoeira das Andorinhas, ou seja, o próprio Estado de Minas Gerais, em algum momento, valorizou essa área. Pode passar. Temos uma outra unidade de conservação que eu não consigo ler daqui, se alguém puder. O AMI, a Floresta Estadual do AMI, pode passar. Ou seja, uma outra unidade. Olha aí o sul do parque também, a zona de amortecimento dessa floresta, pode passar. E temos também a própria zona de amortecimento de uma outra unidade de conservação estadual, que é o Parque Estadual da Serra do Itacolomi. Então, o que é que eu quis dizer? Na realidade, o que nós fazemos juntos, desde tanto tempo, é lutar por um lugar que, configuradamente, já era visto como um lugar importante para todos nós e para as futuras gerações. Pode passar. Então, atualmente, no próprio plano diretor metropolitano, da região metropolitana, isso é um documento agora, de abril, maio de 2024, pode passar, a questão do Gandarela é um azim, é uma zona de interesse metropolitano Gandarela. E, quando nós vamos ver o mapa, pode passar? Aquela parte que eu marquei com aquele quadrado vermelho, ali está. Aquela porção sul de Caeté, dentro da Zim, a parte de Raposos, que hoje está dentro do parque, a parte do Rio Acima, que hoje está dentro do parque, ou seja, para o próprio plano diretor metropolitano de Belo Horizonte, o Gandarela é considerado uma zona de importância. Então, nós estamos defendendo algo que já faz sentido ser defendido e que a gente ainda tem que insistir em fazer o óbvio, que é lutar por esse lugar. É isso. Obrigada. Maravilhosa, Teca. Parabéns pela sua luta. Muitas vezes... Pelo amor de Deus, gente, não é minha, é nossa. Exato. É nossa, mas a Teca é extraordinária. É isso. Vamos que vamos, gente. Agora vamos escutar o Marco Vinícius Poliano, querido Poliano. Com a palavra. Na divisão aqui do meio-dia, então bom dia ou boa tarde, mas eu queria, pelo menos no sonho, vamos dizer que isso fosse um plenário da Assembleia, tivéssemos aqui todos, e todos vocês estivessem imbuídos do papel de deputados e representantes da vontade popular. Eu queria que vocês, vou colocar em votação aqui, se vamos preservar permanentemente a Serra do Gangarela. Aqueles que forem a favor, não é fiquem calados, não. Levantem o braço. Porque eu acho que um grande problema desse país é que todos ficam calados. Quando vai para a votação, fiquem calados, fiquem como estão, e talvez por isso o país esteja do jeito que está. se todo mundo pudesse se expressar e levantar os braços e ouvir os gritos da sociedade, talvez nós não tivéssemos esse país que nós estamos vivendo com tantas injustiças, desmandos em todos os campos. Não porque nós ficamos, até a Gisela falou, num congresso que praticamente defronta com os interesses daquilo que é importante para a sociedade. Porque está lá na Constituição brasileira que é direito e dever do cidadão lutar por um ambiente ambientalmente equilibrado. O que estamos fazendo aqui não é extrapolar a lei, é fazer valer a lei. porque o que nós estamos dizendo aqui e todas as falas, nós discutimos muito como que seria essa discussão aqui, e eu sei que às vezes é pesado ter que ouvir falas técnicas, porque quando você vai para as outras audiências, essas coisas não são ditas. Se passa na superficialidade aquilo que se quer dizer, para dizer que o mais importante é o minério e não o que está lá debaixo do minério. Porque o mais importante é dizer é a economia e não a ecologia. Que o mais importante é destruir do que sobreviver. É essas as mensagens que se passam. Eu fico muito feliz de vir a uma audiência em que não temos que dizer da morte, mas temos que valorizar a vida. porque é tão ruim porque a gente ter que lutar por coisas que nos foram dadas. Estou vendo aí o Freijo Wander, quem acredita em Deus, que seja dado por Deus, quem achar que foi de outra forma, mas nos foram dadas. foram presentes. Não podemos comercializar o nosso futuro e o futuro das gerações a troco, não de banana, mas a troco de minério. Porque o que tem aqui é muito mais precioso. Tivemos que ressuscitar uma preguiça gigante de 10 mil anos atrás para falar o quanto que esse trem é importante. Não é um absurdo? Você tem que ressuscitar um povo coitado que nem lá mais está, mas deixou a casa dele lá para registrar que isso aqui era tão diverso, tão rico, que até uma preguiça gigante nós tínhamos lá. Ela tomava uma carteira de um produto. Então, é um absurdo que a gente tenha que fazer tudo isso para dizer da vida. eu falo que às vezes a gente que está aqui, eu vejo as deputadas, às vezes a luta é meio inglória. A gente tem uma sensação meio de estar batendo em muro de ponto de faca. Você está o tempo todo tentando se contrapor aquilo que deveria ser a verdade. Tudo que nós mostramos aqui diz de uma serra que tem rio de classe especial que, pela lei, já não poderia ter mineração. Nós estamos falando de biomas que já, por lei, mata atlântica é protegido por lei. Aí alguém chega lá e fala isso aí pode ser primário, secundário, não interessa. Quer dizer, a mata atlântica, então o cara chega lá e qualifica aquilo para dizer que pode destruir aquilo que está lá. E aí faz essa... O topo de morro também, e aí faz aquela tripa, é igual a Gisele falou, estica, faz uma cinturinha e quer que os bichos e toda a diversidade falam, aqui não, vocês vão ter que passar por essa trilha aqui, porque isso aqui não pode para cá, não pode, é mais fácil talvez construir uma estrada para os animais, falar, meu amigo, do que para o resto, porque é mais fácil você seguir a trajetória. Então, eu só quero dizer o seguinte, quando nós lutamos pelo Gandarela, e aí, isso em 2009, nós apresentamos, foi outra coisa que é preciso dizer, quem idealizou, quem discutiu, quem botou o projeto do parque lá, foi a sociedade, foram 25 instituições, o projeto, o Manelzão, o Guaico I, porque tinha CNPJ, assinou, e nós entregamos ao ICMBio, e o ICMBio aceitou a proposta, e em 2014, o parque se tornou uma verdade. Lamentavelmente, não com a cara que a gente queria, porque dá para projetar e eu... Ah, está ali. Vocês estão vendo ali onde está aquele traçadinho lá em cima, aquele tracejado, era a proposta original que nós entregamos e que nós queríamos no parque. Então, você vê que eles sorraparam, tiraram essa parte que é uma parte fundamental, que é meio o coração do Gandarela. É como se você fosse lá e arrancasse aquele trem que pulsa, que bombeia a água, que bombeia a vida, que bombeia para dentro do parque e você retira lá. Então, lá, aqueles pontinhos vermelhos, lá, inclusive, tem a paleontoca, tem ali as cavernas de máxima relevância, estão exatamente fora do parque. Aí, você fica perguntando, mas por quê? Não foi esse o projeto que a sociedade queria? E é por isso que eu quero aqui defender o que nós continuamos a defender. Nós queremos a preservação integral do Gandarela. Integral. seja por considerar uma zona de amortecimento e aí o SMBio está com todo o poder na mão para poder valer. Porque é lei, gente. Eu não estou querendo, vou ser muito sincero aqui, nem que o SMBio faça gracinha. Que o SMBio fale assim, olha, não, a gente é muito favorável a esse pessoal aí, nós vamos fazer uma gracinha. Como também não quero que sejam favoráveis à Vale. Por quê? Se tem zona de amortecimento, é para ser obedecida, respeitada. E nós, enquanto sociedade, vamos valer esse direito. Seja na justiça, seja com a sociedade, seja o que for. Então, é importante entender que nós estamos aqui hoje é para dizer e reafirmar que o Gandarela foi um patrimônio que nós herdamos e é um patrimônio que nós queremos integrar para gerações que estão vindo aí. Esse é a minha fala. Vivo, professor Poliano. Nós queremos a ampliação do Parque Nacional da Serra do Gandarela. Isso aí. Passo agora para as considerações a vereadora de Belo Horizonte, Isa Lourença. Oi. Oi, gente. Boa tarde. Quero parabenizar a Bela, a Bia, agradecer também pela oportunidade dessa audiência, cumprimentar toda a mesa, especialmente no nome dos Paulos, o Paulo César, o Paulo Batista e também a Gisela, porque na semana passada, retrasada, porque o tempo está voando aqui na minha cabeça, na semana retrasada, eu tive a oportunidade de ter essa aula em campo lá com eles e para mim foi muito importante para entender toda essa, como o Gandarela é extraordinário para a gente. Então, obrigada por cumprimentar vocês e todos os companheiros de luta também que estão aqui hoje, mais uma vez, nessa luta. Eu estou aqui hoje mais nesse momento de escuta, de aprendizado, porque nós vamos ter uma audiência pública na Câmara Municipal, o vereador Bruno Pedralva já solicitou na Câmara Municipal de Belo Horizonte e eu acho que vai ser muito importante essa audiência pública lá. porque nós precisamos debater como que Belo Horizonte precisa entrar nessa luta pela preservação integral da Serra do Gandarela. Para além disso, eu acho importante também a gente aproveitar aqui na Assembleia, a gente tem a oportunidade de ser transmitida ao vivo e muita gente vê as audiências aqui, muita gente escuta o que a gente está falando aqui, para a gente poder falar com a população e eu especialmente com a população de Belo Horizonte, porque muitas vezes a gente, eu acho que algumas pessoas tentam emplacar uma ideia de que a água que a gente bebe é criada pela inteligência artificial. Existe uma inteligência artificial que cria a água que desce ali na sua torneira. E a gente precisa explicar para as pessoas que não, que essas águas vêm dos rios e que as águas que vêm dos rios não vêm só das águas da chuva, mas ela vem também dos nossos solos. E quando a gente corta uma serra, a gente seca a água que abastece os nossos rios, que abastece as nossas cidades. Então, isso é muito grave. Acho que para todo mundo que está nos ouvindo aí na televisão, precisa compreender a gravidade que é a mineração no nosso estado, na Serra do Gandarela. Esse projeto Apolo, se ele vinga, ele vai fazer não só, ele não só contribui para a crise climática que a gente já está vivendo, ele não só ameaça a vida das pessoas ao redor, que moram ali ao redor, mas como ele também pode deixar muita gente sem água. Muita gente sem ter como cozinhar, sem ter como beber água, sem ter como se hidratar. E, para além disso, uma coisa que eu estou achando muito importante a gente falar, porque Belo Horizonte, gente, é uma cidade que não tem praia. Então, muitas vezes, a gente vai para as nossas cidades vizinhas para ir em uma cachoeira. É o lazer que a gente tem. E o que vai acontecer com as cachoeiras que muita gente vai ali em Rio Acima, que vai na cachoeira do Viana, que vai na cachoeira do Índio, que é uma possibilidade de lazer que as pessoas têm. E a gente precisa falar desse direito, porque é o trabalhador que trabalha de segunda a sábado, dá a sua vida toda para o trabalho e não tem direito a um lazer no domingo. Não tem direito a um lazer na família, porque até clube é caríssimo aqui na cidade. Então, eu acho importante a gente falar desse direito, falar com as pessoas desse direito ao lazer e dessas cachoeiras que podem secar. E a gente pode ficar sem alternativas aqui na região metropolitana. Como é importante a gente falar do ecoturismo. O Paulo falou muito bem do ecoturismo e a gente precisa que os deputados, que as deputadas, que as pessoas escutem que o ecoturismo vale muito mais a pena do que a mineração. porque o que acontece com a mineração? Tudo o que a gente tem é exportado para os países imperialistas e para o nosso povo fica a morte. Então, a mineração é a colonização do nosso povo que persiste até hoje. A colonização não acabou ali com a extração do ouro, do diamante, enfim, a colonização é a extração do minério de ferro que gera morte para o nosso povo, para quem trabalha, para quem mora aqui. e gera riqueza para quem já tem a riqueza do mundo, que são os países do sul global. Então, acho que isso é muito importante da gente compreender. Acho que isso é muito importante numa casa política a gente falar para que, quem sabe, os deputados compreendam e a gente possa responder a pergunta, porque eu fico me perguntando quantos crimes mais a Vale vai ter que cometer para que ela seja parada? Quantos crimes mais a mineração vai ter que cometer para que a gente entenda que essa mineração não dá? Essa mineração só é prejudicial para o que a gente tem de presente que é Minas Gerais, que é os aquifers, que é tudo que a gente tem aqui. Então, eu queria mais gerar essas reflexões sobre a gente, porque estou aqui muito para a gente, para aprender mesmo, para a gente fazer uma boa audiência na semana que vem na Câmara Municipal de Belo Horizonte e consiga convencer a população da importância que tem a Serra do Gandarela para a gente. Porque muitas vezes eu percebo que fica distante. As pessoas entendem que tem um problema lá, mas como esse problema afeta? E eu acho que, entendendo como esse problema afeta a gente, a gente consegue mobilizar mais pessoas para defender esse patrimônio ambiental, cultural, paisagístico, comunitário que a gente tem aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e em Minas Gerais. Obrigada. Isa, necessária também. Que vereadora maravilhosa de Belo Horizonte que faz essa defesa das águas. É isso que você disse, Isa. A água que a gente bebe não nasce da torneira, ela não nasce, não é a copasa que fabrica. Essa água depende, de fato, do Gandarela. E Belo Horizonte precisa dar continuidade a esses debates. Que bom que vai ter essa audiência pública para reforçar o pleito. Acho que ainda não está marcado, já está marcado. Então, É na segunda, segunda-feira que vem, uma e meia da tarde, na Comissão de Meio Ambiente. Dia 15, 15 de julho. Então, segunda que vem, a luta continua agora lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vamos que vamos. passar agora para a minha colega querida aqui, Beatriz Serqueira. Gente, eu acho que ainda é bom dia, pelo menos na minha terra é bom dia até a gente almoçar. Então, não sei na terra de vocês. Então, vou dar um bom dia, porque nem eu, nem vocês, nem os convidados, nem as convidadas almoçaram. bom dia. É muito especial a todo mundo que está ocupando esse auditório, José de Alencar. É reconfortante quando a gente vê esse auditório cheio de povo, de população, de quem está aqui, não porque foi obrigado a estar no seu horário de trabalho, mas está aqui porque acredita na pauta, porque sabe do que se trata e está aqui para fazer a defesa do conteúdo. Nós temos tido algumas experiências interessantes aqui na Assembleia, sabe, de trabalhadores que são convocados, que muitas vezes a gente observa trabalhadores da área de mineração, para contextualizar melhor. A gente observa que eles vêm muito obrigados, sabe, que nem têm interação com o conteúdo, mas vêm obrigados a fazer um processo de tensionamento com as parlamentares, que, em geral, são as parlamentares, que fazem as lutas de enfrentamento ao grande poder econômico e político dos grandes empreendimentos minerários. Então, vêm para desrespeitar, para fazer afronta, para gritar enquanto a gente fala. Então, ter esse auditório com essa composição de povo, de gente que sabe o que está fazendo aqui do seu conteúdo e por que está aqui. Então, quero cumprimentar de forma muito especial todas as pessoas que estão aqui. vou fazer um cumprimento coletivo à mesa e toda a sua representatividade. Dizer que, embora, às vezes, as falas técnicas nos pareçam muito densas, elas são extremamente necessárias. E o que eu acho mais bacana de audiência é que fica para todos sempre aqui. Então, todas as pessoas depois poderão consultar cada explicação e cada conteúdo, porque todos os arquivos que são expostos aqui, eles ficam no portal da Assembleia Legislativa. Então, eu acho que isso é importante, porque a gente precisa fazer disputa de conteúdo. Eu queria cumprimentar de forma muito especial a deputada Bela, que é a proponente dessa audiência, quando todo esse debate do projeto Apolo começou. Vocês sabem que eu também faço luta de enfrentamento a empreendimentos minerários, mas nós conversamos. E, quando eu a perguntei se ela já estava tomando algumas medidas, e ela já havia tomado várias medidas, então, nós combinamos. Eu vou me somar, porque não faz nenhum sentido a gente começar com várias atividades de duas parlamentares ao mesmo tempo. Então, eu estou me somando sempre a todas as atividades, ações que a deputada Bela Gonçalves propôs aqui na Assembleia e fora dela. Então, eu estou prestando contas a vocês também sobre isso. Porque a gente tem que se fortalecer. Então, também presto contas a todo o movimento, porque eu acho que essa é a melhor forma de nós nos somarmos. E aí, quando a Bela falou sobre a Teca, e ela falou, não, é tudo nosso. É, é tudo nosso o movimento. Mas tem quem... Precisa ter quem lidere, sabe? Senão, o tudo nosso é tudo tão nosso, tão nosso. E lideranças são importantes. Então, valorizar as nossas lideranças também é muito importante, porque, senão, a gente cai num... Todo mundo faz tudo. E potencializar as nossas lideranças, dizer que elas são importantes, eu acho necessário. Então, com isso, estou reforçando o que a Bela falou sobre a Teca, mas estou dizendo daqui, no caso, da Bela como nossa referência e nossa líder. Então, eu quero mesmo é fazer uma saudação a todas as pessoas que estão fazendo essa luta, dizer do meu compromisso com toda a preservação da Serra do Gandarela e, portanto, o meu compromisso de lutar contra o projeto Apolo, da Vale. Mas eu quero aproveitar esses minutos finais da minha saudação para fazer um alerta. Nós precisamos nos organizar mais na disputa das pautas aqui dentro. Vocês já sabem que nós somos muito poucas que fazem essa pauta, essa luta aqui na Assembleia. E o governo do Estado tem se organizado de forma muito estratégica no avanço dos grandes empreendimentos minerais. Nós argumentamos, nós questionamos, nós falamos. O governo não se importa, porque ele tem... O governo Zema tem uma aliança estratégica com esse setor, porque é projeto de poder, gente. Nós estamos no grande olho do furacão de um projeto de poder nacional. E essa aliança estratégica com os grandes empreendimentos, mesmo que eles destruam tudo, inclusive o nosso direito de beber água, essa água que é bebida dentro da Assembleia Legislativa, porque é sobre isso essa audiência também, eles não se importam. Eu estava lendo o parecer que não foi votado no Copan, mas será votado, sobre a Flowers. Eu nunca sei se eu falo o nome certo desse negócio. E é assustador, e é vergonhoso, e é constrangedor, como que, nas questões relacionadas a todas as instituições estaduais que deveriam cuidar da preservação do meio ambiente, os servidores efetivos estão sendo substituídos substituídos por consultorias que são contratadas para fazer pareceres. Nós precisamos nos perguntar quem é que está pagando essas consultorias, quem é que está escolhendo essas consultorias, e por que não são servidores públicos efetivos que estão desenvolvendo esse trabalho? Parte das respostas nós temos, não é? É porque é sob medida para o avanço dos empreendimentos minerários. Então, é uma situação vergonhosa, e nós precisamos aprofundar mais essa discussão, porque eu estava falando do parecer, porque o parecer, que é de uma instituição do meio ambiente, com parecer favorável à mineração na Serra do Curral, o parecer foi feito por uma consultoria externa para o governo do Estado, não foi feito pelos servidores efetivos. Então, você vê uma engenharia complexa de muito poder político e de muito poder econômico. Eu não preciso contar para você, vocês sabem melhor do que eu, do projeto que existe hoje, em que a FIENG doou cerca de 700 mil reais. Eu até vou fazer um voto de congratulações por tamanho e empenho. Mas doou 700 mil reais para que a SEMAD contratasse consultorias para prestar serviços e entregar produtos sobre a política do meio ambiente, de fiscalização para o governo do Estado. As consultorias contratadas são as mesmas que defendem os interesses da Samarco, as mesmas que defenderam as questões de córrego do feijão, as mesmas que defendem interesses no sistema da VAI. Então, eu estou gastando o meu tempo para falar de algo e fazer mais uma vez a denúncia de algo estratégico que a gente está enfrentando no Estado. Dessa situação cada vez mais entranhada entre o governo do Estado e poder econômico desses grandes empreendimentos minerários que vão avançando em tudo. Em tudo. Nós tivemos experiências importantes como a aprovação de projetos que ampliavam proteção em fechos e aredes. e com que desfaçatez o governo vetou e fez um decreto ampliando mineração. Então, a situação é grave. A tendência no âmbito do Estado não é melhorar, porque é uma aliança estratégica de poder, e, portanto, a gente tem que juntar muita força coletiva, questionando todas essas relações que são relações promíscuas em todas as instituições que nós tivermos força e fôlego para fazê-las. No mais, contem com a nossa disposição de luta. Eu quero dizer a vocês que eu vou ter que dividir minha disposição de luta com outra pauta daqui a pouco, que é a questão da defesa do Ipseng. Então, eu peço permissão para vocês para que eu me retire da audiência. Eu não gosto de fazer isso, gosto de ficar até o final. Mas eles marcam as coisas também sem nos consultar. Então, tem que sair correndo atrás, defendendo as coisas da gente. Mas contem com o nosso trabalho na defesa da Serra do Gandarela e contra todo e qualquer projeto de empreendimentos minerários que tentem avançar nos nossos territórios. Obrigada. Valeu, Bia. Obrigada. E é importantíssima a lembrança dessa denúncia sobre essa assessoria que foi contratada pela FIENG. Quem paga a música escolhe a banda, que se costuma dizer. E a gente sabe muito bem que as assessorias que estão a serviço da justificativa das mineradoras fazerem o trabalho que deveria ser do Estado é um conflito de competências absurdo. Na Assembleia Fiscaliza, a secretária tentou justificar, mas passou aperto, não conseguiu. Não é mesmo, Bia? E acho importante que isso venha à tona aqui na audiência, porque nós vamos ter que pensar de outras formas de questionar, quem sabe até no Tribunal de Contas, essa contratação. Importantíssima a lembrança. Vou passar agora, gente, para o chefe do parque, André Lima Andrade, chefe do Parque Nacional da Serra do Gandarela. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite. Para a gente que trabalha diretamente na gestão do parque, eu acho que nada melhor do que estar aqui nessa pauta de preservação do parque. E também conto com o apoio de todos de forma conjunta. Conseguir esse objetivo, que muito já foi se falado hoje, da importância da área do Parque Nacional da Serra do Gandarela e também do seu entorno, por uma série de fatores. Já foi falado aqui hoje da importância da preservação da área para a preservação dos recursos hídricos, a importância da preservação da área para a proteção da biodiversidade, da riqueza da área em termos do seu patrimônio histórico, arqueológico, para fomentar as atividades de turismo. Então, é uma área realmente única. que você consegue, ali em um território, contemplar diversas riquezas que têm que ser protegidas e também exploradas no sentido de fomento das atividades que podem ser compatíveis com a preservação de ecoturismo, de trilhas, de travessias. O Parque do Gandarela tem um potencial fantástico, porque é uma área que está próxima a Belo Horizonte, que é acessível para muitas pessoas. Esse mês, nós estamos promovendo uma atividade lá, que é o Dia no Parque, que até a Tatiana, que está aqui tirando foto, que está organizando, são atividades para conhecer o parque mesmo, que a gente está fomentando, e nós estamos impressionados com a quantidade de gente interessada. Sábado vai ter uma atividade lá para visitar alguns atrativos. Em uma hora, nós tivemos mais de 100 interessados e tivemos que cancelar o link da inscrição, porque a gente não daria conta mesmo. Então, realmente, é uma área riquíssima. O Fred já deu uma contextualização boa em relação à conquista que foi a criação do parque. Nós vamos fazer 10 anos da criação do parque. Agora, um aspecto que é muito importante, que aí eu gostaria de focar, porque o parque foi criado em 2014, mas eu vejo que é igual quando a gente muda de casa ou a gente constrói uma casa nova. No início, dá muito trabalho. Então, o parque demanda uma série de questões que o governo, junto também com a sociedade, ainda não conseguiu efetivar para realmente viabilizar a proteção dessa área. Então, em um parque que hoje ainda a gente não tem portaria, a gente ainda não conseguiu concluir, na verdade, nem concluir. A gente não conseguiu dar andamento de forma efetiva à regularização fundiária. Então, hoje, praticamente 100% do parque, ele é ainda de propriedade privada, o que dificulta muito a gestão do parque. Nós estamos em vias de concluir o plano de manejo, que foi... Desde 2019, estamos em uma atividade de consulta pública, de elaboração de documentos técnicos, que é um documento muito importante para nortear a gestão do parque. E, no dia a dia, nós temos várias dificuldades de lidar com a gestão do parque, de combate ao fogo. É só frisar, por exemplo, esse final de semana nós tivemos dois incêndios no parque, um na divisa com o Caraça e outro no Viana, para lidar com questões administrativas. Então, há uma demanda muito grande. E aí que eu vou chegar, talvez, no foco da minha fala, que, hoje em dia, o parque só conta com três servidores efetivos, sendo só realmente um do quadro permanente do ICMB. Então, para reforçar a proteção da área, eu entendo que é fundamental o aumento da nossa equipe, acho que a participação popular da sociedade é importantíssima para a gente fazer a gestão participativa do parque. Nós temos fomentado também a questão do conselho consultivo, mas também é fundamental que a gente tenha servidores públicos dedicados de forma exclusiva na proteção dessa área. Então, eu queria deixar, Bela, como uma possibilidade de encaminhamento, não sei como é que funciona a audiência, mas que seja demandado da administração central do ICMB um reforço em termos institucional, porque a gente recebe uma pressão enorme, eu vejo a Teca quase que diariamente em relação a diversos assuntos, que ela nos cobra, assim, de forma pertinente, porque nós estamos pagos para isso. Mas, no dia a dia, é difícil lidar com tantas questões envolvidas em uma área tão grande, com um número de funcionários realmente muito pequeno. E, por fim, eu queria lembrar, igual o Frederico também lembrou, que nós também estamos em um movimento, eu até coloquei uma faixa aqui, de luta por recomposição salarial e também por melhoria estrutural da instituição em diversos aspectos, que eu acho que, de forma indireta, quando a gente consegue essa melhoria institucional, o reforço, a gente está, no final das contas, também lutando pela preservação do parque, de forma indireta. Nós estamos nessa luta há mais de seis meses, não sei se todo mundo está sabendo, nós, da carreira, chegamos a entrar em greve, mas que nos foi vetada essa greve, por considerar que somos essenciais, e realmente somos, mas não estamos tendo a valorização que a gente mereceria. Então, eu queria só deixar esse recado da importância de reforço da equipe do parque para, efetivamente, a gente alcançar esse objetivo, que é fantástico, que é a preservação dessa área por meio da proteção do Parque Nacional da Serra do Gandarela. Importante demais, André. Inclusive, a gente recebeu a justificativa da ausência do Ibama em função da greve dos servidores. Falou que estava com muito acúmulo de debate, mas, assim, se a greve está acontecendo, é preciso atender a demanda dos grevistas, que é a demanda do meio ambiente, garantia de EPIs, caminhões, GPS, drone, estrutura, para que vocês façam a defesa do parque, que é cercado por tantas ameaças. E também, gente, dizer que é um trabalho gigantesco, é um trabalho gigantesco, fiscalizar os limites do parque, pensar o plano de manejo, fazer os debates com a sociedade civil. Uma boa política pública, ela demanda também servidores bem equipados na ponta. Eu vou levar essa demanda à ministra Marina Silva, mas também vamos fazer aqui um requerimento de comissão nesse sentido, porque é muito, muito importante que os servidores agora do Parque Nacional do Gandarela tenham um reforço, um reforço estrutural, salarial, para que a gente consiga, de fato, caminhar para as metas que vêm sendo anunciadas no Brasil de desmatamento zero. Nós não vamos ter desmatamento zero se a gente não tiver um corpo profissional, qualificado, bem remunerado e com estrutura para fazer a fiscalização. Então, isso é uma questão muito importante. Conte conosco nessa luta. Está certo? Pessoal, eu vou fazer agora a chamada dos inscritos e inscritas nessa audiência pública. Eu vou pedir, por favor, que fiquem... A gente tem um microfone ali na parte baixa. Quem quiser também um microfone sem fio. Mas eu vou chamando aqui as pessoas de duas em duas para facilitar. Vamos começar com a Janine Renati Souza Oliveira, mobilizadora do Manoelzão e mexeu com a Serra do Curral, mexeu comigo. Depois dela, pode-se posicionar o Frei Jovander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Bom dia. Obrigada pelo convite. Queria agradecer à ancestralidade por estarmos aqui. Dizer que essa é uma pauta que mexe muito comigo na minha vida pessoal mesmo. Muita gente não sabe qual é, por exemplo, o meu envolvimento com o movimento pela preservação da Serra do Gandarela, mas ele é, graças à atuação da minha mãe, a minha mãe é uma das pessoas que formou esse movimento. A gente tinha ali atrás, até pouco tempo, também o professor Apolo, que era o coordenador do projeto Manoelzão nessa época. E, para nós que estamos nessa luta há tantas décadas, certamente o próprio nome, que é esse empreendimento, que a Vale tenta ali, é uma provocação a uma luta que foi feita em outro momento, em várias décadas atrás. Dizer que renascer esse movimento lá no início, no primórdio dele, é importante para a gente contar essa história e dar a forma mesmo de por que até hoje a gente está aqui e o que fez essa defesa chegar até aqui. Nessa época, era muito mais difícil defender o Gandarela. Primeiro, porque o desconhecimento era muito maior sobre todos os elementos que foram postos aqui. A gente tem uma mesa, gente, que é uma honra mesmo estar aqui sentada assistindo. E, para dar um exemplo muito claro do que estou querendo dizer, o professor Flávio, que está sentado lá na primeira, na ponta, ele é, junto com os outros formadores do Instituto Pristino, por exemplo, um dos grandes pesquisadores que hoje nos dão clareza para quase tudo o que foi dito do ponto de vista técnico aqui. Então, fazer uma saudação. Se não fosse você e os outros meninos, Felipe, etc., vocês são, do ponto de vista da ciência, os heróis desse território. E, sem o trabalho de vocês de décadas atrás, que eu venho aqui reconhecer, junto com o da minha própria mãe, nada disso estaria aqui hoje. E vocês são guerreiros mesmo, porque, olha a dificuldade que ainda é hoje fazer um debate qualificado de ideias pelo Gandarela, mesmo depois de todas essas décadas. Dizer ao Poliano que o Manoelzão tem uma história que vai de encontro com o próprio Rio das Velhas e que ficou tão apagado aqui nesse discurso, mas é o que pode, inclusive, é o que diz de quem eu sou aqui. Eu sou ribeirinha do Arrudas e do Rio das Velhas. E é essa comunidade de ribeirinhos que está aqui lutando para defender o Gandarela, visto que o Gandarela forma o próprio Rio das Velhas, sendo um rio que fica dentro do quadrilátero ferrífero-aquífero e beneficiado, portanto, por todas as outras serras. Então, é essa grande comunidade a que eu pertenço que essa luta aqui em ancestralidade e em herança vai ficar. Dizer a Gisela, a Gisela, sem você também, a massa verde, a biodiversidade ali não existiria. Gisela escreve livros, gente, e que também, sem o trabalho dela, a gente não estaria aqui hoje, que tenha uma ancestralidade e uma conexão com aquele território também. Paulo Rodrigues, talvez o único geólogo que a gente tem no Estado que fale em favor da defesa de qualquer serra. E isso, historicamente, o faz há décadas. Eu, infelizmente, fiquei sabendo hoje que a mãe dele chegou a falecer, uma figura que também corroborou e esteve presente durante vários momentos dessa luta. E agradecer ao César também, porque não é fácil, não é, Paulo? Fazer o que você faz e a força do entorce que você sofre dentro da geologia, eu não poderia nem dizer. Ao Frederico, a gente tem uma expectativa muito grande. A primeira reunião que fiz com você ainda era integrante do movimento Gandarela, em 2019. Não sei se você se recorda. Eu, Paulo, Teca, o outro Paulo, nós estivemos com você, você tinha acabado de assumir. E ali ficou muito claro para a gente que você tinha vindo exatamente porque você tinha acabado de viver o processo do ICMBio lá em cima, com o Carajás. E daquela conversa toda que a gente teve, nessa época, os mosaicos da região metropolitana estavam sendo pensados, incluindo até a própria Fundação de Parques, não era só o ICMBio, tinha o IBAMA, a Fundação de Parques e Zoologios Botânicas do município foi uma articulação grande e que a gente ficou muito ansioso também e ainda está para tentar entender o que a gente pode esperar. E aí dizer da instituição do ICMBio, que é uma instituição nova, que nasce em 2007, herança de toda uma luta da década de 90 e de conquistas como o Código Florestal, que dão alguma característica a toda a luta que a gente vinha fazendo pela preservação ambiental e que, recém-criado e já desmontado, e que a gente sente muita falta dos servidores de carreira, e aí eu acho que o Fred é servidor do Ministério do Meio Ambiente, acho que também o gestor da própria Unidade de Conservação também, mas que a gente sente falta de vocês, enquanto servidor, puxarem uma movimentação de estruturação, de trazer para o debate público argumentos técnicos ou uma cadeia técnica do que a gente precisava ter dentro do ICMBio nessa disputa mesmo de gestão. A gente sente muita falta de que vocês façam isso. A Paulo, que sensibilizou todos os artistas de uma geração inteira e que a gente não vai nem conseguir, porque a arte é mais solta, dizer exatamente qual é a relevância do seu trabalho, viu, Paulo? Mas é enorme, porque sem a arte também para trazer um pouco de alívio aos nossos olhos e à nossa mente, a gente não também estaria aqui. 25 instituições da sociedade civil assinaram pedir nesse parque, desde que esse parque foi posto nesse território, não há paz, não houve paz entre os que queriam a Unidade de Conservação, nem os ribeirinhos que faziam usos discretos, tradicionais, aos ribeirinhos que faziam uso comercial ou aos que recém chegaram como a Teca, que não é nativa do Brasil, mas que escolheu a Serra da Piedade para se aposentar e viver o resto de sua vida e que também entra para essa luta em determinado momento. Então, a dificuldade que a gente tem com a Unidade de Conservação no país, ela está posta em todas as Unidades de Conservação que a gente tem. Esse não é um caso diferente. Na hora de criar, não se conversa amplamente. Na hora de criar uma metodologia para gerir essa Unidade de Conservação, também não dá conta de integrar todos os elementos que tem que integrar para evitar esses conflitos. Agora, você tem uma questão com a privatização desses parques, a competência da gestão dos parques, as conversas institucionais que têm que acontecer. a Teca mostrou em um slide da apresentação dela e aí ela não conseguiu ler na hora. A nascente, por exemplo, do Rio das Velhas, que é o AMI, que também está encostada ali, aquelas outras Unidades de Conservação que ela compôs, elas são geridas por outras instituições de outras instâncias, não só federal, como é o caso do Parna Gandarela. A gente vai ter unidades estaduais, vai ter unidades municipais e a interlocução, a conversa que devia haver entre essas instituições, ela não ocorre, ela nunca ocorreu. E aí a dificuldade de a gente ter qualquer diálogo nesse sentido e dizer que a minha fala vem para resgatar os ribeirinhos, a ancestralidade mesmo de quem esteve nessa terra, de quem guardou essa terra, lembrando que a rota do ouro passa por ali. Então, essa luta também não é somente desse último século, ela é uma luta que vem desde sempre por todos os que são nativos filhos dessa terra. então dizer também que eu sinto falta, senti falta nessa mesa, apesar de estar muito honrada de estar aqui sentada, de a gente trazer essa ancestralidade para dentro da pauta do Gandarela, que, infelizmente, ainda não deu conta de chegar até aqui. O que a gente teve nas últimas décadas e a história me fez espectadora disso tudo, eu era uma criança quando isso tudo começou, a minha mãe era uma liderança, eu não, é de que ainda falta esse elemento e de que o quão bom pode ser se a gente der conta de trazer a população comum, tradicional, para dentro dessa pauta, o quanto a gente pode ganhar como civilização. É isso, muito obrigada. Obrigada, Janine. Agora, Freijo Vander, Luiz Moreira e, na sequência, Glória Regina. Pessoal, vocês vão observar que naquele leitor ali tem o cronômetro do tempo de fala. A gente vai pedir para que os convidados inscritos usem a fala de três minutos e estamos colocando a plaquinha também. Vamos lá. Freijo Vander, querido. Beleza, obrigado, deputada Bela. Bom dia, boa tarde a todos, todas e todes. Então, eu sou Freijo Vander Luiz Moreira da Comissão Pastoral da Terra. Assino embaixo de tudo que a nossa querida Janine colocou aqui em termos de gratidão, de alegria, de emoção, ouvir todos os professores e professoras aqui sobre as belezas, a relevância, a importância ancestral, cultural, natural, sagrada e etc., da Serra do Gandarela. e o primeiro pedido, deputada Bela Gonçalves, e estendo o pedido também à deputada Beatriz Serqueira, ao ouvir aqui atentamente as maravilhas da Serra do Gandarela, sobre todos os aspectos, e concordo com a Janine, que acho que tem que correr atrás também para que tenha estudos na área da antropologia, da arqueologia, de todas as outras áreas, para mostrar. E por isso que brinquei ali que a Luzia, de 11 mil anos atrás, ia tomar café com a Palé-Toca, com a preguiça da Palé-Toca. Então, os povos originários, tradicionários, transitavam nessa região aqui. Mas, enquanto ouvia vocês, eu me recordava que, há uns 10 dias atrás, eu fiquei indignado, me deu nojo, vontade de vomitar, ao ouvir, numa rádio, uma propaganda criminosa que a mineradora Vale fazendo do projeto da Minapolo. E aí, deputada Bela, eu queria pedir, se possível, que você e o mandato também da deputada Beatriz entrasse judicialmente contra a mineradora Vale por estar fazendo propaganda criminosa, nojenta, colocando assim como se chega a dizer, na prática, as pessoas desavisadas, chega a dizer assim, não, para preservar a Serra do Gandarela, é preciso ter a Minapolo. Para multiplicar e para aumentar a quantidade e a qualidade das águas, é preciso minerar. Chega a falar um absurdo desse. Eu acho que tem que ter uma ação judicial contra isso, deputada Bela. Outra coisa, gente, enquanto colocava aqui, eu vou continuar na lenda do nosso querido Marco Poliano, a gente tem que reconhecer essas belezas ancestrais, naturais, sagradas que tem, mas a gente tem que ver os sinais dos lugares e, lamentavelmente, nós estamos sendo encurralados, nós temos que continuar exigindo de todas as autoridades, a começar do governo Lula, do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio e tudo, preservação integral de toda a Serra do Gandarela, ampliar o Parque Nacional do Serra do Gandarela conforme os modos iniciais, que todas essas áreas do entorno que estão sendo mineradas ou com projeto de mineração, que seja proibido esse licenciamento e que essas áreas do entorno passem a fazer partes integradas no plano, no parque, como área do parque, isso é importante, porque, gente, a gente vai lutando e a gente vai aprendendo com os companheiros e as companheiras que estudam. Por exemplo, aprendi que há mais de 135 anos atrás, quando a comissão chefiada por um tal de Arão Reis estava discutindo para onde vão levar a nova capital de Minas, colocaram aqui aos pés da Serra do Curral porque se dizia que aqui tinha mananciais suficientes para abastecer uma cidade de até 3 milhões de habitantes. Passaram-se 135 anos e o que nós temos hoje? Belo Horizonte e as 34 cidades da região metropolitana, terceira maior região metropolitana do Brasil, já chegando a 6 milhões de habitantes, sem contar os bilhões de outros seres vivos, nossos irmãos e irmãs. E nessa história aí são centenas de mananciais que eram de abastecimento público e que já foram sacrificados. Outro dia eu fiquei estarrecido, deputada Bela, ao ver numa rádio aí dizendo que o ano passado, em 2023, o desgovernador Romeu Zema, através da Secretaria do Meio Ambiente, tal de Semad e Copan, concederam 475 licenças ambientais, metade para novas minas e outras aditivos para ampliar minas. Um absurdo. Aí, eu estou tentando fazer um levantamento, não conclui ainda não, mas já sei que atualmente em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem mais de 40 novos projetos de mineração. Só no querido município de Itabirito, são cinco novos projetos de mineração, cinco mineradoras empunhando lá. inclusive uma que é a mineradora Minar, com o deputado João Magalhães aqui agora, condenado a 11 anos de cadeia, sendo o patrônio do projeto para minerar dentro da estação ecológica de fechos. em Ouro Preto, outro dia, 1º de maio, nós fizemos lá Marromaria dos Trabalhadores, cinco mineradoras para minerar lá em torno da comunidade do Botafogo, aqui, chegando em Ouro Preto, em Birité, a mineradora Santa Paulina insistindo em reabrir mineração para sacrificar os seis mananciais de abastecimento público que tem em Birité, que garante 700 mil pessoas gerando água. Se a gente for, aqui, em Belo Horizonte, na Serra do Qual, muitas, se a gente for citar, são dezenas e dezenas de mineração. Então, por que eu estou citando isso aqui? Eu acho que a gente tem o dever de exigir mineração zero, mineração zero em Belo Horizonte e na região metropolitana de Belo Horizonte, no quadrilátero aquífero. Essa mina polo não pode ser mineração autorizada porque ela é dragão do apocalipse e não é metaforicamente mesmo, não. Se autorizar essa mineração da polo e na Serra do Gandarel, será o apocalipse final para esses seis milhões de habitantes aqui, de Belo Horizonte e região metropolitana. Muito obrigado. Obrigada, Freijo Vander. Eu estive em uma das audiências públicas do projeto Apolo e, de fato, tem que ter muito estômago para escutar tanta mentirada. Um projeto igual, com nomes de sustentabilidade, em algum momento deu a impressão de que, realmente, o parque do Gandarela precisa da mineração. É. É uma coisa, de fato, absurda, Freijo Vander. E vamos estudar como é que a gente pode ir para cima dessas fake news. vou passar agora para a Glória Regina, perpétuo, que é da comunidade André do Mato Dentro, Santa Bárbara, e, depois, o Antônio Pomar. Pode se posicionar. Boa tarde. Eu queria... Eu vivo há 40 anos naquela Serra do Gandarela. e, nesses 40 anos, eu sou testemunha. Queria agradecer a aula que nós tivemos aqui hoje em relação a todos os valores e fiquei pensando como que eu sou testemunha ocular de várias coisas que foram ditas aqui e destacar algumas coisas. O Paulo estava falando da importância da recarga de base, da recarga regional. E eu fiquei pensando como a gente, morador de lá, a gente enxerga isso a partir das coisas que a gente vivencia. Agora, recentemente, nós tivemos alguns exemplos muito fortes disso que nos foram dados pela atividade minerária. Porque, em algumas situações lá de sondagens da Vale, e eu acho que a gente está em uma casa legislativa, a gente tem que começar a pensar na força nossa de sociedade civil em apoio aos legisladores para a gente qualificar a nossa legislação porque ela permite absurdos. As sondagens, elas não precisam ser licenciadas se elas não estão impactando, se elas estão acontecendo em áreas que já estão impactadas pela ação humana. e a gente já viveu algumas situações lá, uma primeira, muitos anos atrás, de um furo de sondagem atingir um lençol freático em um ponto que deve estar a uns 900 metros de altitude, considerando que o topo da Serra do Gandarela tem 1.600 até 1.800 pontos mais altos. esse furo de sondagem atingiu o lençol e gerou um jorro de água de 10 metros de altura que ficou lá vazando porque não tinha como tampar esse furo. Hoje, isso era uma fazenda privada que a Vale fez uma sondagem lá, bem vizinha da mina do gongo. Hoje, essa fazenda foi comprada por uma mineradora. Muito recentemente, dentro da comunidade que a gente mora, a Vale estava fazendo sondagem e começaram a fazer uma sondagem próxima de um dos corvos que é essa característica maravilhosa que vocês viram aí de água transparente que o Flávio estava destacando. Eles fizeram um furo na diagonal e atingiram o lençol a furar 45 metros. Atingiram o lençol e o material usado na sondagem começou a nascer dentro do leito do córrego. Mostra que essa conexão a nascente não é a nascente só lá do... A fonte da água não é a nascente lá do topo. Tem um monte de nascentes e tem essas surgências dentro do leito. Então, essa água ficou leitosa, que é a característica que a menina de Barão de Cocais levantou ali na fala dela. Essa água ficou leitosa, os moradores deram alerta, nós fomos lá, vimos a situação, identificamos, parou a sondagem, no dia seguinte carregaram as máquinas, levaram as máquinas e tudo embora. Isso aconteceu de novo, mais duas vezes, no Rio São João, que a gente... Também há água leitosa no Rio, o Centro Cavalho está fazendo várias sondagens em terrenos privados e no topo da serra, na área que ela pretende destruir. e tudo isso acontece no leito do São João, que ela falou que é o de abastecimento de Barão de Cocais, também surgindo essa água leitosa no leito, que a gente não conseguiu identificar, nesse caso, a gente não conseguiu identificar de onde vinha, onde estava localizada essa sondagem. Então, queria destacar essa coisa da importância da gente enquanto movimento social, enquanto luta em apoio ao parlamento, agradecer as nossas deputadas esse apoio e esse espaço de visibilização, que é muito importante, cada vez mais a gente tem que visibilizar isso. A gente tem lutado pela preservação da Serra do Gandarela desde 2007. Mais de uma vez, a gente conseguiu barrar essa insanidade, que é esse mega projeto de mineração, num lugar em que o recurso mineral importante, que deveria ser mais valorizado, é o recurso água e não o recurso minério. E a gente vem lutando, o Parque Nacional foi um fruto dessa luta popular. Então, a gente tem força, a gente unida, a gente consegue trabalhar e a gente precisa trabalhar também na legislação para reverter diversas coisas. Uma delas que foi dita e que tem sido a estratégia hoje de ocupação do território, que é o que a gente vive lá de pressão, de um conjunto de mini-minas, uma do lado da outra, sem que os licenciamentos, nem as autógrafas, nem nada, considerem o impacto conjunto desse monte de pequenas minerações. Outra questão, da importância dessa questão do turismo, com todos os valores que foram levantados aqui, outras alternativas de ecoturismo fundamentais, observação de pássaros, que a gente já acompanhou várias vezes naquela região, que é um tipo de atividade que atrai turismo internacional para o Brasil, com recurso. E acaba que, na situação que a gente vive hoje, a gente não tem nenhum apoio. Na verdade, eles trabalham, se trabalham contra a questão da atividade turística, a atividade de mineração muitas vezes tem impactos claros nisso, na questão das estradas, do trânsito, da poeira, da insegurança que traz para os locais. Então, eu queria dizer que a gente tem muitos valores a defender nesse parque nacional e, ao mesmo tempo, muitos desafios e que a gente precisa de estar unido e somado para enfrentar esses desafios para a manutenção de todos esses valores, de todas essas riquezas que a gente tem. E salve o Gandarelo e pela proteção integral de toda a Serra do Gandarelo. Obrigada, Glória. Salve. Agora, o Antônio Cândido e, na sequência, Juliana Minardi. Pessoal, vou pedir para observar os três minutos, porque, desde já, vou prorrogar a nossa audiência pública até uma e meia. Mas uma e meia é um tempo razoável, então, se a gente cumprir os três minutos, a gente consegue todo mundo falar e ainda retornar aqui para as considerações finais. Vamos garantir isso. Vai lá, Antônio. Pessoal, boa tarde. Não vou gastar nem dois minutos, porque o meu é rápido. Primeiro, a ironia do nome Projeto Apolo. Então, queria parabenizar o pessoal da mesa primeiro. Foi uma aula que vocês deram para a gente com relação ao Gandarelo. Eu não tenho conhecimento profundo sobre a área do Gandarelo, eu quero ir lá conhecer ainda. Agora, esse caso é do Projeto Apolo. Está aparecendo a história lá do Santos Dumont que criou o avião e depois o avião foi usado para a guerra. Então, assim, uma provocação muito grande para o Apolo. Eu acho que nós, nos movimentos, poderíamos mudar o nome quando a gente for falar Projeto Apolo. a gente tem que criar outro nome para poder tirar esse estigma que, de certa forma, atrapalha o professor Apolo. Outra coisa, eles falam muito de Zim. Zim, para mim, é zona de implantação de mineração. A gente, nas audiências do PDUI, toda vez que tinha audiência, eu falava isso, o pessoal lá da consultoria, lá ficava muito invocado comigo, muito bravo. A gente estava em Itatiaio Sul, eu falei isso com o pessoal e o pessoal ficou muito bravo comigo, depois corrigindo o que era, eu ia falar o que não era depois, o que eu achava. E, estrategicamente, a gente tem visto que o pessoal estava fazendo essas audiências do PDUI e a audiência do Gandarelli e de outros movimentos no mesmo dia e no mesmo horário. É o que a Beatriz Serqueira falou de estratégias. Então, assim, teve uma audiência do PDUI que eu cheguei na cidade mais cedo, fomos três pessoas na cidade, chegamos um pouquinho mais cedo e fomos orientando. e tem uma vereadora na cidade que é amiga minha, eu falei para ela, você sabe o que vai ter a audiência do PDUI na sua cidade? Ela falou que sabia, mas não sabia o que era. Expliquei, a gente conseguiu colocar no dia até o prefeito e seis vereadores revoltados contra a mineração que pode chegar na cidade deles. E eu provoquei, eles falaram assim, a bola da vez é a serra da sua cidade, não vou falar o nome, senão o governo do Estado vai saber da estratégia nossa também. E a gente está no tempo de água, a água vai acabar, está chegando o final do mundo. do jeito que está indo aí, a gente não vai ter água para beber, a água não é mercadoria, igual eles falam, a água é sobrevivência nossa, o nosso corpo é composto de 70% de água e, para encerrar aqui, a bandeira de Belo Horizonte que estava ali caiu. Outra estratégia surge que eles estão fazendo é fazer um plebiscito para mudar a bandeira de Belo Horizonte esse ano na eleição. A gente tem que ficar muito esperto com isso e divulgar. Eles querem tirar os riscos das serras, querem tirar o pico Belo Horizonte para poder ficar aquela coisa fácil, que a gente vai ver uma bandeira lá com o verde e com o azul em diagonal, um sol, então já vai subentender que não existe serra mais. Salve a Serra do Gandarela, salve a Serra do Curral, salve todas as serras de Minas Gerais e do mundo. Obrigado. Valeu, Antônio. O Antônio, mas vou te contar que o Freixo Wander já batizou, não batizou, não? O nome do projeto da Vale? Como é que é o nome novo? Dragão do Apocalipse. É. Projeto Dragão do Apocalipse. Tá bom. Agora a Juliana Minardi, e em seguida a Neuza Celestina. Boa tarde a todos. Já é boa tarde, né, gente? Boa tarde. Queria cumprimentar aqui todos aqui presentes, parlamentares, estudiosos, servidores, movimentos ambientais que estão sempre aí na luta, unidos. E interessante a gente ver, né, gente, que até pouco tempo atrás se falava em mudanças climáticas. Pouquíssimos anos atrás. E é assustador saber que essa expressão já foi atualizada para a emergência climática. Mesmo assim, mesmo com esse nome, mesmo com todos os dados científicos, os licenciamentos e a fome de destruição seguem livres, como se nada estivesse acontecendo. Nós estamos em emergência climática. e, mesmo assim, com a cidade atingindo recordes de temperaturas, como foi Belo Horizonte, como foi Jequitinhonha, nós vemos a mineração seguindo e avançando, como a gente viu hoje, os limites, estuprando as nossas serras, as nossas águas, fauna e flora. É importante repetir, nós estamos em emergência climática. E, mesmo assim, um Estado inteiro sendo devastado, como nós vimos no Rio Grande do Sul, sendo varrido do mapa, nós seguimos vendo animais, ecossistemas, a ciência, o ecoturismo e culturas inteiras sendo varridas do mapa por causa da fome e a vontade de destruição pelo lucro. Nós estamos em emergência climática. E é inaceitável que se concentre na mão de alguns um único voto, ou, como vimos no caso de fechos, um veto que, simplesmente, ignore dados relevantes e a vida de tantos a favor do enriquecimento de alguns para o prejuízo de todos. Nós estamos em emergência climática e estamos cansados dessa política que escolhe ser milpe e não quer escutar as sirenes dessa emergência climática que estão tocando. e fica a pergunta estaríamos nós vivendo a ditadura mineral? Nós estamos em emergência climática e, mesmo assim, o lucro de poucos segue causando a morte e o prejuízo de todos. E que fique aqui a nossa mensagem. Nós não nos curvaremos a isso. Eu tenho certeza que todos que estão aqui vão continuar lutando e nós seguiremos lutando contra todos esses abusos, defendendo as nossas serras e a nossa biodiversidade. Salve o Gandarela, salve fechos, salve as nossas serras. Valeu, Juliana. Agora, Neuza Celestina e depois Carla Magna. eu quero pedir aqui aos parlamentares aqui, todos que têm uma possibilidade. então eu queria fazer uma denúncia, uma outra denúncia, um pedido. Um pedido. Se tivesse uma lei que pudesse colocar em prática sobre que multasse os órgãos ambientais, os órgãos que... Ambientais não, gente. Desculpa, desculpa, pelo amor de Deus. Se multasse as empresas de... Derem a licença para que eles não pudessem minerar naquela área, tivesse uma lei, aqui é proibido, aqui não pode, igual o Gandarela aí, o fluxo de água que nós temos lá, é uma caixa d'água que está aí para... Está desabando entre nós, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter água para beber. Então, uma lei que pudesse proibir isso, proibir essa aberração dessa vale fazer dentro de... Dentro da área da Gandarela, que atinge não só todos, mas atinge Belo Horizonte, 40% da água de Belo Horizonte vai desaparecer lá nas localidades, porque eu moro nas localidades da Gandarela. Vários locais que eu acho que assim, para quem não... a água, a canga é um material poroso que junta toda a água de chuva e leva para o lençol freático que está 500 mil a 500 metros a mil metros de profundidade. E dali ela leva aquela água, vai juntando milhões de anos de um dia para o outro. Então, junta aquela água de milhões de anos. Então, ela leva para o lençol freático para as nascentes. Agora, vocês veem nas suas localidades quantas nascentes estão secando. Ah, desculpe. Quantas nascentes estão secando? Porque está tendo esse problema das cangas, tirar nas cangas, bauxita. Bauxita também é um material poroso que protege a água. É como uma bucha de lavar vasilha. Eu falo muito com o pessoal como uma bucha de lavar vasilha que ela vai juntando a água ali e levando para a profundidade do lençol freático. Agora, nós já temos já estamos aí com muito desmatamento com muita plantação de capim plantação de... O capim não segura a água para levar para o lençol freático porque ele desce todo para a rua. Por isso, está tendo muita... muita enchente, né? E outra coisa eu fico nervosa. Aí o... Então, além do capim, as árvores, né? Estão cortando todas as árvores. A árvore também leva a água para o lençol freático, né? Então, está acabando tudo isso, gente. A gente tem que mover uma mação movedora mesmo para acabar com todos os problemas. Se fosse da minha... Se fosse minha, já tinha coisa. E... Aí, já que vocês estão falando aí muito que tem poucos fiscais para o IBAMA, essas coisas assim, eu me candidato, tá? Boa! Muita vez! Ei! A dona Neuza é guia lá do Gandarela, conhece cada sentido, é credencial que a gente pega lá no turismo. Quem quiser conhecer o Gandarela, pede o contato dela. É isso, dona Neuza! E, dona Neuza, de fato, talvez os fiscais mais importantes dos parques são as populações que conhecem e amam esses lugares. Parabéns pelo seu trabalho. E a denúncia que você trouxe mais cedo já virou um requerimento de pedido de fiscalização, tá bom? Vamos que vamos. Agora, gente, a Carla Magna e, na sequência, a Benedito Ferreira. Bom dia a todos. Quero agradecer à deputada Bela, agradecer a todos no nome da deputada Bela e me apresentar. Meu nome é Carla Magna, sou ambientalista do projeto Cercadinho. Aos oito anos de idade, eu nadei no Correio Cercadinho e, hoje, sou uma senhora já e, desde então, luto pela preservação das águas do Cercadinho. Cercadinho foi o primeiro ponto de captação de água de Belo Horizonte quando os bandeirantes chegam a Belo Horizonte na busca desse ouro pela Serra do Corral. E, quando eles chegam no Cercadinho, eles veem que ali tem muita água e falam que essas águas serão usadas para o primeiro ponto de captação de água para construir a cidade de Belo Horizonte. E essa luta pela preservação da água em uma área onde existia mineração e existe ainda e a especulação imobiliária de Belo Horizonte avança, o informador das construções chegou a informar que a obra da construção da nossa área chegou a ser o maior canteiro a céu aberto da América Latina. Isso significa que nós tivemos na área do Cercadinho a maior especulação imobiliária da América Latina. E o Cercadinho está atrás, ele está à frente de rir acima. E esse avanço da especulação imobiliária muito abraçada com a mineração, ela nunca para. Ela nunca para, ela nunca tem fim. a estação ecológica de Cercadinho aqui nessa casa teve uma parte desafetada. Recentemente, o Parque Linear do Belvedere, que é Serra do Curral, foi feito um acordo para que lá passe uma avenida. Eu estou vendo o pessoal em Vagem das Flores com uma plaquinha e não sei quem não quer que passe asfalto lá. Eles vão fazer uma avenida em cima da Serra do Curral. E, nesses 40, 30 anos de luta, eu vejo que eles nunca param e nunca vão parar. Eles nunca vão parar. Eles nunca vão desistir. E não tem valor para eles, nem ambiental, nem humano, nem da água, nem da pessoa, de nada. Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês, quando eu escuto eles falando que as deputadas estão aqui lutando e perdendo o tempo todo, e que a gente está lutando e perdendo o tempo todo, é que o que a gente, que eu posso dizer aqui que o que a gente pode fazer nesse momento, é nós que ficamos aqui no final e que estamos na luta no dia a dia e na ponta, é que a gente precisa muito de uma educação ambiental dentro das escolas e universidades. A gente não pode, o que a gente recebeu de riqueza aqui, de informação, ela não pode mais ficar. A história do cercadinho não pode ficar só comigo, se eu morrer, acabou. Ela não pode ficar mais com o especialista que está aqui, se não acabou. Então, se a gente não tiver aqui um programa apoiado pelas deputadas e com dinheiro, porque eu estou na ponta, gente, e nós precisamos de dinheiro na ponta para defender, e se não tiver um programa com financiamento vindo dos parlamentares para que as escolas possam receber essa preguiça, possam receber essas informações da importância da Gandarela, a gente vai ficar lutando só contra eles e a gente tem que fortalecer a nós. Eu deixo o convite aqui para todas as pessoas que estiveram aqui parlamentares e presentes e coisas, que a gente possa fazer visitas ao Gandarela, que nós, entre nós, podamos fazer visitas e conhecer o local e estar mais presente, porque só assim, dentro de nós, que a gente vai conseguir, porque lá fora, gente, eles não vão recuar, é muito difícil. É isso. Recebi aqui, concluí. Obrigada, parabéns até que as mulheres que estão aí em Minas Gerais e Belo Horizonte liderando a luta ambiental. Parabéns. Valeu, Carla. Carla, isso que você falou é importantíssimo. Conhecer e ter uma pedagogia do cuidado, pedagogia do conhecimento da natureza, do ambiente que a gente vive, é fundamental. E nós precisamos estimular para que as escolas, em especial das regiões dos parques, tenham materiais didáticos próprios. Recentemente, eu fiz uma audiência pública sobre a proteção da Serra do Espinhaço e a gente já viu vários materiais didáticos sobre a vegetação, as espécies, a importância de cuidar da Serra do Espinhaço. Eu queria colocar o mandato à disposição para depois a gente discutir a possibilidade de ampliar os materiais didáticos sobre a Serra do Gandarela. Está bom? Estou aqui cochichando com o Teca e já vamos tirar algum projeto disso. Benedito Ferreira e depois Vinícius Papatela. Boa tarde a todos. Bela, é a bela iniciativa desse evento, ok? Obrigada, Benedito. Porque nós temos que realmente mostrar a relevância da Serra do Gandarela, independente aqui desse pessoal que o ICMB colocou, que é pressionado pela... Não sei se foi ICMB, pressionado pela Vale, para depois de uma bela fala do Flávio... 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 Flávio do Carmo, desculpe, eu tenho você na minha mente há muito tempo. Uma fala daquela, uma fala do Paulo Batista, eles simplesmente falam vamos meter uma retroescavadeira lá. Então, é muita essa iniciativa de a gente falar que independente desse pessoal é muito, muito, muito bela. e eu quero dizer assim, eu sou de raposos e nós já vivemos, apesar da relevância da Gandarela, quando o Flávio diz que a água está limpinha, em raposos era assim, a água dava uma tempestade, aí eles falavam espera um pouquinho, espera a água limpar para a gente ir para o poço. Com duas horas limpavam, porque vem lá de Maquiné, vem lá da Gandarela. então essa relevância para nós é muito grande, mas, infelizmente, nós já temos muita consequência, quando falam em 70% de abastecimento em Belo Horizonte, uma consequência que eu quero mostrar aqui, eu fiquei 38 anos na Copasa, e já tenho uns 50% de saneamento, é que o Rio das Velhas não tem mais receptor para as estações de tratamento. Olha, raposos, eu não consegui projetar também, o que nós recebemos agora, julho, agosto, setembro, em Raposos? Nós recebemos Hospital Belcóreo, Hospital dos Olhos, todos aqueles restaurantes das seis pistas, mais a cidade, os condomínios da cidade de Nova Lima, que passam em Raposos. Mostra a foto, depois que tira-se mais ou menos oito metros, não tem precisão, oito metros de água do Rio das Velhas, sobra para a gente em Raposos apenas o esgoto de Nova Lima, daquela área do Vale do Sereno ali, que passa por uma estação subdimensionada, uma estação de Santo Agostinho, é uma estação para inglês ver, aquilo é só uma ilusão, o esgoto passa todo e passa dentro de Nova Lima e passa em Raposos, porque não tem mais água, não sobra nem mil metros cúbicos por segundo da Copasa. essa água nós já temos uma consequência, porque esse esgoto que nós estamos vendo aí é o mesmo, é auxiliado apenas pelo Ribeirão da Prata. E, quando essa água vai descendo, com poucos, com praticamente dois afluentes só na margem direita, chega e quatro na margem esquerda, mas tudo ameaçado pela mineração da Serra do Corral, esse esgoto, que é só esgoto, já vai receber esgoto da E.T. Arrudas, que também não trata do suficiente, mas trata de alguma coisa e vai descendo, quando chega no Ribeirão Onça, não temos mais água para diluir, porque fala-se muito de estação de tratamento, mas não se fala da necessidade do corpo receptor. Não adianta tratar do esgoto se você não tem o corpo receptor. Então, não temos mais corpo receptor para o volume de esgoto da E.T. Arrudas e da E.T. Onça. Fora o esgoto que não é tratado. E mesmo o esgoto tratado, nós não temos o corpo receptor para ele. Eu lembro muito do Flávio, do Flávio, numa viagem que nasceu para o Brasil, ele me falou que o arsênico do galo chega lá em Vazeta Palma. Não sei se você lembra que você me falou isso. Também, aqueles produtos inorgânicos que são resultantes da estação de tratamento, eles estão indo até Vazeta Palma. nós temos lá a barra do Guaicui que o abastecimento em determinadas épocas, agosto, setembro, é até interrompido. É interrompido porque as substâncias inorgânicas que vão descendo estão criando algas senofícias. Então, o rio lá, Flávio, na região de Vazeta Palma, só tem algas que são tóxicas. as toxinas dessas algas não passam no tratamento. A copassa tem que parar o tratamento e é a caminhopipa e a defesa civil que distribui. Então, a consequência nós já estamos tendo. Então, vamos ressaltar mesmo a gandarela que já estão tendo consequências. E uma bela também iniciativa de trazer só ressaltar apenas as coisas boas é como se você tivesse um balde de água suja. Como que é a maneira de limpar? Vamos jogando água. Vamos jogando água limpa para limpar. E a gente vai fazer. Agora, falta de sorte minha também, agora, com o episódio de Brumadinho, eu tenho que citar a pedido de Salete. Salete trabalha de noite da Riacima, Bicá, Nova Lima, essas faixas todas aqui financiadas pela escola dela. Uma falta de sorte da gente viver raposa é que, raposos, nós vimos milhares, milhares mesmo de centenas de pessoas que eram estraçalhadas dentro da mina. Uma é um dia, uma semana é dois, semana é três. Nós não podemos deixar de falar do crime de Brumadinho, nem de Mariana. E nós não tínhamos, em Raposo, 300 pessoas estraçalhadas e nós tivemos estraçalhadas 300, aproximadamente, 300 pessoas em Brumadinho. isso aí acho que em qualquer evento, qualquer evento tem que ser citado isso. É verdade. Porque a Vale todo dia, sete horas da noite, no Jornal Nacional, no Jornal Regional, no G1, ela coloca a Vale transformando no futuro hoje. E lá vai a cabeça do pessoal. E nós estamos, inclusive nós ambientalistas, preocupados com a água. e esquecemos dessa tragédia lá de... A Salete é pedagoga, ela acompanha índice infantil de suicídio em Brumadinho, está tudo já sendo relatado. Então, nós que estamos aí na linha de frente, não podemos deixar passar isso. E eu agradeço mais ou menos isso e nós já estamos vivendo a consequência da falta de água do Gandarelo. Ok? Obrigado. Bené, é importantíssima a sua fala. O Rio das Velhas já está agonizando. Nós não estamos falando de uma coisa que vai acontecer. A mineração e a atividade imobiliária daquela região já faz com que a gente tenha vivido momentos de estresse hídrico muito grande no Rio das Velhas. Então, é importante demais a sua fala e a sua luta. Agora, Vinícius Papatela e, em seguida, Raul Sampaio. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Aqui, Vinícius. Estou como assessor da deputada federal Duda Salaberti. Não pôde estar presente, mas a gente está acompanhando essa questão já tem muito tempo, desde a vereança. Ela, quando deputada federal, no passado, já começou a incidir sobre a questão das estradas, do enquadramento também de cursos ali na passeio do Peracicaba. Meus pontos são os seguintes. Primeiro, eu queria ver se a mesa pode propor uma moção de aplauso, de apoio aos servidores que estão em greve, que precisam desse apoio, de fortalecimento e também, às vezes, uma divulgação da iniciativa Um Dia no Parque. É importante esse espaço reverberar essas iniciativas. Às vezes, também, Bela, se é possível que a mesa faça um requerimento para ter acesso ao tal termo de cooperação, ao termo de acordo que deu origem a essa terceirização dos pareceres da FEAM. A gente sabe que a FIENG está contratando essas consultorias, a gente já está com o parecer da FLEURES como exemplo, mas eu acho que também é importante a gente ter acesso, tentar acesso a esse documento que lastreia esse acordo, essa cooperação. Outros dois pontos seriam para tentar fortalecer esse requerimento para o IGAM no sentido de dar mais transparência e controle social. Como o professor Paulo falou e conjugando com o que Gisela e o Flávio também nos contaram, o Paulo também sobre paisagem, o absurdo hidroambiental que é transformar a água subterrânea em água superficial. Então, pensando nisso, e que o IGAM não faz análises cumulativas nem cinética dos pedidos de outorga, a minha sugestão poderia ser de construir nesse requerimento que vai para o IGAM no sentido de que as respostas que a gente busca deles, que eles explicitem as vazões outorgáveis, o que está outorgado, considerando o CNPJ para cada um, os bombeamentos, bateria de poços, enfim, para a gente saber a real relação de quantidade, qualidade e uso dessas águas. Porque, sim, há oito anos atrás, um estudo que foi feito por parte dos movimentos demonstrava que 90% da vazão outorgada nessa região era para as mineradoras, se isso permanecer, a gente está frito, tem que fazer alguma coisa. E o segundo ponto, para terminar, depois desse requerimento, Bela, se ele for respondido pelo IGAM, eu acho que é oportuno que essa casa realize um seminário ou uma audiência pública para debater outorgas. Ano passado, a deputada Duda realizou um seminário desse na Câmara Federal, a gente contou com representantes do Sinclinal Moeda, Sinclinal Gandarela e diversas outras regiões do país, e com o acúmulo que se tem dos movimentos e das assessorias, parece-me oportuno, em algum momento desse segundo semestre que seja realizado um seminário para debater os outorgas. O professor Apolo estava ali, ele é um defensor daquela ideia do hidronegócio, da captura das águas, então, acho que a gente pode avançar um pouco na luta em defesa de serras e regiões de recarga e de descarga hídrica também. Obrigado. Obrigada, Vinícius. Alguns dos requerimentos sobre os servidores nós fizemos e vou fazer também pedir no termo de cooperação da FIENG com a SEMAD, que é um absurdo. Nós tratamos do tema na Assembleia Fiscaliza, mas, de fato, eu ainda não tenho o inteiro teor desse contrato. E até para uma judicialização, essas coisas são importantes. E, no mais, esses dias eu fiquei assustada, porque a gente perguntou sobre outorgas de água numa região que está sofrendo uma falta de água danada, que é Itabira. e o IGAM não veio falar que não era com ele, porque quem cuidava de licenciamento ambiental era a FEAM? Respondeu isso, como se não fosse responsabilidade do IGAM fazer uma leitura sistemática da perda hídrica dessas bacias. Então, acho que essa iniciativa é muito importante. É, Bela, só um outro comentário. A gente está vendo hoje, já há algum tempo, a captura do Cisema por uma tal federação, só que, hoje em dia, ela tem a regulação, a fiscalização, o licenciamento e a normatização. Isso é a cupinização de todo o sistema de política ambiental que a gente está vivendo. Até que me pediu para só rapidamente dizer que esses eventos no Parque do Gandarela têm agendamento para o dia 14, no Mirante, dia 20, na Cachoeira do Santo Antônio, dia 21, no Poço Azul, dia 21 também no Pico Capanema, Campo dos Batatais. Enfim, acompanhe lá no site, no perfil, para que a gente possa divulgar mais e conhecer. Qual o site? Site do ICMBio. Parque.gandarela. Fala no microfone, por favor. O perfil no Instagram, eu estou meio... Não sei muito, não, mas é parna.gandarela. Parna, de Parque Nacional. Vamos parquear no Gandarela, porque, quanto mais gente conhecer, mais gente vai proteger. Vamos lá. Parna.gandarela. Raul Sampaio e depois Endy Cepeda. Oi, gente. Tudo jóia aí? Pedir licença, né, às mais velhas, aos mais velhos, aos mais novos, para falar. Primeiro, eu sou morador de André do Mato Dentro, da comunidade. Trabalhamos lá com agricultura, né, obviamente sem veneno e buscando ao mesmo tempo que produz alimento, regenerar. E aí queria convidar para... Já foi feito esse convite quem está assistindo aí pelo YouTube também, visitar André do Mato Dentro, visitar a Gandarela, que pertence à Santa Bárbara, mas é mais perto de Caeté. Porque a gente tem essa ideia, né, que o campo também é só um lugar para a gente... Ah, eu estou muito cansado aqui na cidade, eu vou lá descansar. E tudo bem, mas é possível, né, viver no campo, viver na zona rural, ter renda, por maiores as dificuldades que sejam. Mas, enfim, né, conhecer quem protege, quem está lá no território. Eu não estou falando nem de mim, eu sou recente lá, mas essas gerações que estão lá, muitas vezes, há centenas de anos, protegendo. É muito legal quando a Teca vai lá e encontra com esses moradores e conversa de igual para igual sobre o conhecimento. E é isso, André do Mato Dentro, aquelas comunidades, principalmente essas comunidades menores que ficaram um pouco refém de socorro, né, quando ela foi evacuada, elas só vão continuar existindo se tiver gente lá. São territórios que estão se esvaziando e a mineração só... A única forma concreta de defender o território, não a única, mas a forma... Não estou achando o termo, mas uma forma importante de defender aquele território é ter gente lá, é ter gente conhecendo, é ter gente caminhando, é ter gente vivendo lá, por mais que, obviamente, ir conhecer e se cantar também é maravilhoso. e queria trazer para encerrar que, não sei se vocês também sabem, mas com poucos meses da instalação da mina do Lopes na região ali próxima, André do Mato Dentro, nós tivemos, no começo do ano, com as chuvas, 23 famílias sem água de André do Mato Dentro e Cruz do Peixoto. E, no caso, isso nunca havia acontecido, era lama mesmo saindo no chuveiro, uma região muito rica de água, como a água que já foi falada aí. E aí, hoje, passou as chuvas, a gente achou que estaria ok. Nascentes que abastecem, secando, essas famílias continuam de alguma forma sem água, novamente, poucos meses após a mineração ser instalada. Nunca havia acontecido. E, agora, a mineração fala que não é da conta dela. É isso aí. Obrigado. Opa, obrigada. Obrigada, Raul. E é importante lembrar, a gente falou muito do turismo, mas tem comunidades rurais, locais, comunidades que desenvolvem agroecologia, que desenvolvem muitas coisas ali, elas precisam ser lembradas. A água é essencial para a produção de comida, para também o cuidado com os animais. Raul, eu vou pedir para você remeter essa denúncia sobre a falta de água em Andréa do Mato Dentro, para que a gente possa pressionar o Ministério Público em relação a isso também. Está bom? Então, pode procurar a Amanda, que está por aí. e a gente vai tocar isso também aqui pela comissão. Entre Cepeda e depois Roseni Aparecida Ambrósio. Andi, pode pular, já falaram o que eu queria falar. Já? Então, está bom. Então, Roseni Aparecida Ambrósio e depois Luiz Siqueira. Não, até agora só uma. Ele não estava inscrito. Ele estava para... Não. Vamos lá. Se der tempo... Quero dar boa tarde a todos que estão presentes aqui, os que estão ouvindo em casa também. Eu sou a Roseni, eu sou lá da região de Santa Bárbara, moro em Santa Bárbara. e estou aqui hoje aproveitando esse pleito para poder falar que muito foi dito aqui da mineração, da extração de ferro. Mas nós também temos os impactos lá com a mineração de ouro vindo da parte da Anglo Gold. E que na outra audiência pública referente ao projeto Apolo, a Anglo Gold estava também somando com a Vale nessa intervenção desse projeto. A Anglo Gold tem um histórico de terrorismo e derramamento de rejeito dentro do Rio Conceição, através do córrego Carrapato, atingindo as residências e comprometendo a saúde da comunidade. E nem sequer a Anglo Gold foi responsabilizada pelos seus atos. Quem que teve os impactos com a saúde teve que entrar num processo judicial, porque eles não reconheceram que eles mesmos entornaram lá esse rejeito e causaram sofrimento ou algum tipo de doença nas pessoas a qual foi atingido. Além das várias vezes que a sirene foi tocada indevidamente dentro do nosso território e a qual a empresa também não foi responsabilizada, deixando ainda mais a população em situação de pânico. Inclusive, na semana passada, a Anglo Gold sobrevoava com drone o nosso território, sem discutir com a comunidade o porquê de que estavam fazendo isso. Simplesmente começaram a sobrevoar e uma hora antes eles colocaram lá colocaram um anúncio que iriam sobrevoar falando que estavam olhando vegetação. Porém, a gente não acredita muito no que a Anglo Gold fala. Mostrando, além dessas situações, mostrando que, além das licenças e outorgas e de mais deliberações, ainda permitem que tenha acesso ao nosso lar sem consultar as pessoas. A Serra do Gandarela devia ser preservada e protegida por nossos representantes do nosso município, por ser uma reserva de recarga hídrica de relevância turística e, até o momento, não temos a ciência de algum deles que tenham se posicionado para que o Gandarela seja preservado. Inclusive, quando nós da comunidade ou outras pessoas vêm, eles tentam nos limitar. Eu, como mulher, sofri vários tipos de violência, porque, todas as vezes que a gente iniciava um processo dentro das comunidades, eles falavam que a gente tinha que arrumar o que fazer ou que a gente estava sem serviço em casa ou chamava a gente de terrorista ou outras coisas mais. Isso, para mim, é um tipo de violência porque nós estamos defendendo além do ambiente em que nossos filhos moram, nós estamos defendendo os nossos filhos, nós estamos defendendo a nossa casa, nós estamos defendendo o nosso lar. E esse tipo de violência contra a mulher que está dentro também dos territórios, eles também têm que acabar. Porque, se eu não fosse corajosa do tempo que eu estou, eu não estaria hoje também defendendo o Gandarela, porque várias das nossas companheiras que levantaram junto comigo hoje não estão mais por esse tipo de violência que sofreram no início que a gente teve das nossas lutas dentro da nossa comunidade. Então, lutar por um lugar que é considerável e é um patrimônio que eu acho para a humanidade, não só para nós que estamos aqui agora nessa geração, mas outras que virão como nossos filhos ou o filho dos nossos filhos, é uma questão de humanidade. Então, nós precisamos ter uma política pública a qual não só o Gandarela, mas todos os outros tipos de enfrentamento que a gente tem com relação ao meio ambiente, que eles sejam ouvidos e discutidos de uma forma mais eficiente, de uma forma mais clara, com que as comunidades que não têm tanto conhecimento com relação que isso é importante tanto para nós quanto para as outras gerações vindoras, eles tenham a ciência e a noção disso também. E é por isso que eu agradeço a essa bancada e agradeço também ao Man, que deu a possibilidade de a gente ter também algumas outras pautas também ouvidas. e uma das nossas pautas que é que Barra Feliz não foi reconhecida pela Vale, os ribeirinhos não foram reconhecidos pela Vale para estar fazendo algum tipo de retorno. E Barra Feliz está num lugar onde, se o Rio tivesse encontrado o São João com o Conceição, Barra Feliz ia sumir um pedaço do mapa, porque onde a gente mora é o lugar mais baixo que viria tanto o Rio São João quanto o Rio Conceição. Então, ali ficou uma área do ribeirinho que não foi conhecida pela Vale. Então, a gente continua na luta tanto pela preservação e tanto pela vida dos moradores de Santa Bárbara, principalmente os que estão debaixo da barragem CDS 2, da barragem CDS 2, como eu e como outras pessoas também que não estão aqui, mas que eles veem representatividade em mim para poder trazer a fala deles e para poder trazer também o discurso deles em lugares onde a gente pode levar e pode debater e pode trazer um retorno positivo para essa comunidade que já sofreu tanto com essa exploração de ouro, que teve trinca, teve sirene e tem crianças lá no nosso território também com um processo de observação da saúde psicológica e os pais têm que arcar com essa responsabilidade porque a empresa até então ela não foi responsabilizada. Dando aí mais certeza para a gente que os poderes públicos quando acontecem qualquer tipo de situação como aconteceu com a Vale em Brumadinho e em Bento Rodrigues, os poderes públicos eles também têm uma parcialidade nesses crimes que aconteceram, porque eles liberam as licenças e depois deixam as comunidades salve-se quem puder no caso. A gente não tem nenhuma pessoa dentro do nosso território que tenha algum treinamento para poder se salvar. Então, se acontecer qualquer tipo de situação dentro da nossa comunidade Barra Feliz, que nós somos da área primária de autossalvamento, tem gente que é área zerária, vamos dizer assim, eu não sei qual o termo, porque ele não tem tempo de sair nem um minuto. Então, a gente poderia ter também essa técnica nessas pessoas lá dentro para estar se autossalvando, porque até então nem para fazer o autossalvamento de si próprio as pessoas têm dentro da comunidade Barra Feliz. E é só isso, eu agradeço hoje por poder estar aqui com vocês, multiplicando e estar aí também contribuindo com essa casa aqui nas relações que a gente tem entre empresa e comunidade. Obrigada, excelente fala, vivas mulheres que lutam e resistem à mineração. Luiz, último inscrito. Benção, Fran Giovanna. Já passou das 13h30? Pessoal, muito boa tarde. Bom dia, não é, gente? Boa tarde é só depois do almoço, como ninguém almoçou ainda, então vamos de bom dia. Cumprimentar a deputada Bela, companheira, sempre acolhendo nossas demandas, a pauta, saudar pela iniciativa de estar puxando essa audiência, saudar também de maneira especial o Vinícius e o André, deixar a nossa solidariedade e apoio enquanto man, a greve dos servidores federais do meio ambiente, uma pauta extremamente necessária e justa, como é que nós reestrutura e fortalece nossos órgãos ambientais. e dizer, Teca, Poliano, Paulo, todo mundo que trabalhou na organização da audiência junto com o mandato da Bela, acho que o acerto da mesa de hoje, quanto que foi qualificada todas as falas, e como que a gente sai daqui ainda mais convicto, mais fortalecido, com mais argumentos ainda, com mais robustez diante da necessidade de garantir essa vaguarda completa da integridade da Serra do Gandarela. sobre todos os aspectos levantados em termos geológicos, patrimoniais, da biodiversidade, toda a relevância que tem para a paisagem, potencial turístico, ambiental, colocado pelo Paulo, pela Gisela, pelo Flávio, acho que deixou evidente aqui para nós como que fortalece ainda mais a luta pela defesa do Serra do Gandarela. E aí, acho que especialmente na fala do Paulo, sempre tão didático, trazendo a relevância hídrica. E aí não só para a região metropolitana, 70% da água de BH depende da Serra do Gandarela, mas também da bacia do Rio Piracicaba. Se avança a mineração da Minapolo, junto com as outras, com MR, GSM e tantas outras ali circulando, Barão de Cocás fica sem água. Todo manancial ali depende do Rio São João, assim como boa parte das comunidades de Santa Bárbara. Então, essa necessidade também de resguardar aquela região como um território livre de mineração. E aí, como é que a gente avança na pauta? E aí, Oteca e companheiros e companheiras, eu acho que é retomar a proposta inicial do Parque Nacional da Serra do Gandarela. É inadmissível nós mantermos um par com toda essa relevância, mas o, como foi colocado, o filé, foi amputado, o coração, a parte mais relevante ali, importante para a conservação, os objetivos colocados na criação do parque sejam retirados para interesse da Vale e outras mineradoras. Então, essa deve ser uma pauta nossa, uma campanha de a gente ampliar o Parque Nacional da Serra do Gandarela. E aí também, como que a gente reforça os investimentos para o parque? É um absurdo, como o André colocou aqui, nós temos três servidores para zelar por um parque desse tamanho e com tamanha relevância. E aí, companheiros e companheiras, acho que essa é uma luta para nós, que não é fácil, nós estamos diante de um inimigo forte, entranhado aqui na Assembleia, com o governo do Estado, mas também nós temos a força, a capacidade aqui que foi colocada na audiência. Então, acho que não há motivo para pessimismo. Então, como que a gente se fortalece, essa articulação entre as diversas entidades para a gente seguir firme na luta rumo à vitória? Vamos que vamos! Viva a Serra do Gandarela! Fala, Cristina! Valeu, Luiz. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada. Viu, Bela? Agradecer a aula que a mesa deu. Todo mundo aqui vai sair daqui hoje defendendo o Gandarela com muito mais garra. Eu queria dizer o seguinte. Primeira coisa, gente, o mundo que não respeitava o caminho das águas, esse mundo acabou. Nós estamos num novo mundo. E o novo mundo, ele exige a mudança radical de tudo que nós fizemos até agora. Ou faz isso, ou nós vamos ser tratorados ou afogados pelas águas, porque o Rio Grande do Sul foi o exemplo disso. O Rio Grande do Sul é um estado que tem o tamanho de um país europeu. Se uma chuva daqui, ela cai na Europa, é um país que vai ser devastado. Então, e esse novo mundo chegou, gente, sem pedir licença, sem fazer lei, não tem legislação, não tem conhecimento científico, não tem nada. Ele está aí e quem quiser sobreviver vai ter, sim, que criar muita resiliência para essas mudanças climáticas que estão acontecendo. E não estão na nossa governabilidade. A RMBH é sitiada por barragens, então, se der uma chuva daquela do Rio Grande do Sul, nós vamos tudo, vamos pagar muito caro por isso. E uma nova mineração é mais uma bomba, é mais uma bomba para arrebentar na nossa cabeça a qualquer momento. Então, nem todo lugar que tem minério deve ser minerado. Então, é o caso da Serra do Gandarela. não é porque tem minério que nós vamos aumentar, ampliar a mineração naquele território, porque a água é mais importante do que a mineração. E eu só quero dizer, assim como nós somos muito insistentes, a luta, ela não pode parar, nós criamos um movimento recente, que é a região metropolitana pelo nosso ambiente e resistência ativa. O que é esse movimento? Ele está reunindo diversas cidades da região metropolitana, porque nós entendemos que é necessário articular todos os movimentos e todos os municípios, porque cada um aqui pontuou o que sofre no seu território. Então, é importante ter essa articulação, porque nós entendemos que esse é um ano eleitoral e a pauta climática e ambiental tem que ser centralidade no debate eleitoral desse ano. Nós não podemos passar batido, porque os candidatos estão fazendo as suas pré-campanhas como se esse problema não existisse. Então, o objetivo desse movimento é nos fortalecer e também pautar o debate eleitoral da região metropolitana com a realidade que está cada vez mais dolorosa mesmo, principalmente para os mais pobres. Está certo. Obrigada, Cristina. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa riquíssima audiência pública. Acho que a Cristina falou tudo e o Luiz também. A gente sai com gás, ainda mais gás, para lutar pela Serra do Gandarela, pelo nosso quadrilátero, o aquífero, pela importância dessa região para Belo Horizonte, para os rios, para toda a população que vive aqui no entorno. Nós temos uma série de requerimentos que foram anunciados ao longo dessa audiência pública e que serão aprovados na próxima reunião da Comissão de Meio Ambiente e vamos fazer uma mobilização permanente para acabar com a possibilidade de mineração na Serra do Gandarela. Vamos tentar uma audiência do movimento também com a ministra Marina Silva que chegou até a compartilhar nas suas redes sociais essa audiência pública que está atenta ao que está acontecendo aqui em Minas Gerais e nós vamos precisar muito dela para conseguir enfrentar esse gigante maldoso chamado Vale. Então, com essas palavras, eu agradeço a confiança, agradeço a parceria, chamo todo mundo para o próximo domingo que vai ter caminhada nas Cachoeiras, no Parque do Gandarela, reforço esse convite e seguimos firmes na luta. Viva a Serra do Gandarela! Queria sugerir também que a gente encerre a nossa audiência com uma foto lá junto à preguiça gigante. Vamos? Nossa convidada ilustre. Obrigada. 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 Obrigado.